Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Por estarmos tratando da CPI com relação a Brumadinho, hoje estávamos fazendo dois meses, 60 dias daquele crime, eu solicitaria um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Obrigado. Obrigado. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas da reunião anterior. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública de convidados, ouvir o superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais, o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o coordenador adjunto e o superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, integrantes da Força-Tarefa responsável pela investigação do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 21 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento de e-mail do Sr. Júlio César Silva, encaminhado pelo fale com as comissões, fazendo considerações acerca da instalação desta comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição desta comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados desta comissão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, Os deputados que eles subscrevem requerem a V. Exª nos termos regimentais ser enviado ofício à Defensoria Pública da União, com o objetivo de convidar o defensor público integrante da Força-Tarefa responsável pela investigação do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, para a reunião com convidados desta comissão. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se. Passa-se no final. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir o Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, o Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o Coordenador Adjunto e o Superintendente de Gestão de Desastres da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, o Comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e o Comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, integrantes da Força-Tarefa responsável pela investigação do rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Como os requerimentos foram de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu perguntaria aos nobres colegas pares desta comissão, se passando a palavra ao relator, nosso colega e relator da matéria, deputado André Quintão, para que faça a introdução em nome da comissão, se todos se sentiriam contemplados. Em seguida, os convidados e depois a fase das perguntas. Agradecendo a presença do deputado Bruno Engler, também conosco aqui na reunião. Pode ser assim? Então, com a palavra o nosso deputado André, que é então relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, para, em nome da CPI, fazer as suas considerações iniciais. E, se tiver, vamos começar... Está nessa? Está na ordem certa aqui já? Está numerando. Está numerando. Então, deputado André Quintão, com a palavra. Bem, boa tarde a todas, a todos. Agradecer a presença dos deputados, da deputada, dos convidados a esta CPI. Nós gostaríamos, nesse início, já tivemos um contato preliminar na reunião passada, e hoje nós teríamos algumas considerações, obviamente, nem todas necessariamente podendo, nesse momento, ser respondida ou apresentada pelos convidados, mas, para instruir os trabalhos da CPI, principalmente neste início, nós, buscando um alinhamento de informações com órgãos e instituições que estão presentes desde o início e até já em processo investigativo, levantamos aqui algumas questões. E eu vou tentar, por questão de tempo, senhor presidente, se me permitam, eu vou levantar de maneira genérica, para que, na exposição dos convidados, aqueles convidados que se sentirem em condição de fazer uma abordagem sobre o tema levantado, que, assim, o façam, caso isso esteja aí na alçada e já no nível de investigação ou conhecimento. Vou tentar fazer de forma sucinta. Primeiro, um bloco em relação ao plano de emergência, especificamente. Plano de ação, e aí muitos nessa fase, com certeza, com uma incidência de informações que, porventura, a Defesa Civil possa apresentar. Plano de ação de emergência da barragem B1 da Minha Córrego do Feijão, foi entregue pela Vale à Defesa Civil? Se foi, quando? Esse plano chegou a ser analisado? Foram solicitadas alterações nesse plano? O coordenador da Vale, do plano de ação e seu substituto, estavam no momento do rompimento, sobreviveram ao rompimento da barragem? Alguém da equipe de segurança da barragem sobreviveu? Isso, inclusive, poderá nos instruir para convites futuros aqui na CPI. O plano de ação de emergência contemplava a possibilidade de ocorrer o rompimento sucessivo de mais de uma barragem? Lembrando o episódio, a tragédia de Mariana, cujos rejeitos da barragem de Fundão solaparam a barragem de Santarém. A Defesa Civil acompanhou em algum momento a implementação do plano de ação de emergência? Em quais fases? Sobre as sirenes, a Defesa Civil ou algum outro órgão de investigação já teria informações sobre se as sirenes foram instaladas em quantidade de localização adequadas, em consonância com o previsto no plano de ação de emergência? Seu funcionamento e alcance na zona de alto salvamento foi verificado? A Defesa Civil ou outra instituição se deveria informar onde era localizada a sala de controle e acionamento das sirenes, na mina e córrego do Feijão, o sistema de acionamento das sirenes era automatizado? E aí uma série de questões relacionadas ao mecanismo das sirenes. A Defesa Civil saberia informar se os funcionários e a comunidade situada na zona de alto salvamento, potencialmente atingidos pela ruptura da barragem, conforme previsto no plano de ação de emergência da barragem, foram treinados para a adoção dos procedimentos necessários, em caso de ocorrência de situação de emergência? Se isso ocorreu quando houve acompanhamento, caso tenha ocorrido esse treinamento por parte da Defesa Civil? Em algum momento, nos dias ou meses que anteceder a ruptura, a Defesa Civil foi comunicada de algum problema nessa barragem, ou da possibilidade de desagregação ou liquefação da estrutura? Bem, nós precisamos, nesse caso, principalmente, saber, caso, evidente, as instituições tenham já essa informação, é sobre o conhecimento prévio ou não acerca desse plano de emergência, o sistema de monitoramento e emergência da barragem, questões relacionadas à existência de treinamento de fuga, e se a Vale vinha cumprindo as medidas de segurança, e se, nos dias ou meses que antecedeu o efetivo rompimento, se alguma normalidade foi comunicada aos órgãos devidos. Um outro foco de preocupação, aí, provavelmente, com as perícias, seja do Instituto de Criminalística ou da Polícia Federal, caso também tenhamos já esses dados técnicos, o período durante o qual a barragem funcionou como estrutura para receber resíduos e rejeitos do processo de beneficiamento do minério de ferro até a sua paralisação, dimensões da barragem B1 antes do rompimento, quantidade e dimensão de drenos e quantos estavam funcionando regularmente, volumes de rejeitos carreados para fora da barragem, de volume que ainda permanece dentro da estrutura após a ruptura, estimativa dos rejeitos carreados para fora da barragem, que permaneceu no vale entre a barragem e o rio para a Opeba, e a estimativa do que caiu dentro do rio, quantidade de pesômetros manuais instalados na barragem B1, quantidade de pesômetros automáticos também existentes, quantidade de cada modelo que estava inoperante, mapa de localização especificando modelos. Óbvio, talvez algumas informações serão encaminhadas posteriormente à CPI. Já é possível dizer como se deu a dinâmica do rompimento da barragem B1, houve liquefação dos rejeitos, havia entrada de água na barragem para alguma via, além da precipitação de água de chuva, é possível calcular a quantidade de água que entrava na barragem por mês ou por ano, e a quantidade que era retirada pelos drenos existentes e funcionantes, o que já foi apurado até o momento, em relação às causas do movimento, em relação aos equipamentos de medição interna da situação à barragem, e em relação às estruturas que deveriam manter a barragem sem excesso de líquidos, a perícia técnica teve acesso aos laudos e relatórios das auditorias técnicas de segurança, ou das revisões periódicas de segurança, relativas à estabilidade da barragem B1, foi encontrada alguma divergência nos últimos cinco anos? Esses laudos e relatórios contribuíram, de alguma forma, para a apuração das causas do rompimento? Um outro item. A Vale obteve, em dezembro de 2018, licença ambiental de operação da Copan para descomissionamento, barragem B1. Para obter essa licença de operação, foi apresentado pela Vale ao Copan, a Agência Nacional de Mineração, projeto de como seria feito esse descomissionamento, se as investigações já têm essas informações. A perícia técnica do Instituto de Criminalística teve acesso aos relatórios do Piesomers referentes aos meses que antecederam a ruptura da barragem B1? Se positivo, o que esses dados informam? Ajudam a esclarecer as causas do rompimento da barragem? A partir dos dados, elementos, relatórios e documentos aos quais a perícia técnica teve acesso, seria possível a A Vale prever que a estrutura da barragem B1 corria risco de ruptura? E com que antecedência seria possível prever esse rompimento? Portanto, nesse bloco, nós gostaríamos exatamente de saber sobre o fato em si, sobre a barragem, sobre as informações e atuação que a perícia técnica já tem, e saber também o papel das auditorias técnicas de segurança e se esse rompimento poderia ter sido evitado ou reduzido suas consequências a partir exatamente dessas informações coletadas. Nós temos, senhor presidente, uma série de outras questões a serem levantadas, mas talvez seria, a partir da apresentação dos convidados, o melhor caminho é essa apresentação inicial, um pouco para explicitar um foco nosso de preocupação em relação a esse encontro da CPI de hoje, obviamente, no caráter informativo que nós gostaríamos, do ponto de vista do alinhamento de informações e também do estágio de informação que cada instituição já tem a partir do seu processo de investigação e de acompanhamento da situação. Informações complementares serão objeto de requerimentos a serem aprovados, até porque o nível de detalhamento necessariamente poderá não constar da apresentação dos convidados. Mas este é apenas um roteiro bem preliminar, inicial, agradecendo mais uma vez aqui a presença de todos os convidados. Muito bem. Eu gostaria de nominar aqui os convidados que se fazem presentes. Coronel PM Alexandre Magno de Oliveira, diretor da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, representante, representando o coronel da Polícia Militar, Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Agradecendo a presença do coronel do Bombeiro Militar Anderson de Almeida, comandante do Primeiro Comando Operacional de Bombeiros, representando o coronel bombeiro militar Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do senhor Bruno Tasca Cabral, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Civil de Minas Gerais, representando o doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Do senhor Luiz Augusto Pessoa Nogueira, chefe da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal, representando o senhor Cairo Costa Duarte, superintendente da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Do tenente-coronel bombeiro militar Eduardo Ângelo Gomes da Silva, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do senhor Eduardo Vieira Figueiredo, Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Do senhor Luiz Otávio Braga Paulon, Delegado também da Polícia Civil de Minas Gerais. Agradecendo a presença de todos. Eu vou começar passando a palavra, a presença passará a palavra aos convidados, que disporão cada um de até 20 minutos para as suas explanações, e a partir daí, posteriormente, daremos início aos debates. Então passo primeiramente a palavra ao coronel da Polícia Militar Alexandre Magno de Oliveira, diretor da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. pedindo, solicitando que, se possível, que já, com as observações e as indagações do nosso colega relator desta CPI, deputado André Quintão, que, se possível, dentro dos 20 minutos, já traga algumas respostas aos questionamentos, aqueles que vierem, obviamente, ao seu acesso. Então, com a palavra, o coronel PM Alexandre Magno de Oliveira, por 20 minutos. Boa tarde a todos. Com a permissão de vossa excelência, a participação da Polícia Militar, especificamente nos fatos, ocorreu na medida que tomamos conhecimento do incidente, na verdade, do desastre ambiental, inicialmente por meio das chamadas do 190 que aportaram na nossa central telefônica. De imediato, a Polícia Militar enviou algumas guarnições no local para atestar dos fatos que, agora, eram apresentados na chamada do 190, mesmo porque, num momento como esse, havia muito desencontro de informações. Assim que os fatos foram confirmados, iniciou a instalação de uma sala de acompanhamento, ainda no prédio Alterosas, localizado na cidade administrativa, onde funciona, hoje, o Centro Integrado de Comunicações Operacionais. E, a partir de então, no que refere a essa Polícia Militar, ela foi enviando reforços para fazer frente às demandas que surgiam. A principal demanda que chegava para a Polícia Militar naquele instante era no sentido de orientar, assistir às vítimas, e, principalmente, fazer a contenção e o isolamento da área que havia sido inundada, especificamente na área de Dunbrake, lá no Córrego do Feijão, lá em Brumadinho. Com o passar do tempo, a operação, ela tomou uma outra envergadura, exigindo, requerendo, mais recursos no que refere-se a viaturas, no que refere-se a efetivo, e cabia à diretoria na qual eu comando fazer esse aporte de recursos. Então, foram mobilizados para fazer frente a essas demandas recursos de unidades da região metropolitana, seja viatura, seja efetivo, para, literalmente, ajudar a otimizar o policiamento do entorno, assim como o restante do município. Na medida que foi evoluindo a operação, e aí não havia mais essa necessidade daquele recurso, especialmente depois dos 30 dias, foi havendo um escalonamento no sentido de retirar gradualmente esses recursos, no caso, as viaturas, os efetivos, mas, mesmo assim, o tempo todo fazendo alinhamento com os demais órgãos que participavam dessa operação naquela localidade. Especificamente, naquele evento, foram registrados 483 boletins de ocorrência que têm alguma correlação com o evento, seja furto, seja um clamor, uma pessoa em atitude suspeita, mas isso tudo foi registrado dentro do período de 25 de janeiro, que foi a data do fato, até o período que nós estamos contabilizando, que é o dia 22 de março. Para fazer frente a essa situação e, principalmente, manter as pessoas informadas e, para minimizar a sensação de insegurança, o medo do crime, foram realizadas pontualmente algumas ações, totalizando 294 operações da Polícia Militar naquela localidade, onde realizamos blitz, visita de pós-atendimento, visita para orientar as pessoas, reuniões comunitárias, no sentido de realmente tranquilizar as pessoas do município, que naquele momento estavam muito consternadas e comovidas pelo desastre ambiental que havia ocorrido. Além desse policiamento geral, nós também desenvolvemos naquela localidade outros tipos de policiamento para fazer frente à demanda. Por exemplo, policiamento ambiental no entorno, na área rural daquela localidade, também foram desenvolvidas ações para prevenir e para evitar arrombamentos, assaltos nas rodovias por medo do policiamento rodoviário e também as aeronaves, as aeronaves da Polícia Militar, elas atuaram em várias operações, em várias missões aéreas, dando apoio e suporte aos demais órgãos que lá estavam presentes. Em síntese, essas foram as principais operações e ações da Polícia Militar neste evento. Muito bem, agradecendo a participação do Coronel PM, Alexandre Magno de Oliveira, agradecendo mais uma vez pela presença. Eu passo agora a palavra, então, ao Coronel Bombeiro Militar Anderson de Almeida, comandante do Primeiro Comando Operacional de Bombeiros, representando o Coronel Bombeiro Militar Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Uma boa tarde para todas as senhoras e senhores. Satisfação estar aqui representando o nosso Corpo de Bombeiros, representando o nosso comando, o Coronel Anderson de Almeida, comandante do Primeiro Comando Operacional. Estamos envolvidos na operação desde o primeiro dia, considerando que a área é a área sobre a jurisdição do Primeiro Comando Operacional. da nossa equipe. Eu fui o primeiro oficial superior para chegar no local, depois foram chegando os demais militares para somar a operação dentro daquela nossa necessidade. Hoje, nós ainda estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando na operação. Nós já estamos com cerca de 1.800 bombeiros militares que já passaram pela operação até o momento. Isso, além do efetivo das outras forças que já nos ajudaram e continuam ajudando. Dentro de toda uma questão de pleito não só de segurança física, mas de segurança biológica, a nossa área de saúde tem nos dado toda orientação e limitação de quantidade de dias que os bombeiros militares podem ficar expostos àquele tipo de rejeito de minério. Então, dentro dessa limitação, nós estamos fazendo todo o nosso revezamento com nossos militares. O primeiro dia, nós começamos a operação com a média de 121 militares no primeiro dia, na sexta-feira, depois de 13 horas. Isso aumentou para 200, aumentou para 330, ficamos a média toda na primeira fase, a fase reativa, com a média de 330 bombeiros no local. Na segunda fase, que foi a fase mais de... a fase reativa foi aquela fase onde nós ainda conseguimos localizar, tinha mais facilidade de localizar os corpos, vamos dizer, a olho nu, com as nossas próprias vistas, com os próprios helicópteros. E, através ali, do manejo, do rastejo, do envolvimento do bombeiro militar no cenário. Quando isso começou a dificultar, essas vítimas começaram a ter maior dificuldade de, vamos dizer assim, aparecerem sobre a superfície, tem que ser devolvida uma nova estratégia que nós chamamos de segunda fase. E, nessa segunda fase, nós entramos, além dos nossos bombeiros, material de busca, com algum tipo já de material de escavação, e também os cachorros, que nos ajudaram bastante, os cães, que estão sendo uma das principais ferramentas que nós utilizamos no local. E, hoje, devido ao cenário que nós nos encontramos, o local bastante já sedimentado, nós estamos trabalhando com a terceira fase, que é a entrada de maquinário pesado junto com os cães. O local já está bastante sedimentado, já não está tão liquefeito como nos dias, 60 dias anteriores, então, essa busca, ela precisa, ela é necessária que seja feita utilizando maquinários pesados, tratores, escavadeiras, escavadeiras. E nós vamos com os bombeiros e com os cães acompanhando toda essa busca, porque os cães, eles nos indicam qualquer tipo de cheiro que possa dar ali de algum, digo, indício de corpo ou de segmento. E, graças a esses animais, nessa terceira fase, a gente não tem passado nenhum dia sem achar um corpo ou segmento corpóreo, graças à ação desses cães nessa fase. Certamente, sem a participação desse, eu estou ressaltando aqui a questão dos animais, porque, certamente, sem esse tipo de ferramenta, a gente não teria como obter o êxodo que nós estamos obtendo. Êxodo, que a gente pode dizer que nós já chegamos a mais de 70% dos corpos que foram considerados desaparecidos, eles já foram localizados, identificados. Fora os segmentos corpóreos que ainda se encontram junto à polícia civil, que está fazendo todo o trabalho de DNA, perito, um trabalho, o senhor delegado depois irá nos explicar, um trabalho mais demorado, mas nós já estamos com mais de 70% das pessoas que foram consideradas desaparecidas localizadas. Isso nós estamos falando na maior operação de busca e salvamento do Brasil. Maior operação de busca e salvamento do Brasil interagências. Porque eu estou falando aqui de efetivo de cor de bombeiros, sem falar do efetivo da Polícia Militar que nos apoiou desde o primeiro dia, da Polícia Civil que esteve lá presente também desde o primeiro dia, do Ministério Público, dos senhores deputados, o senhor deputado Noronha esteve lá nos apoiando no resgate dos animais. Todos esses elementos, todas essas pessoas somando geraram o sucesso que a operação está gerando até hoje. Se a gente não tivesse todo esse suporte, todo esse apoio, certamente o cor de bombeiros seria mais dificuldade. Então, nesse momento, eu gostaria, inclusive, de agradecer a todas essas pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando. A nossa intenção é, porque já estão nos perguntando quando a operação termina. Pelo Código de Bombeiros, a operação só tem duas chances de terminar. Quando acharmos todos os corpos ou quando os corpos ou os segmentos corpóreos estiverem no estado de decomposição tal que não seja mais possível a sua identificação. Não seja mais possível a identificação se é um rejeito, se é um corpo e tal. Então, o corpo de bombeiros vai permanecer o tempo que for necessário e, mais uma vez, eu ressalto que só existem duas possibilidades para a gente sair do local. Uma delas é acharmos os 30% que estão faltando, completarmos os 30%, e outra é que os segmentos que comporam sejam mais possíveis de identificação. É importante ressaltar que o bombeiro foi o primeiro a chegar e vai ser o último a sair. Estamos ali presentes porque além de todo o trabalho de resgate que o corpo de bombeiros realiza e realizou, nós entendemos que é muito importante o trabalho humanitário de poder dar para aquelas famílias a condição de dignidade, de poder fazer um enterro, de poder saber que o seu ente querido foi localizado e conseguiu fazer aquele enterro com toda a dignidade que todos merecemos. Por isso mesmo que o corpo de bombeiros continua presente com a média de 130 homens, mais os cães, com apoio ainda de outros estados, e estamos permanecendo, fazendo revezamento semanualmente até a gente conseguir chegar nessa meta que nós colocamos. Agradecemos muito aqui a todos e continuamos contando com o apoio de todos os senhores, que se não é o suporte de todos os senhores aqui, essa operação com certeza não teria esse sucesso. Muito obrigado a todos. Agradecendo a participação do coronel bombeiro militar Anderson de Almeida, comandante do primeiro comando operacional dos bombeiros, eu passo agora a palavra ao senhor Luiz Augusto Pessoa Nogueira, chefe da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal. Agradecendo já também pela presença, o senhor disporá de até 20 minutos para as suas considerações iniciais. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite aqui, porque é sempre importante a gente prestar contas do que a gente tem feito durante todo esse período, e isso é uma oportunidade que a gente tem. E também porque acho importante estar participando de um foro que reúne todas as instituições, e onde as instituições podem também mutuamente trocar informações, não que isso já não esteja acontecendo, mas é mais uma oportunidade. Dito isso, eu agradeço aos deputados em nome do presidente da comissão, deputado Gustavo. Bom, antes de mais nada, gostaria só de fazer um comentário que essa posição que a gente fica aqui em relação a vocês é um pouco incômoda, pelo menos para mim, parece que eu estou sendo aqui inquirido e tal, não sei se tem como alterar essa configuração algum dia, porque eu já participei de outras audiências, mas pelo menos é de frente, assim, não sei, eu me senti... Mas é um detalhe. Vamos lá, aos pontos que eu gostaria de abordar aqui com os senhores. Bom, em primeiro lugar, os senhores devem ter o conhecimento que existem duas investigações em andamento que correm paralelamente. Uma no âmbito federal, que é o inquérito que eu presido, a inquérito policial número 62, de 2019, e outra no âmbito estadual, que é um procedimento investigatório criminal do Ministério Público com a Polícia Civil, eles têm até uma força-tarefa que foi criada institucionalmente para isso, e, de certa maneira, isso acaba gerando, vamos dizer assim, alguns retrabalhos, porque não há, como nenhuma das instituições das respectivas esferas, se recusar ou se abdicar da sua investigação, porque é uma obrigação legal e, até hoje, nós não temos definição de competência para isso. Obviamente, quando eu falo de retrabalhos, a gente tem mantido uma ótima relação e tudo, tentando estar sempre um sabendo o que o outro está fazendo e trocando essas informações, mas, infelizmente, ainda não há essa definição, então existem essas duas investigações. Bom, falando já em relação ao inquérito, um problema que eu vejo aqui é que, primeiro, vocês abordaram o deputado André Quintão. André Quintão. O senhor fez muitos questionamentos técnico-periciais, que, assim, dentro da minha parco, conhecimento pericial, eu, às vezes, não tenho essa capacidade de responder. gostaria até que o senhor me encaminhasse isso por escrito, mas tem um outro problema, que é a questão que muitas das informações, elas foram obtidas judicialmente. Então, eu já sugeri aos senhores que protocolasse um pedido para que a gente encaminhasse a justiça, para que os senhores obtivessem acesso a todas as informações sem nenhum tipo de... para não gerar questionamentos futuros, etc. Eu sei que a CPI também tem poderes de investigação, próprios até de um juiz e tudo, mas são instâncias diferentes, poderes diferentes, eu acho que seria mais prudente. Falando em inquérito especificamente, eu, no sábado, eu tive notícia do rompimento na sexta-feira, que foi o dia do rompimento, e já no sábado de manhã, eu já fui... Na parte da tarde, a gente ficou em uma discussão da questão de competência, instaurar, instaurar, e no sábado de manhã, eu resolvi, vou instaurar, independente da questão de competência, isso aí a gente discute depois. E, a partir de então, a gente trabalhou diuturnamente nessa investigação. Eu tenho algumas outras investigações também importantes, mas resolvido a prioridade para essa, então, acabam que os esforços e todos os recursos que a gente tem foram muito direcionados para essa investigação. E, obviamente, que no início a gente consegue obter, por uma questão até meio óbvia, comove muito, muito. Então, a gente obteve disponibilização de diversos setores da própria Polícia Federal e todo mundo mandando recursos para a gente, não só humanos, mas materiais e tudo. Agora já começou a aliar um pouquinho esses recursos, mas os trabalhos, assim, como ele foi feito muito intenso, muita dedicação, a gente conseguiu adiantar bastante. Então, eu já, até a imprensa já noticiou isso aí, a nossa investigação ela foi instaurada para apurar crimes de falso, que seria a elaboração da declaração de condição de estabilidade da barragem B1 em Brumadinho com falsidade ideológica, e o uso de documento falso pela Vale, que apresentou esse documento junto aos órgãos de fiscalização e controle, além dos crimes ambientais, que são diversos, e dos crimes de homicídio. Nesse momento, a questão dos crimes de falso, a apuração já está bastante evoluída, bastante adiantada. Então, por uma questão estratégica, eu resolvi desmembrar essa investigação e devo encerrar, eu pretendo encerrar o inquérito na parte dos crimes de falso, mais tardar, início de abril. Então, assim, a gente já tem um laço probatório muito bom, e com comprovação de autoria, de materialidade e circunstâncias que nos permitem desmembrar e relatar nessa, encerrar o inquérito nessa primeira parte. Bom, agora, a questão, para mim, mais importante, pelo menos no meu entendimento, se eu estiver enganado, os senhores me corrijam, que a CPI vai tratar, não é nem do crime em si ou de apurar, é do sistema, se eu não estou enganado. porque, assim, eu vi muitas falhas no sistema, não só desde o momento do licenciamento, até na questão da auditoria externa, das recomendações que a auditoria faz, e aí o atestado de estabilidade, então, da formação do COPAN, para mim, tem problemas. Uma coisa que eu defendo, e vou defender, eu já sei que eu vou ser convidado também para a CPI do Senado e a CPI da Câmara que está para ser instalada também, já tem informações de colegas, deputados, que vão me convidar. Isso eu vou defender que as barragens de rejeitos minerais não drenadas, ou seja, fluidos, elas não deveriam existir. Essa é a minha opinião do conhecimento que eu adquiri nesses últimos dois meses. Claro que, vamos dizer, aquele cursinho valita, mas eu passei a entender bastante do assunto dentro das minhas limitações, porque eu me dediquei, me debrucei sobre o assunto, e, na minha forma de entender, elas são todas perigosas. São todas, elas têm um risco de rompimento. É claro que a barragem, a montante, já aumenta a montante, ela é, vamos dizer assim, a mais insegura, mas a ajusante também é insegura, e a de linha de centro também é insegura. Essa é a minha opinião de tudo que eu pude obter de informações, e acho que a gente deveria, então, tomar bastante cuidado com essas barragens. Então, se os senhores quiserem, eu posso dar opinião em relação a todas essas questões que eu acho que são importantes para a CPI, que é todo o processo, desde o licenciamento, até da auditoria externa, até das recomendações, da declaração de estabilidade, de quem que vai fazer aquelas... Porque existem diversas... Toda vez que uma auditoria termina o trabalho dela, ela faz diversas recomendações, e qual a empresa que vai fazer aquilo. Então, são uma série de conflitos de interesse que geram, porque é muito dinheiro, tudo é muito caro. E o Estado fica muito de fora disso aí. Ele é só... Porque o Estado, vamos dizer assim, ele é sempre informado, claro, mas sempre por aquelas pessoas que estão se fiscalizando, se autofiscalizando. O Estado apresenta uma documentação, ele recebe uma documentação formal. E, opa, está certinho aqui, a formalidade está cumprida, está ok. Então, são coisas que eu acho que podem ser melhoradas e que não demandam tantos investimentos, mas sim uma mudança de paradigma. Então, são as palavras que eu gostaria de falar para os senhores. Obrigado, agradecendo ao delegado, chefe da Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Federal, doutor Luiz Augusto Pessoa Nogueira, apenas, primeiro, uma observação. Essa questão da colocação aqui, ela é... Ela sempre foi assim, esses plenarinhos, nós temos, acho que quatro, cinco plenarinhos aqui, onde acontecem as comissões, por questão de segurança, acharam por bem, nós fazemos as nossas reuniões aqui, mas, em absoluto, quando estivermos aqui para inquirir, ou ouvir testemunhas ou até mesmo investigados, nós faremos questão de falar que estão sendo ouvidos como testemunhas ou investigados, porque, obviamente, não é o caso do senhor. E só para deixar claro aqui, que eu não entendi quando, no início, o senhor coloca a questão para nós termos acesso aos inquéritos da Polícia Federal. Qual a sugestão que o senhor faz? para que os senhores peçam para a gente, ou pode até ser diretamente, através da Procuradoria da Assembleia, pedir ao juiz competente, no caso, é a juíza, a doutora Raquel, na Justiça Federal, a compartilhamento das provas, porque tem algumas provas que elas foram obtidas através de autorização judicial, o mandato de buscas, a seta... Qual vara? Se eu não me engano, é a nona vara. Ok. Mas aí, ou então, se quiser, pode fazer o encaminhamento para mim, e eu já remeto a doutora. É, porque nós fizemos, se não me engano, na última quinta-feira, a assessoria me correu, se eu estiver errado, nós emitimos os requerimentos, o ofício, inclusive ao senhor Cairo Costa, do Arte, nosso superintendente da Polícia Federal, para que ele nos passasse cópia dos inquéritos, enfim, de tudo. Eu não recebi ainda. É, isso saiu daqui já na quinta-feira. Bem provável que esteja, então, na mão dele, ele esteja... Já deve ter encaminhado para me entregar. É, provável que sim. Mas nós vamos nos certificar, nós vamos nos certificar de que isso... Não, eu mesmo posso provocar a juíza, não tem problema. Se eu receber essa provocação dos senhores, eu posso provocar a juíza nesse sentido. Eu vou pedir, inclusive, a nossa assessoria que trate de achar onde está, onde é que isso está, para a gente agilizar isso aí. Não, é que o deputado Oraldino está pedindo para a gente confirmar aqui que os inquéritos, aquilo que chegar de informações sigilosas, nós já temos todo um aparato, um procedimento aprovado na primeira reunião aqui da casa, só terão acesso os deputados da comissão, os nossos assessores diretos aqui da comissão parlamentar, inclusive, ao final, nos ajudarem, que vão nos ajudar na elaboração do relatório final, ao nosso relator. Agora... Eu posso só fazer... É porque eu esqueci, eu acabei de ver um pouco a licença de falar. Por favor. Ainda estou dentro dos índices. Está, não, tem muito tempo. Por conta da... Quando eu disse que eu não acho que toda a barragem que os sejeitos não são drenados, elas têm um risco... Obviamente, toda a construção tem um risco inerente, intrínseco à construção. Não existe ninguém que pode falar que esse prédio nunca vai cair, que a Assembleia... Isso é uma regra básica da engenharia civil. Mas o fenômeno da liquefação, ele ainda é muito desconhecido. Pelos engenheiros, pelos engenheiros civis, pelos engenheiros de Minas. Então, como todas essas barragens estão sujeitas a esse fenômeno, por mais que cuidados sejam tomados, ele ainda é muito desconhecido. E mundialmente, não é só no Brasil. Então, esse, para mim, é o grande problema dessas barragens. Qualquer uma delas está sujeita à liquefação e aí a pressão na estrutura é muito forte e a estrutura não aguenta. Não aguenta. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu vou passar agora a palavra ao senhor Bruno Tasca Cabral, que é o chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente e da Polícia Civil de Minas Gerais, também, que disporá inicialmente de 20 minutos para as suas considerações. Quero saudar o presidente dessa CPI, deputado Gustavo Aladares, por meio do qual cumprimento os demais deputados que aqui se fazem presentes, os colegas convidados, coronel Alexandre, coronel Almeida, tenente coronel Ângelo, deputado Bruno Engler, meus colegas de trabalho, doutor Eduardo, doutor Luiz, e o doutor Luiz da Polícia Federal. Quero inicialmente dizer, pegando aqui o gancho da fala do doutor Luiz, que, em que pese não ter sido discutido e decidido ainda a questão da competência jurisdicional, se no âmbito federal ou estadual, desde o primeiro momento, a nossa primeira preocupação foi no sentido de fazer uma boa coleta de provas. Lá na frente, o que for ser decidido, se é da competência da Justiça Estadual, ou da Justiça Federal, o importante é que a prova foi bem coletada. Então, essa foi a nossa primeira preocupação. Caso se decida pela Justiça Federal, tudo que foi produzido no âmbito estadual será remetido para a esfera federal e vice-versa. Então, assim, não é uma coisa que me incomoda tanto. O que me incomoda, desde o início, era a boa produção de provas e isso foi feito. E aí, tomando aqui como ponto de partida a atuação da Polícia Civil, eu já tive a oportunidade de ter estado aqui na Assembleia Legislativa há pouco tempo para tratar sobre o caso de Bruno Madin na Comissão de Segurança. O deputado Sargento Rodrigues presidia a audiência pública naquela ocasião. Fica aqui uma saudação especial também. Então, deputado tão parceiro da Polícia Civil, assim como o deputado Noraldino, defensor da bandeira da fauna, do meio ambiente, muito nos ajuda lá. E a nossa atuação da Polícia Civil, naquela oportunidade, eu tive, foi um momento muito oportuno, porque todos os setores da Polícia Civil se fizeram presentes. E foi uma forma de mostrar para a população como é importante a atuação da Polícia Civil. Seja desde o primeiro momento no apoio ao corpo de bombeiras, a polícia militar, o nosso corpo aéreo já foi acionado no nosso hangar, dando um apoio no resgate junto ao corpo de bombeiros, na identificação dos corpos pelo nosso Instituto de Identificação, no reconhecimento dos corpos também que foi feito pelo IML, os laudos já começaram a chegar para a gente, e a nossa atividade princípua que é a investigação. E desde o primeiro dia, duas equipes da Polícia Civil já foram deslocadas para o evento. Duas equipes presididas pelos dois delegados de polícia, doutor Luiz e doutor Eduardo, no sentido de, já ali no primeiro momento, já faziam uma primeira análise, coleta de provas, algumas entrevistas, e que foram relevantíssimas para a nossa investigação. E uma decisão que foi muito acertada do chefe de polícia, doutor Wagner Pinto, com o procurador-geral de Justiça, doutor Toné, foi a criação da força-tarefa. E isso para poder evitar, pelo menos no âmbito estadual, a questão do retrabalho, como disse o doutor Luiz mais cedo, mas isso foi corrigido aqui no âmbito estadual, porque não seria nada produtivo a questão da revitimização, duas vítimas sendo ouvidas em lugares diferentes, o retrabalho. Então, foi criada a força-tarefa, e desde o primeiro momento, tudo que foi produzido no âmbito do nosso inquérito, no âmbito do PIC instaurado pelo Ministério Público, em atuação conjunta da força-tarefa, todas as provas foram produzidas em conjunto. E aí, o que eu posso trazer até o momento, de dados estatísticos da nossa investigação, nós temos o seguinte, nós já realizamos cerca de 60 oitivas, dentre investigados, vítimas sobreviventes e familiares de vítimas que faleceram. Requisições para a perícia foram feitas, constatação de dano contra a flora, contra a fauna, diversas modalidades de poluição, poluição hídrica que houve, constatação das causas do rompimento da barragem B1, lá do complexo, e aí, as perguntas que o deputado fez, que giram em torno da perícia, nós também temos esses questionamentos, a gente está acompanhando passo a passo da perícia, para saber como está a evolução disso, e a perícia já está bem avançada também, ainda não tem conclusão, a gente está também muito interessado em saber a resposta a essas perguntas, mas questionamentos já foram feitas, as requisições já foram feitas à nossa perícia, que em breve vai dar uma resposta, e com certeza haverá o compartilhamento das provas, conforme o doutor Luiz disse aqui, fica aqui também uma sugestão, então logo eu recebo esse ofício, já posso fazer um encaminhamento ao juiz, para poder ficar tudo redondo, para que a CPI tenha acesso a tudo o que foi produzido, exame de corpo de delito nas vítimas sobreviventes foram feitas, nas vítimas também encontradas lá na lama, o IML já começou a encaminhar os laudos que já chegaram para a gente, já fizemos 72 ofícios requisitos, documentação necessária para poder subsidiar a nossa perícia, então já tudo já foi encaminhado, tudo já foi entregue para a perícia, cumprimento de 21 mandatos de prisão temporária, expedidos pelo Poder Judiciário, enfim, para dois meses de investigação, muita coisa já foi produzida, a Polícia Civil tem todo interesse em contribuir com essa CPI, e tudo que foi produzido será compartilhado com a CPI, porque todos nós esperamos um bom desfecho para um caso tão grave que vivenciou a cidade Brumadinho e a população do nosso Estado. Então, estamos à disposição. Ah, só o doutor Luiz está me recordando aqui, essa semana a Força Tarefa já pediu uma recomendação aos investigados que tiveram prisões decretadas em algum momento para que entregassem os passaportes, todos já entregaram, a nossa preocupação, a preocupação ali de uma medida cautelar para poder evitar uma fuga, sair do país, então os passaportes já se encontram com a Polícia Civil, e estamos à disposição dessa CPI. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Bruno Tasca Cabral, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. Até como sugestão, até colhendo a sugestão dos senhores, tanto do delegado da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, nós vamos agora já produzir os ofícios aqui e protocolarmos com os senhores de uma vez para a gente agilizar isso. porque nós vamos mudar um pouco o rito aqui, as comissões têm como praxe mandar por AR. Isso vai demorar muito, deve chegar no protocolo geral lá até chegar na mão dos senhores e nós precisamos de uma certa agilidade também. Então, nós o faremos aqui e aí vocês dão, se possível, uma solicitação que fazemos aqui para que deem prosseguimento disso rapidamente para a gente ter acesso a isso com rapidez também. porque a nossa ideia foi fazermos uma primeira etapa da Comissão Parlamentar de Inquérito ouvindo os senhores representantes que estão atuando na Força Tarefa para nos tomarmos pé de como é que estão as investigações e a partir daí também passarmos a ouvir testemunhas, investigados e por aí afora. Então, quanto antes a gente conseguir receber, melhor para os nossos trabalhos e para de todos nós, porque nós queremos também, eu tenho falado de forma muito clara, a gente quer colaborar, se pudermos colaborar com você para chegarmos aos culpados, se houverem culpados e as sugestões de punição, obviamente, aos órgãos competentes, mas a CPI quer ser colaboradora da Força Tarefa nesse trabalho, está bem? Então, faremos isso agora ao final da reunião pessoalmente, ok? Eu vou passar a palavra ao Tenente Coronel Bombeiro Militar Eduardo Ângelo Gomes da Silva também, para ver se tem alguma consideração a fazer e em seguida aos nossos dois delegados também da Polícia Civil que estão conosco aqui hoje agradecendo mais uma vez a presença. deputado Gustavo Aladares, presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente, deputado André Quintão, relator, deputada Beatriz Serqueira, deputado Neural Dino, deputado Cássio, deputado Bruno, é sempre uma satisfação retornar a essa casa. Eu acho que todas as considerações feitas em relação ao Corpo de Bombeiros já foram devidamente apresentadas pelo comandante do incidente e eu me deixo à disposição como chefe de operações em campo para apresentar aos senhores qualquer questionamento que haja sobre os trabalhos de busca, resgate e recuperação que estão sendo desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. É sempre bom a gente colocar. Foi nosso colega de trabalho aqui na casa, Tenente-Coronel Eduardo Ângelo da Silva Gomes, agradecendo mais uma vez pela participação, pela presença. Eu vou passar a palavra aos dois delegados também que se fazem presentes. Se quiserem fazer alguma observação, ao doutor Eduardo Vieira Figueiredo e ao doutor Luiz Otávio Braga Paulão. Se quiserem fazer alguma... Muito bem. Fala só no microfone, por favor. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que se fazem presentes. Bom, acho que o doutor Bruno Tasco ele teceu todas as explanações necessárias, pelo menos inicialmente e da mesma forma que o Tenente-Coronel Ângelo colocou. Também eu me coloco à disposição, acredito que o doutor Luiz é da mesma forma, não é, doutor? E para eventuais questionamentos. Eu só gostaria, excelência, de pedir a gentileza, porque eu até comentei com o deputado Sargento Rodrigues que eu tenho uma reunião agora inadiável e o doutor Luiz, assim, ele está na mesma situação como eu como presidente do inquérito. Então, não vai faltar informações à minha ausência. Então, eu gostaria de pedir escusa aqui para poder me comparecer. Por favor, sem nenhum problema. Muito obrigado. Obrigado pela presença aí. Obrigado. Eu vou, então, passar agora a palavra aos deputados, começando pelo nosso vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Sargento Rodrigues, para os seus questionamentos. Depois, os demais deputados. Aqueles que quiserem se inscrever, só solicitarem a presidência, eu passarei a palavra. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar todos os nossos convidados e, de forma objetiva, presidente, trazer aqui algumas, eu diria, anotações importantíssimas que foram trazidas aqui durante a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, a qual nós antecipamos um pouco o trabalho. O doutor Bruno Tasca participou também, os nossos delegados, o comandante-geral do Bombeiro, o coronel Sedeck, e as palavras da doutora Marta Larcha, promotora de justiça, que compõe a força-tarefa. Ela trouxe aqui, presidente, inclusive, estou com as notas taquigráficas da audiência pública, ela disse o seguinte, Ficou muito claro para nós que a Vale assumiu o risco do rompimento da barragem, porque os custos que estimou, inclusive, em estudos internos aos quais tivemos acesso, é muito inferior ao custo da paralisação das atividades econômicas. Quem trouxe essas informações foi a doutora Marta Larcha, que participa hoje, junto com a Polícia Civil, da Força-Tarefa. Para os senhores terem uma ideia, em 2018, o lucro da Vale foi da ordem de R$ 39 bilhões. No terceiro trimestre de 2018, o lucro beirou R$ 9 bilhões. E, pelas estimativas que fez, teria um custo de idealização inferior a R$ 6 bilhões, R$ 7 bilhões. Ou seja, aí ela continua na fala, no entanto, não posso afirmar categoricamente se essa conta que a Vale fez está correta. Encaminhamos isso ao nosso departamento para que eles aferissem a credibilidade desse estudo interno. A verdade é que ela contratou consultorias que fizeram análise de risco em vários cenários. Por exemplo, o cenário do rompimento à noite sem o acionamento do alarme. O cenário do rompimento durante um dia chuvoso. Ou seja, ela estudou vários cenários e todos eles ficavam mais baratos que a paralisação das atividades da Vale. Continua, e eu ainda fiz questão de perguntar, como presidente da comissão, doutora Marta, esse cenário que a senhora está colocando, e ela pediu essas consultorias, seria, inclusive, um cenário de mortes de vidas humanas, com as denizações? Resposta. Com mortes. Foram computados até os veículos dos moradores do entorno. Eles tinham levantamento de tudo. O que a gente percebe aqui, especialmente, minha colocação vai aos nossos delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil, que a gente, é uma das grandes preocupações que nós temos aqui na CPI, porque a todo momento a gente consegue, e como operador do direito, entender que cada vez fica mais claro o chamado dólar eventual em relação a essa questão da participação da Vale. Eu, na verdade, presidente, eu fiz aqui, eu fiz essa leitura da fala da doutora Marta Larcha, que foi feita em uma audiência pública da comissão, portanto, com documentos oficiais, que certamente também ajudarão a própria CPI, já nessas primeiras informações, é para dizer dessa grande preocupação que, como autor da CPI e vice-presidente da CPI, nós temos, e de forma muito especial este vice-presidente, de ter acesso imediatamente a esses estudos, que, segundo o consta, já estão na mão da força-tarefa. Esses estudos, esses laudos, essas auditorias externas aqui trazidas pelo nosso delegado da Polícia Federal, o doutor Luiz Augusto, para que o mais rápido possível chegue até nós, para que, uma vez conhecendo esses estudos, esses laudos, auditorias externas, a gente também possa formar não só uma certa convicção sobre o que nós estamos apurando, mas também para poder caminhar nos demais depoimentos. Um dos requerimentos que serão votados aqui, já na outra fase da comissão, nos trabalhos, na data de hoje, será, inclusive, convocar os membros do COPAN. O senhor lembrou aqui muito bem, o senhor teve essa, manifestou essa preocupação. Nós queremos saber como é que se dá essa dinâmica, como essas pessoas estão votando e, obviamente, conhecer também, nós temos aqui denúncias que foram levadas a efeito no jornal O Tempo, que foram feitas reuniões no final de 2014, dentro da SEMAD, entre servidores da SEMAD, com a presença do secretário do Meio Ambiente, o senhor Germano, onde servidores, onde funcionários da Vale estavam lá fazendo tratativas de qual forma seria melhor uma flexibilização da legislação. Então, a matéria está publicada pelo jornal O Tempo e eu vou até pedir a assessoria que busca esses jornais, porque isso que nos levou, inclusive, a apresentar um requerimento para a convocação do senhor Germano, o secretário do Meio Ambiente, para que ele possa explicar como que essa reunião aconteceu no governo no final de 2014, mas que essas tratativas só foram colocadas em prática em 2017. mas a promiscuidade da secretaria, de um órgão de governo que detém o poder de conceder licenças ambientais em várias fases que eles queriam, na verdade, os servidores da Vale estavam mostrando o caminho de como simplificar aquelas licenças e que mais tarde essas providências foram tomadas em 2017. então isso é muito grave, então nós precisamos conhecer e essas informações, muitas delas, depoimentos que já foram tomados pelos senhores da Polícia Civil e da Polícia Federal e aqui já colocado pelo presidente, eu vou fazer questão de novamente colocar, nós, antes de iniciarmos o trabalho efetivamente, nós fizemos aqui um conjunto de procedimentos internos da Comissão Parlamentar de Inquieta, da restrição ao acesso a esses documentos, do nível de sigilos de cada documento que estarão chegando ao conhecimento dos membros da CPI, quais são os assessores que estão ligados diretamente que podem ter acesso, aqueles que não podem terão que passar pelo crivo do presidente da CPI. Então, todos esses cuidados com o sigilo dos documentos já foram tomados por nós com devidas reuniões aqui internas com a consultoria para zelar pela não publicidade dos documentos. E é óbvio, eu que vim da área policial, a gente sabe que determinados documentos não podem ter sua publicidade feita antes sob pena ou de invalidar, ou de inviabilizar, ou talvez de inviabilizar um próprio interrogatório que vai ser feito e que está com carta na manga de quem está investigando. Então, a gente tem conhecimento disso, a gente tem essa tranquilidade, esse zelo. Mas os documentos que já estão disponíveis, que já estão compilados até na fase do inquérito da Polícia Civil e da Polícia Federal é de fundamental importância que eles cheguem o mais breve possível para que a gente possa, inclusive, esclarecer aqui a fala da promotora. Muito grave o que a promotora falou. Tinha estudos da Vale, estudos demonstrando claramente que era muito mais econômico você deixar a barragem romper do que paralisar, porque o prejuízo com a paralisação era muito maior. Infelizmente, eu tenho uma visão um pouco mais objetiva, mais pragmática e mais contundente do que os meus colegas deputados em relação a essa matéria. No meu entender, na minha avaliação, há claramente um dólar eventual ali praticado pela direção da Vale. E eu, o que eu mais, o apelo que eu mais fiz aqui, volto a repetir, o apelo que eu faço à Polícia Federal, aos delegados estão envolvidos diretamente na apuração. E a Polícia Civil é que a gente não chegue apenas no primeiro degrau do inquérito, que a gente alcance o segundo degrau do inquérito, porque nós sabemos que a lei trata diretamente da responsabilidade individual de cada um conforme a sua participação, conforme está previsto lá no Código Penal. Mas, nós sabemos que a direção maior, a responsabilidade maior é de quem estava dirigindo. Quem tinha feito estudos não é quem está lá na beirada da Vale, lá na barragem, não é só aqueles servidores de escalões inferior. Nós sabemos que quem tem a determinação de dar a palavra, esse laudo está bom, isso aqui nos permite ir até o órgão ambiental, renovar a licença, isso aqui está tranquilo, isso aqui pode dar publicidade para a imprensa, não são essas pessoas, são quem está na direção. Essa é a minha grande preocupação. Nós não podemos deixar que uma tragédia criminosa, cuja responsabilidade era da empresa Vale, passe desapercebida sem ter uma punição absolutamente severa, uma punição que realmente dá uma demonstração pedagógica. Nós sabemos que as decisões que são tomadas em decisões do judiciário lá nos Estados Unidos, por exemplo, muitas delas são trilionárias, milionárias, do ponto de vista de penalização. E os juízes fazem lá exatamente para servir de exemplo, para servir de exemplo, mesmo isso é pedagógico. Neste caso, nós já tínhamos o rompimento da barragem de Mariana. As pessoas que estavam na Vale tinham conhecimento que das 52 barragens que eles atuam, 10 eram de alto potencial de risco. Dentre essas 10 estava a mina do córrego do Feijão. eles tinham conhecimento, tinham informações, sabiam da gravidade, mas nada fizeram para alertar a população, nada fizeram. Ficaram absolutamente calados, inertes, aguardando o que era melhor para eles. E o que era melhor, todo mundo já sabe, aqui, pela promotora. O lucro, em detrimento de mais de 300 vítimas fatais, em que pese nós temos hoje 200 e poucas constatadas, nós sabemos que o número de vítimas fatais passam de 300. Então, é nesse sentido que eu faço o apelo aos senhores delegados de polícia, que vão a fundo mesmo, que busquem o máximo possível para chegar ao segundo degrau do inquérito. Que a gente não fique apenas naquele nível hierárquico da empresa, que a gente consiga pegar os cabeças. Inclusive, o senhor Fábio Schwarzman já está convocado pela sua comissão. E no momento adequado da fase, que aqui já foi estabelecida por nós, na comissão, ele será ouvido, ele será convocado. E se não vier, nós solicitaremos empenho da Polícia Civil ou da Polícia Federal para que faça ela apresentar aqui, mesmo que sob vara, mas que ele venha aqui prestar os esclarecimentos. Ele pode até fazer uso do direito constitucional dele, mas ele vai ter que comparecer aqui nesta CPI. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Sargento Rodrigues, pelas suas considerações. Passo agora, conforme ordem de inscrições, ao deputado Noraldino Júnior e, em seguida, a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, senhores convidados, senhores deputados. Eu, primeiro, fazer coro aqui às manifestações de homenagem a todos que estão se empenhando na apuração do rompimento da barragem e das suas consequências da responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos. E eu tenho certeza que isso é o que busca todos os envolvidos dessa comissão. Eu tenho só alguns questionamentos, alguns foram contemplados pelas colocações do Sargento Rodrigues. Só fazer uma sugestão aqui, e como nós estamos aqui com os titulares dos inquéritos, fazer uma sugestão aqui, tanto para o presidente quanto os titulares dos inquéritos, para pedir a cópia ao Estado dessa reunião que foi divulgada como reunião secreta, deputado Sargento Rodrigues, porque essa reunião não foi secreta. Eu não vou pedir as atas. Tudo bem. Essa reunião não foi secreta. Então, se tem ata é porque ela não foi secreta. E, Sargento Rodrigues, só para deixar claro, estou só dando esclarecimento, porque eu fui atrás quando eu vi a matéria. Essa reunião foi uma reunião da secretaria e foi gravada pelo governo. O governo tem... E essa cópia foi adquirida através do governo. Então, é importante que tanto a CPI e os titulares desses inquéritos tenham acesso a essas informações para que não parem dúvidas e, se houver algum responsável, que seja responsabilizado. Porque é comum os órgãos de imprensa, os órgãos do governo, reunir com a iniciativa privada quando é solicitado, de forma transparente e de forma legal. Mas, aqui, eu tive uma colocação. Eu quero fazer, primeiro, dois pedidos para que tanto o delegado de Polícia Federal, doutor Luiz Augusto, quanto doutor Bruno Tasca, possam nos dar alguns esclarecimentos. E aí tem a ver com esse episódio também. Doutor Luiz, o senhor fez a colocação aqui e eu corroboro com o senhor em todas as alegações que o senhor fez contra a necessidade de alteração metodológica e do sistema de licenciamento, de monitoramento e de fiscalização. acho que é um passo que nós temos que dar depois da aprovação da lei, que foi um passo importante, mas nós temos que dar esse passo. Mas, um fato que é importante, dentro da... O senhor se manifestou aqui que está convencido que há necessidade de mudança metodológica, eu também tenho esse convencimento, de mudança do sistema. agora, dentro de todas as... E aí, dentro de todos os trabalhos, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, fora a convicção de que houveram falhas graves, tanto é que houve rompimento, se dentro dessas avaliações, eu não estou falando do sistema, o senhor detectou alguma possibilidade de envolvimento, direto ou indireto, ou de má-fé de qualquer um, de funcionários públicos na área de fiscalização, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Volto a dizer, não com relação às falhas, mas alguma negligência, alguma irregularidade possivelmente cometida por algum funcionário. e eu, só para eu finalizar, então, vou fazer as perguntas aos outros representantes, que aí eu já fico contemplado. Com relação às colocações aqui do responsável pela Polícia Militar aqui, nós todos tivemos ciência do aparato e da resposta imediata que a Polícia Militar deu ao rompimento da Barragem de Brumadinho e, não só esse rompimento, mas especificamente o que trata dessa comissão, desse fato em específico, deslocando imediatamente o número necessário de policiais num efetivo já defasado para que desse a proteção a todos os moradores do entorno. eu queria perguntar ao senhor, primeiro, porque isso é importante para que nós possamos também calcular a responsabilidade civil da empresa. A Polícia Militar fez alguma estimativa, eu estou falando, estimativa, o primeiro, qual foi o quantitativo? E esse quantitativo, é lógico, que deixou deficiência em alguns dos outros, dos setores, qual é esse quantitativo de militares, se a Polícia Militar fez uma estimativa financeira do que seria, do que custou para o Estado esse deslocamento com aparato policial e tudo, e também tem um dano, o dano nas áreas onde foram descobertos para atender essa prioridade. Então, se o senhor tiver isso aí, para nós também é importante que nos enriquece nesse trabalho. da mesma forma, eu solicito aqui ao Coronel Ângelo, ao qual eu tenho muita estima por ele, se também o Corpo de Bombeiro tem esse levantamento, esse valor estimado do custo do Estado em relação ao Corpo de Bombeiro nas operações de Brumadinho, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil e da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e a Polícia Civil. E, para finalizar, nós temos recebido vários e-mails, eu, pelo menos, tenho recebido no meu gabinete, de familiares que, apesar de eles terem informação, e são pessoas que, às vezes, não têm muito acesso e não têm condições de procurar as informações, para a gente deixar claro como é que está sendo esse processo de identificação das vítimas, como que essa metodologia da identificação das vítimas pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro recolhe, como é que é o processo, qual é o tempo estimado e como está sendo esse processo. E, finalizando, já sei a resposta, mas é bom que faz parte também dessa CPI, se, em algum momento, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiro, em algum momento, deu a autorização ou autorizou que a Polícia Rodoviária Federal exterminasse animais que estavam como vítimas também do rompimento da barragem de Brumadinho. Obrigado. Eu vou pedir, então, solicitar os nossos convidados que respondam aos questionamentos do deputado Noraldini, em seguida, passarei a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Mas, primeiro, se possível, que respondam aos questionamentos do deputado Noraldini. Delegado? Pode ser da Polícia Federal primeiro. Quem mais respondeu? Então, está. Alô? Alô? Está dando um pouquinho. Bem, em primeiro lugar, eu só gostaria de fazer algumas observações antes da resposta direta ao questionamento do senhor. desde o início a... Bom, eu acho que não preciso falar isso para ninguém, mas o trabalho, eu falo pela minha instituição, o trabalho da Polícia Federal, ele é muito técnico, muito técnico. A gente tenta ser o mais técnico possível e de uma forma muito isenta e muito imparcial. legal. Então, eu não tenho, assim, qualquer problema, mas qualquer problema, aí já falando até ao sargento Rodrigues, de, ao final da minha investigação, falar, olha, foi um acidente, não tem responsáveis, não tem o mesmo. Se eu tiver convicção de que foi assim, vai ser assim o meu trabalho. da mesma forma, também não tem qualquer problema de se achar que houve envolvimento até do presidente da Vale de colocar a responsabilidade dele de acordo com a participação dele. Então, isso tem que ficar bastante claro, porque, no meu modo de ver, não existe caça às bruxas, eu não faço e não participarei de nenhuma caça às bruxas. Em relação à participação de funcionários de estados ou de funcionários de órgãos federais, como o DNPM, bom, nada, não tem nada nesse sentido. Houve, sim, esse questionamento nosso mesmo, no primeiro momento. A gente também ficou sabendo de algumas denúncias. Eu sei que houve uma flexibilização para fins de licenciamento ambiental, isso foi até no final de... Foi antes, foi em 2016, a flexibilização, e em 2017 que a Vale conseguiu, mas aí tem uma coisa que o pessoal fez um pouco de confusão. A licença que a Vale obteve para a B1 foi para o descomissionamento da barragem, que, na verdade, é muito bom. Se ela tiver descomissionada, nem o acidente... Acidente, eu não gosto de usar essa palavra, rompimento, porque ainda não dá para dizer se houve ou não um acidente. Acidente é quando é algo imprevisto, é imprevisível, e eu acho que não é o caso... Então, assim, não vejo, pelo menos, o que a gente conseguiu obter de informações não nos levaram a nenhum... No primeiro momento, eu parti também para essa linha, e depois vi que não era bem por aí, na minha visão. A não ser que venham algumas provas ou novos elementos que me façam mudar... de envolvimento de funcionários federais ou estaduais. É como eu falei, eu acho que fiscalização é muito frágil ou praticamente inexistente, e aí... São as críticas que eu faço realmente, que aí a gente tem que prestar atenção muito nisso. Acho que é muito uma questão de formalidade, de checklist, ó, espera aí, fez isso, fez isso, fez isso, tec, 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 acabou, pode ir embora, está tudo certinho. Então, é o maior problema que eu vejo em relação aos órgãos de fiscalização e controle de mineração. Agora, envolvimento, dolo mesmo, pessoas envolvidas que tenham recebido algum valor para que beneficiasse ou desbeneficiasse, isso eu não vi, sinceramente, não tenho essa informação e não consegui isso dentro do meu inquérito. Se os senhores souberem de algo, faço até aqui um pedido, eu rogo aos senhores que também, da mesma forma, não é que nós colocamos, vamos trocar a informação, então, já peço informação para os senhores nesse sentido. Mas, realmente, não houve nada, mais algum questionamento que eu tenha que... Bom, respondendo a pergunta, na mesma linha do doutor Luiz, também na nossa investigação não há, por enquanto, na fase, no estágio que se encontra, qualquer indício de envolvimento de servidores estaduais ou federais. Mesmo porque, o que o doutor Luiz disse, é um checklist. Notícias anônimas chegaram, mas a gente também está tendo essa cautela de saber desmembrar, claro que isso será apurado, mas, até o presente momento, não há, dentro da nossa investigação, qualquer indício de participação de servidores estaduais ou federais, no sentido de receber algum tipo de beneficiamento para poder liberar algum tipo de licença. Em relação ao deputado Sargento Rodrigues disse, questão do dólar eventual, é uma hipótese que a gente trabalha, sim, isso já foi colocado até em outros momentos, em outras entrevistas, pela Polícia Civil, o próprio Ministério Público também, no seguinte sentido, o que seria o dólar eventual? age com o dólar eventual aquele que, prevendo um resultado como possível, aceita o risco do seu resultado, não se importa com a sua ocorrência. A teoria do assentimento, do consentimento que está por trás, e prevendo um resultado como possível, o indivíduo não se importa com a ocorrência desse resultado. E é uma hipótese possível, e três coisas me fazem inclinar para a teoria do dólar eventual. uma é o PAEBM da empresa, que é o Plano de Ação Emergencial de Barragem. O que é o PAEBM? Bom, se romper a barragem, o que vai acontecer? E o PAEBM, ele é muito claro, é um documento feito pela própria empresa, pela barragem, os outros terão acesso quando o encaminhamento da nossa investigação é um PAEBM, é um plano que traz exatamente o caminho que a lama iria percorrer, por onde passaria. existia um PAEBM, porque é previsível o rompimento da barragem, o que pode acontecer? Tinha isso. A barragem já vinha dando sinais de ruptura desde 2017. Ela já vinha, era uma barragem velha, uma senhora, que já vinha dando indícios de rompimento. Então, tem indícios de rompimento, tem um PAEBM, e aí o resultado é previsível. A questão do cálculo do custo também está na investigação. tudo isso quando o compartilhamento das provas os senhores terão acesso. Então, há uma inclinação, sim, para a questão do dólar eventual. Estamos trabalhando, da mesma forma que o doutor Luiz disse, a Polícia Civil está trabalhando com muita isenção e parcialidade. Se ao final da investigação de fato foi um acidente, o fato foi imprevisível, iremos nos posicionar dessa forma, ou o contrário também. Chegue onde chegar a investigação, nós vamos seguir em frente. A questão que o deputado Noraldinho colocou, como é que está sendo feita a identificação dos corpos? No primeiro momento, a identificação era mais fácil, porque os corpos que eram encontrados, segmentos corpóreos, mão, era possível fazer a identificação por impressão digital. e aí o Instituto de Identificação teve um papel importantíssimo na identificação dos corpos, porque auxiliou muito a identificação por impressão digital. Então, nós tínhamos um rol de pessoas desaparecidas, segmentos corpóreos, corpos encontrados com impressão digital, buscava-se no Instituto de Identificação as fichas dos desaparecidos e um trabalho de comparação. Isso foi muito bem colocado pela doutora Letícia naquela, na outra audiência pública, na Comissão de Segurança e foi um trabalho completamente artesanal feito pelo Instituto de Identificação, porque uma coisa é fazer uma análise por meio de um software chamado AFIS. A Polícia Civil ainda não dispõe desse sistema e creio que, uma vez adquirido esse sistema, a Polícia Civil vai saltar uns 50 anos para frente. Então, foi um trabalho artesanal. Busca-se a ficha no Instituto de Identificação e ia comparando. Então, é uma coisa assim, bem do século passado mesmo. agora fica cada vez mais difícil, porque corpos já em estado avançado, de deterioração, segmentos corpóreos, muitas vezes, é difícil até de reconhecer. Então, agora está sendo feito via DNA. Então, esses esclarecimentos e observações que eu gostaria de fazer. a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Senhores, me ater aqui diretamente ao que é da nossa competência. Em questão aos valores que foram gastos pelo, vamos dizer assim, pelo Estado na operação, esse levantamento é feito desde o primeiro dia, já é uma rotina para nós em grandes operações, nós temos um oficial de finanças que vai fazendo todo esse levantamento para nós do que o bombeiro está, o custo que nós estamos tendo naquele tipo de evento, principalmente, esses eventos que envolvem empresas privadas e outros. em princípio, nós chegamos já a um valor de 16 milhões, deputados, que já foram gastos com materiais de consumo, materiais de equipamento de proteção individual, são materiais ali que são necessários, o mínimo necessário para que o bombeiro possa acessar o local. Isso aí a gente consta desde um cotuno a uma roupa de neoprêmio, a uma própria farda, porque é uma roupa por dia que se gasta ali. E nós estamos nos indenizando, nós estamos sendo desembolsados por a gente mesmo. Vários tipos de equipamento e, dentro disso aí, a gente entra com o custo, mais uma vez, ressaltando até os animais. Nós tivemos um animal que ele teve um ferimento na pata e ele está indisponibilizado para o serviço, ele vai ter que aposentar. É um animal com investimento muito grande, muito grande que ele é feito desde o seu treinamento até ele chegar na capacidade que ele chegou, só que, durante as buscas, o animal não é igual o ser humano ali que ele começa a sentir desgaste e para. Ele vai até machucar e ele teve uma fratura na pata que, infelizmente, vai incapacitá-lo de continuar trabalhando. Então, isso, para nós, também é custo. Tudo isso entre custos. Nós ainda não temos uma relação completa porque nós ainda estamos em operação, mas essa planilha, nós montamos um setor no comando, no nosso comando geral, onde nós temos três oficiais trabalhando só com isso, só com esse tipo de acompanhamento. Então, a qualquer instante, se eu precisar desses valores, nós estamos à disposição. Só vou pedir um grande favor para o senhor que seja formalizado, porque eu tenho que levar isso ao meu comando geral. A gente passa para a comissão, se a comissão achar necessário, mas a primeira estimativa que nós fizemos há 30, quase 40 dias já estava em torno de 16 milhões, mais ou menos. Só falando sem levar em conta o pessoal, não é? Isso sem levar em conta... Não, não estou contando o salário, não estou contando isso, não. Estou contando só o custo com material. Não estou contando o custo homem, homem, hora, trabalhado, não. Isso é só material mesmo que está sendo gasto na operação porque tem materiais que são muito técnicos, materiais muito caros e que foram destruídos durante a operação, não por falta de habilidade digitalizada, mas pelo desgaste natural mesmo. Nós tivemos, por exemplo, um filtro, não sei falar tecnicamente, mas um filtro de combustível que vai no helicóptero que chegou a um entupimento devido à quantidade de minério que ele absorveu. Só o filtro é 60 mil. Um filtro, tem que tocar vários dos helicópteros e aquele filtro que seria para usar com cinco anos, com duas semanas teve que trocar porque o entupimento é do minério. É um ambiente totalmente diferente do que aquele equipamento iria trabalhar normalmente. Então, esse curso a gente tem, é feito, a gente já tem essa preocupação dentro das nossas habilidades anteriores. Quanto à segunda questão que o senhor colocou, o senhor vai lembrar, o senhor esteve comigo lá no segundo dia, primeiro dia, segundo dia, e nós já estávamos preocupados com os animais. O senhor trouxe a preocupação para nós, o senhor trouxe toda a ajuda, o senhor nos colocou aquela questão da importância de salvar as pessoas, mas também se preocupando em salvar os animais no momento correto. E o senhor vai lembrar que nós fizemos vários voos para levar alimentação para os animais estabilhados. Nós temos até uma estatística aqui que mostra que no primeiro dos meses nós fizemos 299 pousos e decolagem no primeiro mês de operação. Para os senhores terem uma ideia, o aeroporto de Confins faz 260 pousos e decolagem por mês. Ali, num raio de 10 quilômetros, em 299 pousos e decolagem. Então, é uma operação de alto risco. E essa operação era para tudo, inclusive para resgatar ou dar condições de vida para os animais. Ou a gente conseguia retirá-lo daquele ambiente, ou a gente levava alimentação, levava veterinário, levava água e depositava naquele local onde o animal estava ilhado até a gente ter condições de resgatá-lo. Toda a ação que foi feita envolvendo animais foi feita com a ajuda do senhor, com os veterinários que o senhor nos disponibilizou e com a estratégia que foi traçada ajuda à Secretaria de Meio Ambiente. E assim foi cumprido. Então, respondendo a pergunta do senhor, o Código de Bombeira desconhece qualquer tipo de autorização de extermínio de animal que não seja, que não tenha procedimento dessa forma, que não tenha sido procedido em comum acordo entre quem estava responsável pelo resgate dos animais. Então, esse órgão que o senhor falou anteriormente, eu desconheço que nós demos algum tipo de autorização para que ele exterminasse qualquer tipo de animal. Muito obrigado. Polícia Militar. Pela Polícia Militar, respondendo diretamente aos questionamentos, assim como no Corpo de Bombeiro, nós também temos um setor que cuida de orçamento e finanças. Então, eu posso testemunhar que lá já foi criado do ponto de vista de registro todo o recurso nosso que é empenhado desde o primeiro dia, ele é contabilizado em um banco de horas e esse setor está sendo responsável por contabilizar as horas que foram empregados os militares, no caso, os policiais, nesta operação. é uma operação complexa e ela teve níveis de envolvimento diferentes ao longo desse período, no início de forma muito mais intensa, incluindo com a instalação de um hospital de campanha para dar assistência aos militares, seja ele policiais, bombeiros que lá estavam, vários deles, em virtude com o contato com os rejeitos, passavam diariamente por um processo de desintoxicação e esse processo de limpeza, de depuração era feito por meio dessa equipe técnica, então, esse trabalho também está sendo contabilizado. Eu não tenho esses valores aqui, mas, se os senhores julgarem pertinentes, também sugiro pleitear o nosso comando que eles vão apresentar esses valores tanto dos médicos militares que foram empotecados, das horas voo dos helicópteros, do combustível que foi gasto, das horas, homens que foram empregados lá. Na história recente, na polícia militar, foi uma operação tão complexa que nós não tínhamos recursos de efetivo disponíveis a tempo e a hora. Então, qual foi a recomendação por parte do nosso comando geral? Primeiro, nós pegamos efetivos da nossa administração, então, nós fechamos literalmente a administração nossa para naqueles primeiros 15 dias, nós chamamos de Batalhão Metrópole, para dar esse aporte, esse suporte aos militares lá da unidade. A estrutura da polícia lá no município é uma companhia de polícia, então, é um município relativamente de porte médio, que uma companhia de polícia consegue executar o policiamento. com o volume de pessoas circulando na região e com aquela comoção toda de possíveis furtos, roubos em residência, a gente teve que aumentar o nível de esforço. Então, esses militares que trabalham na administração, eles trocavam por turno de serviço 24 horas, enquanto muitos outros iriam descansar, a gente estava entrando com turno, e principalmente naquela área vermelha, que era a área onde tinham os rejeitos, que ela tinha que permanecer isolada, foram montados naquele local cinco pontos de bloqueio e interceptação, e funcionava 24 horas, debaixo de chuva, de sol, para quem conhece o terreno lá, locais bem ermos, inóspidos, e a gente tinha que se fazer presente ali. Para esse caso específico, foi deslocado um policiamento especializado, nosso batalhão de choque, foi deslocado para lá e permaneceu como sentinela, como vigilantes ali naquelas rodovias, naquelas estradas, para evitar curiosos, evitar algumas pessoas que, porventura, queriam entrar ali para tentar entrar em contato com os corpos que lá estivessem, mas, enfim, foram pessoas que foram treinadas para ficar ali. Em determinado momento, essas pessoas precisavam ser trocadas e aí nós precisamos buscar reforço no interior. Então, nós tivemos que deslocar militares de Valadares, governador Valadares, de Juiz de Fora e de Uberlândia, além da região metropolitana, que lá também já estavam presentes, justamente para dar esse suporte. Totalizamos, em termos de pessoas que foram, que trabalharam diretamente, o quantitativo de 6.672 militares, policiais que foram empregados do período de 25 de janeiro ao dia 22 de março. Então, realmente, foi um esforço muito grande que nós fizemos em termos de recurso, em termos de viatura, para fazer frente a essa demanda. E prova disso que a gente efetuou a prisão de alguns infratores que, infelizmente, tomaram ciência dessa possibilidade daquelas residências estarem ausentes, então saíam de outros municípios para ir lá tentar furtar. Foram feitas 11 prisões de infratores que, por lá, tentaram efetuar esses furtos ou roubos, mas foram presos e detidos pelos nossos militares. É isso. Muito obrigado. Eu passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente e demais colegas que compõem a CPI. Boa tarde a todos os convidados. Boa tarde à imprensa, a todo o público que acompanha os trabalhos da nossa CPI. Presidente, primeiro, eu queria reportar hoje, meio-dia e 28, eu estava lá em Brumadinho num ato feito pelas famílias que colocaram no monumento três faixas com 96 nomes de pessoas, mulheres ou homens que ainda não foram entregues às suas famílias para que possam velar e possam enterrar seus mortos. Lamento profundamente que o Estado não foi capaz de aprender com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana para a gente reviver a reincidência desse crime. Mas vamos ao nosso papel enquanto CPI. São nove questões, eu faço todas? Pode fazer. Porque, na verdade, a nossa tarefa aqui nesse momento é essa, tentar avançar no ponto de vista das informações em relação aos convidados que participam aqui conosco. A primeira questão que eu gostaria de saber, parte das questões são genéricas, aqueles que tiverem melhores condições, por favor, pudéssemos responder, e outras não são tão genéricas. Eu queria saber qual foi a participação da Vale no processo de resgate. Aconteceu o rompimento no dia 25, naquela sexta-feira, no horário do almoço. Que informações imediatamente a Vale disponibilizou, se disponibilizou, qual foi e se disponibilizou alguma infraestrutura auxiliar ao trabalho de resgate que foi feito a partir do dia 25. E faço uma observação que uma questão que foi muito didática foi a lista dos desaparecidos. Cada dia a lista tinha um número. É difícil eu compreender que a empresa não sabia onde estavam os seus funcionários. E essa mudança, ela, na minha avaliação, ela tem um propósito, que é a manipulação da informação para diminuir a comoção pública. Eu dizer 400 mortes é diferente de eu dizer 100, de eu dizer 50. Então, existe um processo de controle. Então, eu gostaria, aqueles que puderem, nos dizer quais foram as informações prestadas pela mineradora tão logo aconteceu o rompimento da barragem e se ela disponibilizou alguma infraestrutura auxiliar no processo imediato do resgate e do atendimento à população. Segundo, eu estive várias vezes na região, eu gostaria muito de saber das corporações aqui presentes, se vocês têm, porque isso me interessa particularmente, eu acho, a todo o povo mineiro, se vocês têm algum acompanhamento psicológico após ou durante a atuação na região, algum acompanhamento obrigatório. Não é ter à disposição o psicólogo, fica lá, se você quiser, você vai lá. As pessoas, os profissionais lidaram diretamente com um processo muito traumático, muito trágico, e, portanto, se o Estado oferece isso obrigatoriamente a todos que foram, que atuaram no resgate e diretamente na relação com as famílias das vítimas. Terceiro, aí eu acho que é mais específico para você, Luiz Augusto, falei certinho? Você me falou que, você nos falou que houve uma, você desmembrou os dois inquéritos e há uma previsão do início de abril, um sobre uso de documento falso e falsidade ideológica ser concluído. Queria saber se há uma previsão. E eu pergunto isso por quê? Porque o trabalho dos inquéritos que vocês presidem, os resultados estão diretamente relacionados ao trabalho da comissão parlamentar de inquérito, para que a gente não faça um retrabalho a partir do resultado de vocês, e eu acredito que nós vamos aprofundar. Então, ter previsão de término de inquérito, eu acho que, para o desenvolvimento do trabalho da comissão, seria muito relevante. Você também nos disse muitas falhas no sistema. Gostaria que você nos apontasse, se for possível, dentro das suas atribuições, quais falhas na sua avaliação como profissional, na sua área, quais falhas, objetivamente, para a nossa comissão. O quinto ponto, aí é para o Bruno, que tem aí, e a perícia ainda está em trabalho. Qual é a previsão da conclusão dos trabalhos da perícia? Eu me recordo que foi muito relevante e um trabalho, na minha avaliação, excelente, feito pela Polícia Civil, quanto o rompimento da barragem de Fundão, que apontou todas as questões, um trabalho muito bem feito. Eu lamento que ele não tenha sido utilizado para prender os responsáveis pelo crime lá atrás, mas aí é uma outra CPI. Mas, quando? Qual é a previsão? Porque eu acho que isso baliza muito também o nosso trabalho, porque ter a conclusão da perícia aqui na CPI nos ajudará, eu acho, em vários encaminhamentos. Segundo, sexta questão, eu tive acesso a uma análise de risco de rompimento de barragem, não sei se é a mesma, Sargento Rodrigues, que você estava se referindo, mas eu tive uma análise de risco feita pela Vale em que ela, de fato, quantifica as casas com quantos cômodos, com quantos eletrodomésticos e ela quantifica que, se aquela barragem fosse, se aquela barragem se rompesse, o custo dela, inclusive, cuidando da imagem da empresa, porque isso também ela quantifica, a análise de risco chegou a 9,7 milhões de reais. Gostaria de saber se, nos inquéritos que vocês, tanto você, Bruno, quanto o Luiz Augusto, se vocês têm conhecimento, se vocês tiveram acesso a essa análise de risco. Sétimo ponto, é se é possível vocês nos apontarem, se vocês já tiverem identificado, falhas nos laudos. Acho que esse é um ponto muito relevante para a gente. oitavo questionamento. Foi nos dito, então, e toda mineradora, de fato, em tese, tem um plano de emergência no caso de rompimento. A análise já feita por vocês previa as atuais dimensões do que nós estamos vivendo? Porque, em tese, teria que prever, não é? A análise do plano. Em tese, teria que prever. Você tem um plano de emergência, rompeu, atingiu o quê, faz o quê, acontece o quê, chega que dia no São Francisco. Eu queria saber se vocês já fizeram essa análise. E se o plano, porque, se não prever, aí nós estamos com problema, quer dizer, a Vale está com problema a mais. Se o plano previa as atuais dimensões de mortes e de danos à bacia do Rio Doce, no plano de emergência, no caso de rompimento. E, nona questão, evidentemente, que, se for possível, me importa muito a prestação dos serviços públicos e o crime em Brumadinho mostrou muito a relevância dos serviços públicos, quer seja corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil. Eu gostaria muito de saber, se vocês tiverem a informação, o atual efetivo, que vocês têm em cada corporação, está de acordo com a nossa realidade? Ou nós, como parlamentares, defensores dos serviços públicos, devemos batalhar por concursos públicos e nomeações de concursados, tanto no corpo de bombeiros, quanto na polícia civil, polícia militar, peritos? Sobre peritos, eu já ouvi uma resposta na Comissão de Segurança Pública. Não tem a ver diretamente com a CPI, mas tem a ver quando, ao final, nós formos verificar se o Estado de Minas Gerais, não as corporações, não os seus profissionais, mas se o Estado está preparado para, se agora, romper a barragem de Congonhas, nós tenhamos o efetivo para proteger a vida das pessoas, porque nós nos tornamos um Estado das barragens e a CPI da mineração não vai retirar todas as mais de 400 barragens do nosso território. Então, quando romper, se romper alguma barragem, quais são as condições efetivas que o Estado, enquanto Estado, tem de prestar o atendimento no tempo necessário para salvar as vidas? Então, por isso que essa pergunta, para mim, ela é relevante. São esses questionamentos, presidente? Obrigada. Bem, vamos começar, vamos fazer na... Como que nós vamos responder? Vamos fazer na ordem das que foram feitas as considerações, começando pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, Polícia Civil. Então, pela Polícia Militar, senhora, quando nós identificamos algum militar que está com estresse em virtude daquele emprego, como ocorreu lá no caso, o comandante imediato, ele recomenda o comparecimento daquela primeira consulta ao psicólogo, para que ele faça, de livre-arbítrio, a adesão a um processo terapêutico no sentido de tratar essa questão psicológica. Mas nós sabemos que a primeira é obrigatória, agora, a continuidade vai da pessoa buscar e aceitar esse tratamento. Internamente, nós temos uma estrutura de psicólogos que faz esse acompanhamento, que faz esse cuidado para realmente dar encaminhamento a essas questões que, porventura, ele esteja vivenciando quando trabalha numa situação de trauma como essa. No que refere-se à estrutura, ao apoio da Vale, especificamente no início, como eu havia explicado, o primeiro trabalho da Polícia Militar, ele fez presente, fazendo aqueles bloqueios, aquele policiamento no entorno. Quando nós percebemos a necessidade da transferência da sala de acompanhamento da cidade administrativa do prédio Alterosas para a localidade, aí foi ofertado a estrutura da Faculdade Asa, onde os demais órgãos estavam presentes. Então, lá foi montado, no caso da Polícia Militar, montamos uma sala de acompanhamento com os recursos, rádio, computador, comunicação, justamente para dar esse aporte, esse apoio aos demais órgãos que lá estavam. E, naquele caso específico, naquele contexto, a Vale cedeu essa estrutura, inclusive oferecendo alimentação para os militares e os demais órgãos que lá estavam trabalhando. Essas eram as informações que nós tínhamos naquele instante. No cenário inicial, como foi percebido, é um cenário onde as informações são muito truncadas. até a gente apurar as informações e saber a melhor forma de atuação, ocorreram várias reuniões. Por dia, tinha, geralmente, três reuniões com todos os órgãos, com todas as agências, justamente para nivelar as informações e coordenar melhor os esforços. Nessas reuniões em que nós participávamos, sempre tinha alguém da Vale se fazendo presente e, naquilo que eles conseguiam, ofereciam as informações disponíveis para nos melhor orientar em como atuar. Então, é isso. Boa tarde, mais uma vez. Vamos aqui, pelos pontos, eu primeiro vou falar sobre o nosso acompanhamento médico. Essa operação, como nós dizemos, já foi a maior operação de estar sendo, de busca de salvamento, já realizada no Brasil, e várias ações inéditas foram implementadas lá, e uma delas foi o nosso hospital de campanha, onde nós vimos a necessidade de que, no local, a gente tivesse um hospital de campanha para atender de imediato aquele militar que, porventura, sofresse algum tipo de lesão, se machucasse ali na operação e precisava de um atendimento imediato. Então, nós montamos o hospital de campanha tanto lá no Correio do Feijão como lá em cima na Faculdade de Asa, porque eram as frentes de trabalho, onde a gente chegava e saiam as pessoas. Junto com esse hospital de campanha, nós também tínhamos os corredores de descontaminação, que foram criados também, que é para a gente poder tirar o máximo de qualquer infecção, qualquer risco ali, tóxico ou seja viral, que viesse ali para o militar antes dele sair do local de operação e ir para o hotel e fazer o seu descanso, sua alimentação. Tratamento médico, todo medicamento que é a nossa área de saúde, a nossa diretoria de saúde em integração com a Polícia Militar, esse hospital de campanha é bom ressaltar que não é bombeiro, foi feito integrado, Polícia Militar é copo de bombeiros, porque nosso sistema de saúde é único, então foi um trabalho integrado das duas corporações e as diretorias de saúde se mobilizaram para que todo mundo que estivesse lá não tivesse, não tivesse, não tem como, mas que tivesse o mínimo de sequelas após a operação. Em primeiro momento, dentro dos laus que foram apresentados pela Vale, foram indicados os medicamentos que deveríamos ser tomados e esses medicamentos foram tomados de forma obrigatória. Então, não tinha opção. O militar, ele chegava da operação, passava no corredor de descontaminação, passava no hospital de campanha, era medicado para depois ser liberado. Essa medicação, ela era aplicada a cada sete dias, que é o espaço que o remédio ali, ele faria a devida proteção. para a senhora ter uma ideia, nós tivemos uma equipe, porque esse hospital de campanha, ele foi construído no terceiro dia de ação, devido a várias questões logísticas, para ser transportado todo esse material para lá, conservação de medicamentos e outras coisas. Nós já tínhamos pessoas que já tinham atuado lá há três dias e já tinham entrado num revezamento. Nós buscamos essas pessoas, buscamos, o que eu quero dizer, nós fomos até o local de trabalho dessas pessoas e obrigamos e conduzimos de forma regulamentar para que elas se medicassem e todas foram medicadas, 100%. Nós não tivemos nenhum problema até agora de acusar algum tipo de infecção, algum tipo de problema crônico em decorrência da atividade, até agora. Então, essa questão médica, ela foi feita de forma obrigatória, sim, porque o nosso próprio regulamento prevê isso, então a gente é obrigado tanto por vioral como injeção, não tem como escapar, não, tem que ser feita. A parte psicológica, dentro do protocolo da área de psiquiatria e psicologia, ela não é um protocolo que é demandado de forma obrigatória, tem que ser livre demanda. Então, aquelas pessoas que a nossa diretoria de saúde identificava que ela podia estar com algum tipo de, vamos dizer assim, cansaço emocional, a diretoria, ela identificava e recomendava que essa pessoa fosse levada até o tratamento psiquiátrico ou psicológico. E o psicólogo, ele ou afastava a pessoa da função ou dava ela em condições para continuar operando. Só que esse tratamento ele é por demanda. Está dentro das nossas normas, dentro da área de psicologia e psiquiatria, eu não tenho como obrigar a pessoa, aí eu posso até obrigá-la, mas ela vai chegar lá, se ela quiser ficar calada e não falar nada, ela vai falar. É norma de saúde, é norma técnica, não é, deputado? Presidente, pela hora, presidente. Eu sou... Aproveitar o momento. O senhor sabe disso? E a gente ainda tem um grande problema que eu vou até pedir o apoio do deputado Rodrigues, que ele já foi militar, a gente ainda tem um problema ainda da pessoa achar que se ela for ali no médico, se ela for no psicólogo, ela vai ser baixada e não vai voltar para a operação mais. E a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer ficar ali. Então, a pessoa até evita de ir no psicólogo, porque se ela for lá conversar com o psicólogo, se emocionar, o psicólogo afasta. E ela não quer ser afastada. Muito pelo contrário, o pessoal nosso peca por excesso. O pessoal peca de trabalhar. Eu fui para lá desde o primeiro dia, eu, para eu ser revezado, o Alexandre, que é testemunha, o Ângelo, quer dizer, o Ângelo é testemunha, para eu ser revezado no comando, eu fui obrigado. O comando geral me deu ordem para eu ir embora. Deu ordem, porque eu não queria ir. É, foi. Deu ordem para ir embora. porque a diretora de saúde identificou que eu estava estafado, que eu não tinha mais condições de ficar ali tomando decisões mais acertadas. Quanto dias? Eu fiquei oito dias direto. Oito dias. Perguntei a ele quantos dias ininterruptos ele ficou? Eu? Não, em princípio, eu fiquei oito dias ininterruptos, eu fiquei 26 dias no total, oito dias ininterruptos, cinco primeiros dias com duas horas de sono, mais ou menos, por dia, porque a gente estava lá 24 horas. Então, a diretora de saúde identificou ali no meu semblante, na minha conversa, que eu estava estafado. E ela virou e falou você tem que descansar. E eu não queria ir. Eu queria continuar lá. Então, isso é coisa de quem é militar entende o que eu estou falando. A gente está ali vibrando e não quer sair daquela situação de jeito nenhum. Eu até brinquei com ela que eu falei ficar com raiva de vocês, que você está me tirando daqui. Aquela coisa. Então, eles me afastaram, eu fiquei três dias descansando, depois dos três dias eu retornei. E, a partir daí, foi uma escala menor. Uma escala menor. Porque, do mesmo jeito da polícia militar, para a gente mobilizar aquela operação, a gente teve que movimentar a gente do Estado todo. Então, do mesmo jeito que existe a dificuldade do socorrimento ali, a dificuldade do gerenciamento também é muito grande. A gente saber de onde eu posso tirar, de onde eu posso levar, e os dias passando, o carnaval se aproximando, aquele pessoal que estava empenhado ali era o mesmo pessoal que ia se empenhar no carnaval, e vários problemas surgindo. E a gente trabalhando com números, quantidade de mortos, aumentando cada dia. Isso realmente afeta, afeta sim. Mas, eu falo assim, a área de saúde médica, eu recebi ordem e tudo mais, na área de saúde psicológica, eu tive que realmente ser demandado. quer dizer, eu tive que ser, eu tive que cumprir ordem, porque, por mim, eu ficava lá o tempo todo. Então, a gente realmente cansa e a gente peca pelo excesso. Mas, esse hospital de campanha, essa área de saúde que foi montada lá, foi muito importante, exatamente, para nos mostrar que nós não conseguimos nos avaliar. A gente não consegue falar assim, não, eu estou bem, eu aguento ficar. Tem que ter uma pessoa externa para fazer isso para nós. E, quando eu cheguei em casa, por volta de nove horas da noite, na sexta, eu acordei dez horas no sábado, da noite, que eu vi o tanto que eu estava cansado. Foi direto, eu dormi 24 horas, depois de oito dias praticamente sem dormir. Então, está acertadíssima essa ação de ter esse suporte nosso, só que a questão psicológica ela passa por esse tipo de normatização. Agora, todos os bombeiros que lá estiverem, a polícia militar, eles já foram cadastrados e serão acompanhados durante toda a sua carreira. A menos que a pessoa não queira ser acompanhada. Todo mundo trabalhou lá, foi cadastrado pela nossa área de saúde e todo mundo tem prioridade para atendimento psicológico e médico na nossa rede de saúde até o final da carreira. Ou até depois mesmo do final da carreira. a menos que a pessoa abra mão e não queira esse tipo de tratamento. Então, a nossa área de saúde também foi não só inédita, mas já foi elogiada em todo o Brasil e até fora. E a nossa diretora de saúde já participou, inclusive, de seminário internacional falando, dando palestra de como essa estrutura foi montada. É assim, tinha gente preocupando a gente, nós estávamos lá preocupando com as vítimas, preocupando com a família e tinha gente preocupando com a gente. Então, era o nosso próprio corpo técnico preocupando com a nossa saúde para que a gente tivesse condições de realizar o melhor tipo de salvamento. Então, a gente fica até emocionado ao falar assim, porque realmente é uma ação muito bacana, nos dá muita alegria poder participar desse tipo de operação e a gente e a gente se sente emocionado, sim, por tudo que nós podemos fazer, por tudo que nós fizemos e ainda estamos fazendo. Mas, na área psicológica, eu estou me dando o direito de me citar como exemplo, para não citar ninguém de exemplo, que eu fui uma pessoa que, na área psicológica, foi na marra. Não foi porque eu quis. Agora, quanto à Vale, corroborando aqui até dos nossos amigos delegados, eu não posso ser, como que eu vou falar, eu não posso ser um pouco, isso não é uma caça às bruxas, eu não posso ser até irresponsável em falar coisas que a Vale fez ou que ela fez e eu falar que não fez. A pergunta é, foi dada informações para nós desde o primeiro momento? A ocorrência entrou meio-dia e 28. Eu me desloquei para lá de helicóptero. Então, nós chegamos muito rápido. Nós chegamos lá, tinham cinco engenheiros de crise da Vale no Centro Cultural do Correio do Feijão, onde nós estabelecemos o nosso primeiro posto de comando. Por que no Centro Cultural do Correio do Feijão? Ali onde que é a igrejinha, ali onde os helicópteros estavam pousando? Porque era o local que dava mais proximidade ao local do incidente. Quando eu cheguei lá, eu anotei o nome de um que eu lembro, que se chama Renzo. Ele foi uma das pessoas que me recebeu. Os outros, eu não lembro o nome, infelizmente. Mas eu guardei, por quê? Porque ele teve muito contato comigo. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei com ele é o seguinte. Eu falei, Renzo, o bombeiro está aqui para salvar, para ajudar. A gente não está aqui para... Nós não estamos preocupados com quem tem culpa, com quem não tem culpa. Nós estamos preocupados em salvar as pessoas que estão ali. Então, eu preciso saber com muita sinceridade quantas pessoas estão envolvidas nesse evento. E ele me deu o número. Ele falou o número para mim de 350. Ele falou 350, no mínimo. 350, no mínimo. Estavam envolvidos. E foram me dando todas as informações que eu pedia para ele, ele ia me dando. Ele falou assim, eu não sei te dar de cabeça, mas é no mínimo 350. Mas você tem esse controle? Não tenho, porque está enterrado. Está na administração. Mas eu sei te falar, você sabe me falar quantas pessoas terceirizadas? Não, porque tinha no controle. Mas da Vale é esse número. E tudo o que eu demandei para essa pessoa e para a equipe que estava lá, eu fui atendido. Até chegar a um certo ponto que nós percebemos que no Centro Cultural do Código Feijão não comportaria a dinâmica da organização do gerenciamento da ocorrência. até mesmo porque lá estava sem luz elétrica, sem água potável, tinha vários fatores. Então, nos foi oferecido a transferência para a Faculdade Asa. A Faculdade Asa, ela recebeu, então, o posto de comando e o posto de comando foi todo transferido para lá e toda a estrutura que foi montada para lá foi arcada pela Vale. Alimentação, material que a gente precisava ali de pronto, eles forneciam pelo Corpo de Bombeiros, pelo Corpo de Bombeiros e pela polícia. nós não tivemos nenhum tipo de problema de suporte da Vale para a gente desenvolver nossas ações. Então, mais uma vez aqui, eu não posso ser leviano de falar que a Vale não ajudou. Dentro daquilo que nós, Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros precisamos, nós somos atendidos. Agora, informações, cada dia era lista de um número diferente. Isso aí realmente aconteceu e atrapalhou bastante a operação, porque a gente trabalha em cima de números. Então, a gente precisa saber números de quantas pessoas a gente vai buscar. E esses números, quando a Defesa Civil, junto com a Polícia Militar e a própria Polícia Civil, entraram no cenário e assumiram o controle dessa lista, a coisa começou a funcionar melhor. Mas, no começo, eu realmente não tinha um controle muito exato. Mas, só para encerrar a minha fala, encerrar não, que eu tenho o último ponto, encerrando essa parte, eu, mais uma vez, vou me colocar aqui de uma forma responsável. O que nós precisamos da Vale, nós conseguimos. Nós tivemos todo o suporte de alimentação a combustível de aviação. Então, nesse ponto, eu não estou defendendo a Vale, eu estou falando que aquilo que nós precisamos e pedimos foi requerido e foi atendido em todas as áreas, de resgate de pessoas, resgate de animais, o que foi necessário. Agora, quanto à terceira colocação, que a senhora perguntou sobre efetivo atual. O nosso efetivo atual, hoje, eu vou aqui aproveitar que eu estou representando o comando geral e vou colocar que o nosso efetivo, hoje, ele tem uma defasagem de 36%. A gente falar de efetivo é muito complicado porque nós estamos falando de vários governos, várias gestões. Então, para não ficar parecendo que a minha fala é uma crítica a qualquer tipo de governo, que isso é muito milindroso a gente falar, mas a senhora perguntou, a gente tem uma defasagem de 36%. Nós temos 5.800 pessoas hoje, homens e mulheres, trabalhando para uma previsão de 9 mil. Todos os governos que passaram, eles vêm tentando fazer essa reposição, mas nós temos a questão, esse é um número que nós estamos trabalhando, a gente tem que fazer previsão de aposentadoria, a gente tem que fazer previsão de tanta coisa. Então, esses números vão sempre variando. Falou que vai mexer na reforma da Previdência, tanta gente vai embora. Então, isso tudo atrapalha essa equiposição. Então, a gente também tem que ser muito, para dar essa resposta da senhora, a gente tem que ser, ter bastante responsabilidade para não parecer que a gente está criticando qualquer tipo de governo, muito pelo contrário. Todos os governos, de qualquer legenda que já passaram no Estado, tentaram, sim, dentro dos esforços que o Estado detém, de recompor esse efetivo. só que a gente ainda tem uma defasagem ainda de 36%. Está ok? Presidente. Por favor, deputado Sargento Rodrigo. Rapidamente, só para dizer ao nosso comandante do bombeiro, o coronel Oana, é o seguinte, nós já aportamos um requerimento aqui, e como o senhor sabe, a gente que é do meio, o comandante-geral do bombeiro já havia dito na primeira audiência pública da Comissão de Segurança Pública, o zelo e as providências preventivas que estavam sendo tomadas com os militares que estavam atuando diretamente na operação. Vou aportar um requerimento aqui que vai um pouco além, vai até um pouco além da própria vontade deliberada do militar, que é para que o comando do corpo de bombeiro faça o atestado de origem de todos eles, porque juridicamente nós sabemos quais são os desdobramentos na carreira do policial ou bombeiro militar quando não é feito. E lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, a pergunta que o chefe imediato fez a testada de origem é que não, então você não tem direito. E, infelizmente, eu conheço a administração pública subo olhar aqui da Assembleia durante 20 anos aqui. A administração pública, daqui 20 anos o senhor não está lá, os nossos comandantes atuais estão todos, todos já foram para a reserva há muito tempo, e quem está lá às vezes, ah, foi você, que trabalhou lá no rompimento da barragem, não há esse reconhecimento. Então, nós aportamos um requerimento, o requerimento deverá ser aprovado, porque é algo absolutamente tranquilo, mas já fica aqui feito o pedido para que o senhor já leve, mas será feito oficialmente pela comissão para que seja feito o atestado de origem de todos os militares que tiveram contato direto lá na área de salvamento e que tiveram contato com esses metais e que possam ser contaminados de alguma forma ou não em face do trabalho ali desenvolvido. Então, é só apenas para deixar isso consignado, que o requerimento está sendo aprovado, o senhor reforça junto ao comandante-geral do bombeiro. A gente agradece, excelência, o Ângelo já está me reportando aqui que ações dentro disso aí já estão sendo tomadas, porque, em princípio, o senhor bem sabe, o nosso atestado de origem é como se fosse uma comunicação de exigência de trabalho, então não enquadraria nesse caso, mas com a ajuda do senhor, com a ajuda aqui dessa casa, a gente consegue sim criar essa situação que seria uma exceção, que seria uma exceção, porque o militar pode daqui a 15 anos apresentar problema psicológico e em decorrência da atuação que teve agora. A pessoa pode apresentar um problema de saúde em decorrência da atuação que teve agora. E, como o senhor bem disse, todos nós vamos estar aposentando o novo comando e não vai entender que aquele problema que ele está tendo é em decorrência de uma atuação dele há 15 anos atrás. Então, a gente, pelo bombeiro, a gente agradece sim a ajuda e conseguir fazer com que esses atestados de origem, a gente formam na exceção que a norma fala, sejam feitos e sejam protocolados para amparar todos nós. Não é só quem está lá novo não, nós também, que estamos quase aposentando, mas também precisamos desse amparo, porque daqui a pouco qualquer problema, vamos dizer assim, mais grave, psicológico ou de saúde, a gente esteja amparado e que seja amparado pelo Estado, porque, caso contrário, a gente perde esse amparo, não é, Excelência? A gente perde esse amparo do Estado, e é isso que é importante para nós. Muito obrigado. deputado Luiz Augusto, pode, delegado, desculpa, pois é, de repente eu estou fazendo aqui uma previsão, uma TV no futuro, delegado Luiz Augusto, não, mas tem espaço, deputado Bruno Engler gostaria bem de ter um colega, um delegado da Polícia Federal aqui, colega da Polícia Federal, isso é bacana, pois é, com a palavra delegado para responder, se tiver algum questionamento, responde. Deputada Beatriz Serqueira. Beatriz Serqueira. Bom, eu vi que a senhora gosta mais da informalidade no tratamento, mas eu não consigo em uma situação dessa, então, se a senhora me permite usar o termo senhora ou deputada, dependendo da situação, eu tentei anotar aqui até porque na hora que a senhora estava falando eu estava voltando e aí não sei se anotei todos os questionamentos, a senhora perguntou quando que se encerraria o desmembramento, que eu vou me desmembrar o IPE, isso, eu acho que a senhora não estava aqui na hora que eu falei, mas eu já tinha falado, início de abril, início de abril, o desmembramento desse, então, não entendi bem a pergunta, qual o questionamento. porque... Dia 10, dia 15, dia 20? Não tem, aí é impossível essa resposta, mas, assim, primeira quinzena é a minha meta, tá? Quais problemas no sistema? Isso? Já porque eu falei da situação... Das falhas. Das falhas, isso. Bom, o que eu acho, assim, que é muito grave, muito, muito grave, é a relação entre a empresa, auditora e a mineradora. E aí eu não estou me referindo apenas à Vale ou à Tuvisud, eu estou falando do sistema de todas as mineradoras. O que acontece? Por previsão legal, e aí eu falo sistema legislativo, desde lei, normas, portarias, etc., a cada seis meses, as barragens, elas têm que apresentar uma declaração de condição de estabilidade para o órgão de fiscalização estadual e federal, no caso FEAM e no caso DNPM. Para que essa declaração de estabilidade exista, ela tem que contratar uma empresa auditora. Isso a cada seis meses, isso se chama inspeção regular. A cada três anos, aí ela tem que fazer uma revisão, chama revisão periódica de segurança de barragem, que aí sim, ela é um trabalho muito mais apurado, mais criterioso, e essas inspeções, elas são baseadas inclusive nessa revisão. Eles só fazem o estudo daqueles instrumentos de monitoramento e verificam se está tudo ok e fazem a inspeção baseada no que foi feito na revisão. No caso, por exemplo, da B1, em junho de 2018, foi feita a revisão periódica pela Tuvisud, em março de 2018, foi feita a inspeção regular, se eu não me engano, pela Tractebel, e já em setembro de 2018, foi feita novamente a inspeção regular também pela Tuvisud, as três vezes atestando a declaração de condição de estabilidade. O que é que eu vejo? O grande problema aí. Existe um número pequeno de auditoras, mas elas existem, elas vão supor aí umas dez auditoras, empresas que podem fazer esse serviço, mas é um grupo fechado, um grupo pequeno e mineradoras ainda mais. Se a gente considerar que a Vale vai deter aí 70%, 80% do Brasil de mineração, principalmente no minério de ferro, e é a segunda maior do mundo, então, ou ela já trabalhou, ou ela trabalha, ou ela vai trabalhar para a Vale, vai prestar serviço para a Vale. Nenhuma empresa pode prescindir de trabalhar para uma mineradora do porto da Vale ou para qualquer mineradora. A Vale é que contrata a empresa e essa empresa ela faz um estudo e apresenta aquele estudo para a Vale e dizendo, olha, tais recomendações que devem ser providenciadas naquela barragem. Só que, por exemplo, no caso da barragem B1, eu vou citar a barragem B1 porque é a case que eu tenho aqui para trabalhar. então ela apontou a Tractebel, no caso nem foi a Tractebel, antes da Tractebel a Pótamos, que também era uma empresa de auditoria externa, ela apontou um problema de estrutura e de instabilidade na barragem que ela indicou que deveria ser feita uma chamada berma de reforço, que é uma estrutura na parte da frente da barragem tentando fazer com que ela fique mais estável. Posteriormente, a própria Tuvisudia indicou que o lençol freacho da barragem estava muito alto, ele deveria ser baixado ou rebaixado. A Tuvisudia não fez a tal da berma de reforço, nem a própria Pótamos, porque é uma obra grande, uma obra que provavelmente, inclusive a própria obra pode provocar o gatilho para a liquefação da barragem, então eles tinham esse cuidado. E a Tuvisudia em julho de 2018, já logo após a revisão periódica, ela começou a fazer, a instalação de drenos horizontais profundos, cada dreno desses tem 70 metros, são sempre grandiosos para fazer a drenagem da barragem. Quando ela estava instalando o 15º dreno, houve um problema que eles identificaram, que se chama fraturamento hidráulico, que é uma penetração da água, ela escapa para onde ela não deveria, dentro da estrutura da barragem, que pode provocar uma erosão, e essa erosão próde, inclusive, provocar o rompimento. Esse tipo de incidente é chamado piping, no jargão técnico deles lá. Isso aconteceu quando? Em junho de 2018. Se eu não me engano, o dia é 11 de junho, mas é um dado que eu preciso verificar. Bom, de toda maneira, o que eu quero dizer, foi dada a declaração, porém, condicionada às recomendações. A Vale, então, não colocou a Berma de reforço e não conseguiu rebaixar o lençol freático porque teve problema nesses DHPs que estavam sendo instalados. Mesmo assim, foi dada a declaração em junho de 2018, em março de 2018, e depois em setembro de 2018. Por quê? Porque a Vale diz, fala o seguinte, olha, eu vou assim, você me dá a declaração, mas eu vou, a empresa fala assim, eu vou te dar a declaração, mas você tem que cumprir essas providências. Que a Vale até mostrou que estava em processo de adotar aquelas providências, inclusive, ao longo do ano de 2019. Olha que a passagem sobeu no dia 25 de janeiro de 2019. Então, para mim, o grande problema é a empresa faz o estudo e recomenda o que deve ser feito. E aí, isso perde a declaração. Para mim, está errado. A empresa tem que fazer o estudo, fala, olha, tem que fazer isso. quando vocês fizerem isso, nós vamos estudar de novo e verificar se está ok. Está ok? Vamos dar a declaração. Segundo problema, a empresa recomenda, normalmente, a empresa que recomenda é aquela que vai fazer as obras. Então, nós temos duas situações que geram conflitos de interesse seríssimos. Por quê? São valores muito altos, é uma empresa, ou são poucas mineradoras que existem, então, essas empresas precisam prestar serviço para essas mineradoras. Então, as mineradoras, elas acabam tendo um poder de barganha muito grande com essas empresas. E aí, já foi até, ficou público notório por causa do vazamento de um depoimento que eu tomei, após a tirada do sigilo no STJ, que houve pressão em funcionários da Tuvisud por funcionários da Vale. E aí, eu falo, usar o termo correto, pressão, não foi chantagem. Porque são coisas que são próximas, mas o que eu constatei foi pressão. Não houve aquele negócio bem explícito de faça isso, senão vai perder o contrato e tal. Olha, eu preciso que você faça isso, você vai fazer ou não vai, e tal. Mas nunca houve a chantagem mesmo. Então, assim, esse para mim é um problema que não pode continuar, assim, na minha visão. O que é que eu, assim, tentando ser um bem, eu sei que você se implora o exemplo que eu vou dar, mas eu acho que ele se aplica e aí, como que isso vai ser tratado melhor e tal, eu não saberia dizer. Mas, assim, acho que é só um caminho. Por exemplo, quando a gente vai renovar, eu estou até em processo de inovação da minha carteira de habilitação. Aí, o que é que eu faço? Eu entro no site lá do Detran, espeço a guia de arrecadação, eu pago e vou numa clínica que o site já me indica que vai fazer o exame. Mas quem paga? Eu pago a habilitação, o Detran que me indica a clínica, entendeu? E aquele valor ali, eu tenho que pagar independentemente se a clínica me aprovar ou não. Eu pago antes de fazer o exame e ela vai e passa para o Detran a informação. Então, eu praticamente não sei, assim, exatamente qual que é a relação minha direta com a clínica. O Detran é que vai fazer toda essa intermediação. Então, para mim, deveria ser feito algo mais ou menos nesse sentido. De acordo com o tamanho da barragem, com as complexidades da barragem, criam-se valores, taxas, que o Estado vai passar para determinadas empresas que já estão previamente selecionadas e aí, num processo de seleção, de licitação ou até mesmo de sorteio, que aquelas empresas estão previamente selecionadas, uma delas vai ser a responsável por fazer aquilo já recebendo um valor fixo, independente da relação dela com a avaliação. Essa seria uma sugestão, que eu acho. Ah, eu sei que tem muito detalhe técnico aí e tal, que tem que ser tratado. A empresa que faz essa avaliação não pode ser responsável pelo trabalho posterior que ela recomenda. E, na minha visão, óbvio, que existem recomendações e recomendações. Por exemplo, no caso da barragemã B1, volto a frisar, porque é o que eu tive conhecimento e trabalho com ele no dia a dia. Ainda estou trabalhando. Berma de reforço e rebaixamento do leçol freático são coisas sérias, muito sérias. Eu aprendi que elas são muito importantes. Então, naquele momento, não poderia ter sido emitido a testar a declaração de estabilidade. Agora, existem obras que é uma capina ao redor da barragem, que são coisas bem mais simples. Então, aí, técnicos têm que dizer, olha, se a recomendação tiver esse tipo de formato, está liberado, pode emitir o DCE. Se o formato de recomendação for outro, atingir essas e essas obras, ou seja, vai mexer na estrutura, vai mexer no lençol freático, vai mexer no rejeito, aí tem que se paralisar a barragem, fazer aquela, paralisar as atividades, porque a barragem, inclusive, estava inativa, mas ao redor da barragem, o complexo, fazer as obras, aí volta-se aquela fase, faz novamente a avaliação, agora está tudo certo, pode-se emitir a declaração. Então, isso para mim foi, inclusive, esse sistema para mim, ele é um dos responsáveis, eu reputo ele como um dos responsáveis pelo rompimento. Obviamente, não estou tirando aqui a responsabilidade nem dos funcionários da Tuvisud, nem dos técnicos da Tuvisud, nem dos funcionários da Vale. E uma coisa que eu acho, que a gente tem que tomar cuidado em relação ao direito, é direito civil, e o direito penal. Eu posso afirmar aqui, nesse plenário, sem medo de errar, e com muita convicção, que a Vale é responsável, civil, e tem que pagar, não só as indenizações, mas tem que pagar as multas, ela tem que pagar a recuperação de todo o dano ambiental que provocou, porque é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade penal, ela é subjetiva. Então, é bem diferente. eu não posso sair afirmando, a Vale tem que pagar criminalmente. A Vale é porque é a vontade que a gente tem, é a primeira impressão que fica para todos, e eu concordo até com o deputado Sargento Rodrigues, quando ele disse que gostaria que chegasse no segundo salão, porque eu também gostaria, gostaria muito de falar e ter convicção e poder dizer para todos, olha, é o presidente da Vale, é o responsável, eu estou indiciando ele por isso, por isso, por isso, mas não é tão simples assim, então a gente tem que ter esse cuidado. Eu gostaria que os senhores soubessem dividir isso aí, responsabilidade civil da responsabilidade criminal. Seguindo aí, risco monetizado, a senhora colocou alguma questão sobre isso. Sim, a Vale apresentou, ela fez esse estudo do risco monetizado no 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 Pai-BM. A Vale, ela tem, ela apresentou um projeto de gestão de riscos geotécnicos, ela tem esse estudo em todas as barragens dela e ela, o risco monetizado, ele é uma, eu aprendi isso também, porque quando eu, a primeira vez que eu falei, porra, está calculando já quantas pessoas que podem morrer e tal, tratando como se fosse dinheiro, mas aí eu descobri que aquilo é uma norma de boas práticas que todas as mineraduras fazem nessas barragens, não foi uma coisa específica da Vale e nem para barragem B1. É algo que é, vamos dizer assim, está dentro das técnicas de boas práticas para esse tipo de... Toda barragem, bom, continuando sobre o Pai-BM, toda barragem que tem um dano associado potencial alto, ela necessariamente tem, por exigência legal, que apresentar o plano de ação emergencial de barragem de geração. E a Vale tinha, sim, o Pai-BM. e eu não posso afirmar agora, eu acho que ela, como é que eu posso dizer, ela, a tragédia foi maior do que ela previa. subestimou, a palavra que eu queria achar aqui, ela subestimou a tragédia. Mas, assim, também nada muito diferente, se eu não me engano, ela previa de 120 a 150 pessoas e tal. Para mim, o grande problema que eu acho é quando a gente trabalha no dólar eventual, a gente já sabe que teve um dólar eventual, a gente sabe o problema que teve em Mariana e tinha uma população ajusante ali. Essa barragem, ela tinha, e aí, assim, se não houvesse até o fato pretérito, eu poderia, assim, achar que a questão do dólar eventual é muito discutível e tal, mas houve um fato pretérito. Essa barragem era uma barragem que, como já foi colocado pelo deputado Rodrigues, que ela estava incluída num programa que a Vale tem, e aí é da Vale, as outras não fazem, que ela chamava de zona de atenção ao alarco, ela estava entre as barragens com maior probabilidade de rompimento da Vale. E essa barragem, ela tinha uma probabilidade de rompimento na moda, moda de falha, que eles chamam, na moda não, no modo de falha, liquefação, de três vezes, dez a menos quatro, que seria mais ou menos um a cada três mil anos. Eu acho isso algo meio, assim, chutômetro, na minha opinião. Mas, eles consideram isso muito alto. Eles consideram que uma prática boa, uma probabilidade boa, seria acima de uma a dez mil. Então, ela tinha esse problema, ela teve o fator de segurança para essa barragem que foi calculada, foi de 1,09, sendo que as boas práticas recomendavam 1,3. E, mesmo assim, a Vale continuou com as atividades ali, mesmo assim, a declaração de estabilidade foi atestada, e com um detalhe, que eu acho, assim, importante. a população ajusante continua ali também. Então, assim, eu entendo, na minha visão, falando assim, eu não, acho que a tragédia humanitária poderia ter sido evitada. Eu, tecnicamente, não tenho como dizer se a tragédia ambiental poderia ter sido evitada, porque as providências que deveriam ser tomadas na estrutura da barragem poderia ainda demandar um tempo e, de repente, houve um gatilho, gerou liquefação e a barragem se rompeu. Mas isso aí não era imprevisível. Isso era previsível. Então, aquela população ajusante ali, na minha visão, na minha visão, e aí eu falo também como presidente do inquérito, ela deveria ter sido evacuada há muito tempo. Há muito tempo. Tá. Deixa eu ver se eu lembro mais coisas. Fale nos laudos. Eu tenho uma... Enquanto isso... Só mais uma pergunta antes de passar ao delegado Bruno. Vocês estão estudando a questão do nível hierárquico que as informações das consultorias... Chega? Para onde, até onde que vai? Até onde vai? Onde vão as informações? Ou iam as informações? Sim, claro. Isso é uma... Durante a tomada de depoimento, não é? Isso. Isso é uma preocupação praticamente contínua minha e nossa, eu acredito. Eu, na verdade, tenho mais três delegados que trabalham comigo também. Não imaginei que seria... Esse evento aqui hoje seria dessa maneira. então, vim aqui meio despreparado, até peço desculpa aí. Mas é um cuidado que a gente tem tomado muito grande. A gente tem que lembrar, assim, a Vale tem 120 mil funcionários. Existe um grande número de setores, é muito hierarquizado. E, assim, eu até, eu já até questionei isso algumas vezes para os de mais alta graduação dentro da empresa. Porque eu falo assim, olha, esse tanto de setor e esse tanto de informação que cada um detém é meio para dificultar a nossa fiscalização. E eles, não, é uma coisa que é muito complexa, a empresa, a gente trabalha com muitas coisas, a gente acha que essa mulher de ferro, mas não é, a Vale tem comboios de trem, locomotivas, navios, portos, enfim, tem toda uma justificativa, uma defesa pronta. Mas, sim, é uma preocupação que a gente tem. É difícil provar, assim, sem dúvida, que aquela informação que o presidente tinha conhecimento de que aquela barragem, por exemplo, tinha um lençol freático alto, que ele deveria ser rebaixado, que precisava de construir a Bermade, o que ele, o que ele tinha conhecimento é, ela foi atestada a declaração de estabilidade. E isso eu tenho conhecimento que ele recebeu essa informação. Essa informação eu tenho como saber. Qual a informação, doutor? De que foi atestada a declaração de estabilidade da barragemade. E aí é que está, assim, uma dificuldade que a gente tem. Porque os detalhes, realmente, para a gente falar assim que ele tinha conhecimento, a gente tem que pegar nos depoimentos, a gente tem que pegar na documentação e tal. De documentação que a gente pegou até hoje, já me adiantando ao que vai vir por aqui, não consegui obter uma informação que me dissesse que o presidente tinha conhecimento de que a barragem B1 tinha problemas de estabilidade, tinha problemas no lençol freático, etc., etc., que ela estava dentro da zona de Alarpe, esse tipo de coisa. O que a gente sabe é porque eu peguei todas as atas de reuniões da presidência, até do conselho, é que, em uma das reuniões, foi apresentada a situação das barragens e foi passado para ele que todos estavam estáveis, tinha a declaração de estabilidade, atestada e tal, não sei o quê. Isso eu tenho conhecimento. Agora, o que foi dito de cada barragem, especificamente, eu não tenho. Realmente, não estou sendo bem sincero. Como eu falei, eu, desde o início, quando eu peguei isso aí, a primeira vontade que a gente tem foi, nossa, absurdo, aconteceu em Mariana, aconteceu de novo, tem um diretor que trabalhava em Mariana, agora está trabalhando aqui, tem que pegar esses caras. Mas o direito, a gente está com muito cuidado, o direito criminal, ele é subjetivo. A culpabilidade, ela não é assim tão simples. Então, a gente tem que construir um laço trabalhador e que realmente, até o dolo é subjetivo. Eu tive intenção, ou não tive, o dolo é aquele dolo eventual, eu assumi o risco de produzir. Então, eu tenho que construir um laço que vai me indicar isso aí. Desculpe se eu estou sendo demorado. A senhora tinha mais alguma dúvida? Teve uma questão da fala dos laudos. Sim. Fala dos laudos. O que eu vejo é o seguinte. Primeiro, houve pressão para que aqueles atestados fossem feitos. Eu tenho depoimentos de pessoas que presenciaram essa pressão, não só daqueles que sofreu a pressão. Eu tenho depoimentos de mais de um funcionário da Vale, que mais de um funcionário da Vale fez esse tipo de pressão. de pessoas, de técnicos da área de geotecnia, e aí a geotecnia é dividida em duas, em corporativa e operacional, de pessoas da gerência, com nível já de graduação, falando, olha, a gente precisa desse atestado, vocês têm que dar para a gente, fique tranquilo, que a responsabilidade vai ser dividida, porque um funcionário sempre assina a declaração de estabilidade. Então, tudo isso, além do que, vamos lá, a Vale hoje, todas, a Vale tinha como meta fator de segurança de 1,3 para todas as barragens. Todas as barragens da Vale, ela tem fator de segurança de 1,3 ou mais. A única, excepcional, era a B1, que tinha de 1,09. A metodologia que foi utilizada, em princípio, quando, isso eu não posso adiantar assim, porque a perícia não foi feita, mas eu já tenho tido contato com o pessoal. O resultado que se chegou ali, foi um resultado, vamos dizer assim, ele utilizou duas metodologias, e aí que acaba alterando um pouquinho o resultado. Dois tipos de ensaios, dois tipos de metodologias. Ou ele usava um, ou ele usava outro. Aí ele misturou dois, para acabar beneficiando um pouquinho no resultado. Entendeu? Então, tudo isso aí, me leva a crer que houve uma declaração de estabilidade de algo que não era estável, que não se tinha, não se poderia afirmar que era estável. Senhor presidente... Quem fez essa declaração? Oi? Quem fez essa declaração, doutor? Não, a declaração de estabilidade é um documento, que é que a empresa de auditoria, ela que emite, ela testa a declaração de estabilidade. No caso da B1, a última declaração de estabilidade foi emitida pela Tuvisute, mas sempre tem um funcionário... Pela Tuvisute? Isso, sempre tem um funcionário da Vale que também assina. Que também assina, João. Isso. Então, no caso, foi César Ganshan e o Makoto Nama, que é japonês, não africano, como eu achei quando a primeira vez que eu intimei. Makoto Nama, eu falei, esse cara é africano, mas é japonês. O deputado Cássio Soares, de forma bem sucinta também... Eu só queria fazer uma colocação, dar os parabéns para o pessoal da PM e especificamente para o Corpo de Bombeiros, que eu presenciei, apesar de um pouquinho de longe, mas toda a dedicação, todo o empenho e toda a batalha de vocês ali, que foi uma coisa muito mais humanitária do que profissional. Claro, com todo o profissionalismo do mundo, mas eu vi que ali teve cada um ali vendo o que estava acontecendo e então faço aqui um aplauso aos senhores. Muito bem. Senhor presidente, nobres convidados aqui, demais deputados. Só uma questão, é porque tem já dois deputados inscritos, é só uma pergunta rápida ao delegado? A minha pergunta é rápida. Porque tem ainda... Não, é dentro do contexto, por isso que eu estou interrompendo. Vamos lá. É por isso que eu estou interrompendo. Doutor Luiz Augusto, dentro dessa linha, considerando que as empresas auditoras, quando informaram a Vale da necessidade de modificações da barragem, reforço e também a instabilidade do lençol freático, o senhor tem a informação se a empresa Vale, se ela interrompeu as atividades, se ela diminuiu o processo de produção mineral, se ela deixou ou, pelo menos, diminuiu o abastecimento da mineração por ventura da atividade minerária durante esse tempo ou se ela continuou com as suas operações em franca continuidade e expansão? Veja bem, a barragem B1 estava na ativa desde 2016. Então, ela não era mais um reservatório de rejeitos minerais. Só que... Ou seja, ela se torna um passivo para a mineradora. Ela deixa de ser uma ativa. Ela não é mais utilizada para fins do mineral que está sendo extraído ou do rejeito do mineral que está sendo extraído. Então, não houve interrupção, mas ela, sim, estava inativa. Naquele complexo ali não houve interrupção, mas ela não era utilizada para fins do rejeito mineral extraído daquele complexo desde... Estou na dúvida agora, mas é alguma coisa em março de 2016. Não, isso aí é outra coisa. havia um processo de descomissionamento que, inclusive, foi a licença para fins e depois... para usar o microfone. Estava até na lista das minhas perguntas, presidente, mas já que já foi me permitido. Doutor, primeiro, cumprimentar a todos, boa tarde a todos. Quando o senhor disse na sua fala, me chamou a atenção. Deixa, só para a gente, porque... Vamos fazer o seguinte, terminar os questionamentos da deputada Beatriz Serqueira, e, em seguida, o delegado Bruno Tasca me confidenciou ali que tem três questionamentos que desejaria responder também do deputado. E aí, o próximo a falar é a vossa excelência, e, em seguida, o deputado Bartor, que está aqui atrás, depois, se o deputado Cassio quiser também. Então, vamos nessa linha, porque, senão, a gente vai ficar indo e voltando para respeitar também a ordem de perguntas. Faltou alguma pergunta? A senhora pode me recordar. Não, acho que são essas questões. O que eu estava aqui comentando com o deputado André Quintão, dentro desse processo que você nos relatou, das inspeções que foram feitas em 2018, se você conseguiria fazer uma conexão de tudo isso com o processo que a Vale pediu de licenciamento no final de dezembro, porque nós sabemos que era uma barragem que não estava em atividade. Se você já consegue fazer esse link. Veja bem, para que eu fosse... Desculpe. Para que... E se havia alguma movimentação que pudesse fazer o gatinho, que você afirmou? Bom, essa questão do gatilho é uma pergunta que não quer calar. Assim, eu... Porque as hipóteses de gatilho para que a liquefação viesse a ocorrer são inúmeras. Então, é complicado dizer... Porque, assim, hoje a gente já tem, apesar da perícia, especificamente desse caso, não está pronta, mas a gente já tem uma boa... uma boa probabilidade de dizer que o que provocou o rompimento foi a liquefação do rejeito. Agora, o que provocou a liquefação? É o que eu estava dizendo, eu disse mais cedo. O fenômeno da liquefação, ele é muito pouco conhecido. Então, são várias hipóteses que podem ter provocado aquela liquefação. Então, eu ainda não tenho resposta para isso, os peritos ainda também não têm, mas estão trabalhando para ter essa resposta. Se vamos obter, sinceramente, não sei. Bom, falando sobre... Ah, tá. Obviamente, o seguinte, o projeto de descomissionamento, o requisito ele deveria, para ele, é que aquela barragem tivesse o atestado de declaração de estabilidade. E, sim, a Vale tinha também como objetivo, além do descomissionamento, fazer a extração do refino de minério de ferro que havia naquele reservatório. Mas, pensando em termos de até da própria unidade, aquilo ali era, o valor era muito baixo em relação ao que a Vale extraía até da própria unidade. Então, assim, não dá para desfazer esse link totalmente direto, porque, por valores, não digo, compensaria. O projeto de descomissionamento ali era muito mais por questão legal que todas as barragens deveriam ser descomissionadas. Para ela descomissionar, ela precisava, sim, do atestado da declaração de condição de estabilidade. Obrigada. Muito obrigado. Delegado Bruno. Eu notei aqui três perguntas da deputada Beatriz e o doutor Luiz vai responder as demais, porque ele está mais envolvido diretamente na investigação, está presidindo o inquérito. A primeira que eu notei, participação da Vale na questão das informações, no que tange à nossa investigação, nós não tivemos dificuldade, e aqui a gente tem que fazer justiça, como o coronel fez do Bombeiro, com relação à obtenção de documentos que nós necessitávamos. Então, alguns foram disponibilizados de forma mais rápida, porque eram documentos mais simples, outros demandavam um pouco mais de tempo, mas todos os documentos que nós requisitamos, todos foram encaminhados. os quais já foram inclusive encaminhados a um instituto de criminalística para análise, porque são documentos necessários para subsidiar as perícias. Então, não tivemos problema com relação a isso. O segundo questionamento que eu notei, acompanhamento psicológico dos servidores. De fato, essa tragédia, ela mexeu com todos os servidores da Polícia Civil, dos demais órgãos também. A mim tocou muito, particularmente, porque eu estive em vários momentos no Instituto Médico Legal acompanhando as necrópsias. Então, não é fácil você entrar ali no Instituto Médico Legal, uma tragédia desse porte, o caminhão frigorífico chegando. Então, é uma coisa que comove a gente mesmo e eu tenho certeza que eu sou uma pessoa antes e depois desse evento. Então, mexe sim muito com o psicológico dos servidores. A nossa Polícia Civil, ela tem um atendimento biopsicossocial que fica lá no nosso hospital da Polícia Civil. Então, já é um atendimento disponibilizado aos servidores da Polícia Civil. Eu não sei como que está sendo o planejamento desse atendimento. Eu posso procurar saber e reportar aqui essa comissão, mas, de fato, é imprescindível e essencial. E a outra que eu anotei antes de passar para o doutor Luiz, com relação à prestação dos serviços públicos, se o efetivo da Polícia Civil é suficiente. É um histórico que a Polícia Civil já vivencia de déficit de efetivo e, muitas vezes, eu me questiono se o efetivo fosse completo, como que a Polícia Civil seria outra na prestação de serviços para a sociedade. eu extraí aqui dados referentes a agosto e, com certeza, o dado é maior porque, de agosto para cá, servidores se aposentaram. E esse dado eu extraí porque, no ano passado, eu ocupava a chefia de gabinete da Polícia Civil, então, já tinha acesso a esses dados. Em relação à carreira de delegado, nós temos 52% do efetivo legal preenchido. só 52%, uma vacância de 47,11%. Médico legista, 79% do efetivo legal, uma vacância de 20%. Perito criminal, 69,87% do efetivo legal previsto, uma vacância de 30,13%. Escrivão de Polícia nem se fala. 49,4% do efetivo legal, e uma vacância de 50,56%. Escrivão de Polícia. E investigador de Polícia. Temos 57,65% do efetivo legal preenchido e uma vacância de 42,35%. Então, de fato, o efetivo da Polícia Civil hoje, o que a gente fica feliz é saber que vai muito da vontade do nosso servidor, assim como foi retratado aqui, no caso do Brumadinho, servidores que estavam de férias, pediram para retornar, muito assim, no espírito de solidariedade, de colaboração. O próprio doutor Luiz estava de férias, eu tive que cancelar as férias dele para poder continuar. Então, isso deixa a gente feliz, mas é um efetivo que precisa ser ampliado, e isso aqui já é um déficit histórico. Com os demais questionamentos, vou passar ao doutor Luiz. Boa tarde, doutora Beatriz, boa tarde aos demais membros da mesa, aos outros aqui presentes. Em relação à pergunta, vou ser mais direta até pelo andar do horário, doutora. Resultado, ou seja, uma previsão em relação principalmente às perícias. Preliminarmente, vou já adiantar, nós estamos aqui investigando, apurando, o maior desastre socioambiental da história do país. Só para vocês terem uma percepção do volume de informações, da complexidade das investigações nossas, nosso inquérito hoje está com aproximadamente 2.500 páginas em dois meses, e cerca de um terabyte de volume em arquivos digitais. Então, isso já dá uma dimensão do nível da complexidade que nós estamos investigando e, efetivamente, no nível do empenho de todos nós nessa investigação. Sobre, em relação à previsão, alguma previsão, por enquanto, não há, doutor. O que eu posso adiantar é, estamos fazendo diuturnamente o nosso serviço exatamente para finalizá-lo. Atualmente, é até impossível terminá-lo, ainda mais porque ainda há o trabalho do corpo de bombeiros no local. Então, por enquanto, ainda há a localização de corpos, segmentos corpóreos. Então, assim, é um trabalho hoje que já é mais demorado, até pela necessidade agora de exame de DNA, que muitas vezes não é tão simples já, exatamente pela putrefação dos corpos. Então, é uma previsão agora impossível. Lógico que sabemos da necessidade até de darmos essa resposta à sociedade. E estamos empenhados nisso. Então, quanto mais rápido faremos a resposta, o mais rápido possível. em relação a outro questionamento, se já existe esse relatório já nos nossos autos, gestão de riscos geotécnicos, ou seja, aquele valor quantitativo em relação a prejuízos materiais e imateriais que seriam previstos para o local em caso de rompimento. Já há essa informação dentro do inquérito já. Em relação às falhas, eventuais falhas nos laudos, e já adianta até em relação também ao Pai-BM, se ele era suficiente ou não, se haveria algum problema de laudos. Daí, o doutor Luiz aqui já adiantou bastante em relação a uma linha muito próxima que nós já estamos seguindo, em relação a várias diligências que já foram feitas, em relação ao que nós estamos caminhando, está muito próximo. Só que eu prefiro nesse momento ainda preservar a investigação, principalmente aqui em público, nós iremos repassar para vocês a integralidade em relação às informações que temos, até mesmo para preservar a eficiência da nossa investigação aqui no momento. Me recordo até da última vez que nós viemos, há poucos dias atrás, na Comissão de Segurança Pública, presidido pelo sargento Rodrigues, e foi nos indagado exatamente a mesma coisa. O senhor, e aí, como é que está, que dirigência que vocês estão fazendo? E aí, nós preservamos essa informação, cerca, salvo ainda, dois dias depois, nós estávamos cumprindo três mandatos de prisão temporária. Então, são informações que, para o momento, nós temos que preservá-la o máximo possível, mas será repassado para os senhores assim que possível. Finalizando, em relação ao trabalho que nós fazemos com a população, deputada, é só para você que tenha uma percepção em relação ou cuidar do zero do departamento em relação à polícia civil com isso, além de todo um trabalho humanizado em relação ao IML, ao Instituto de Identificação referente aos parentes dos familiares, todas as oitivas que nós realizamos em relação a parentes de vítimas, testemunhas, todos estão sendo realizados aqui na nossa sede em Belo Horizonte, mas toda a nossa equipe desloca abrumadinho quando há necessidade de deslocamento, busca a pessoa e retorna com a pessoa para o seu local de trabalho ou sua residência, exatamente tentando evitar esse desgaste que já ocorre naturalmente de forma psicológica para que ele não seja novamente vitimizado. Então, todo o nosso trabalho nós estamos tentando fazer de forma mais eficiente possível e todo um zelo em relação à população que nós sabemos que é uma população carente que também foi atingida ali. são essas palavras que eu posso dizer pelo menos por enquanto os senhores. Agradecer a participação do delegado Luiz Otávio também, deputada Beatriz satisfeita? Presidente, só uma perguntinha aqui, presidente, ao nosso delegado da Polícia Federal, o doutor Luiz Augusto, doutor Luiz Augusto, foi informado na imprensa que a empresa auditoria Tractebel, é isso mesmo? Tractebel, é isso mesmo? Tinha sido contratada inicialmente para auditar a barragem B1 da Mino Corvo do Feijão. E como se negou a dar a declaração de condições de estabilidade, a Vale contratou a Tuvisud. Tuvisud. Esse fato, o senhor sabe nos informar se ele é verdadeiro, a empresa de auditoria Tractebel foi ouvida para saber por que se negou a dar essa declaração de condições de estabilidade? O seu microfone, por gentileza. Sim, teve essa situação, foi bastante, tem bastante, vamos dizer assim, elementos dentro do inquérito sobre isso, ouvimos vários funcionários da Tractebel, inclusive técnicos que participavam das reuniões, que depois saíram do projeto da declaração de estabilidade. Na verdade, era tudo, também estava vinculado futuramente ao descomissionamento, mas saíram também da, vamos dizer assim, deixaram de ter a incumbência de fazer a declaração de estabilidade quando foi transferido para a Tuvisud. Sim, está tudo dentro dos autos. E já está consignado os autos? Sim. Ok, obrigado. Deputado, João Viltre. Presidente, eu tenho uma série de perguntas para fazer, talvez próximo a 20. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência se posso fazê-las uma a uma ou se faço todas e depois me respondem. Nós temos usado aqui hoje a Practe e fazemos todas as perguntas, os delegados e o nosso, o coronel do Corpo de Bombeiros Militar também anotam aquilo que cada um tem que responder. Perfeitamente, presidente. Antes, eu queria fazer um breve posicionamento acerca das questões. primeiro, parabenizar todas as autoridades que estão envolvidas nesse caso desde o início. Temos visto enorme esforço da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Ministério Público, Defensoria Pública, guardas municipais que participaram, Defesa Civil, todos têm feito um trabalho muito bom e a conclusão que recebi, inclusive, no estudo da sociedade civil organizada durante o período de aprovação do projeto Mar de Lama aqui na casa era de uma conclusão da sociedade civil de que os únicos que aprenderam alguma coisa com a tragédia de Mariana foram essas forças que estão ou na mitigação de tudo que aconteceu, no amparo à sociedade ou na investigação. Então, quero deixar meus cumprimentos a todos os senhores pelo trabalho que têm sido feitos e a minha certeza de que esse trabalho resultará em termos de investigação aquilo que for mais correto, aquilo que for mais honesto e aquilo que for mais prudente para a nossa sociedade, tanto por parte da Polícia Civil quanto por parte da Polícia Federal quanto por parte também do Ministério Público. Quero começar dizendo que lamento muito o modelo que foi construído esse processo de CPI aqui na casa, já disse isso no plenário e faço questão de dizer, para que fique registrado na primeira reunião que participo dessa CPI. Acho muito ruim, muito pouco democrático o processo que foi construído em que os líderes partidários se autoindicaram para a CPI e onde não houve um debate interno, pelo menos no bloco do que eu faço parte, para que pudéssemos apresentar as nossas razões para compor essa CPI como membro efetivo. acho que isso de maneira muito forte acaba prejudicando essa CPI ao seu final. Mas quero aqui dizer que tenho absoluta confiança na seriedade do deputado André Quintão, que é o relator dessa matéria, como já disse no plenário, e que tenho certeza que V. Exª poderá apresentar um relatório à altura da sua biografia, da sua história de honestidade, de lisura nessa casa. e, apesar das discordâncias que tenho, tenho confiança no trabalho de V. Exª como relator dessa matéria. Quero dizer também, deputado Sargento Rodrigues, V. Exª que foi o autor do requerimento, que, avaliando, até pedi aqui para ler o requerimento, que assinei, mas confesso que, como foram muitos requerimentos do senhor, da deputada Beatriz, um que já tinha preparado antes e que acabei abrindo mão, do deputado Wilson, que acho que nós, ao final dessa CPI, teremos quase que obrigatoriamente que iniciar um novo trabalho, porque não creio, deputada Beatriz, que essa CPI, ela conseguirá contribuir de maneira mais ampla pelo seu objetivo para a solução do problema da exploração mineral no Estado. Acho que nós deveríamos, e aí eu me incluo como corresponsável, porque também assinei a CPI, nós deveríamos ter feito aqui uma CPI da mineração no Estado e não apenas uma CPI específica sobre o que eu considero pelo menos o crime da cidade de Brumadinho. Acho que seria importante e acho que levaremos pela conclusão que acredito que teremos da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público e até pelo que eu acredito e conheço dos fatos, será o parecer final do deputado Andréa que recomeçarmos um outro trabalho, porque vejo as coisas como conectadas e acho que esse crime é parte de um crime maior e que precisa ser investigado também para o bem da nossa sociedade. E gostaria aqui de dizer aos nossos bravos homens do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, creio que algum colega já possa ter apresentado, mas caso não tenha, pediria a assessoria para apresentar um requerimento de minha parte, caso não haja prejuízo de outro requerimento já apresentado por colega, dos números exatos que já foram gastos até aqui pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, inclusive gostaria de ser signatário conjuntamente, caso o senhor entenda que seja possível, até para que a gente possa desmistificar a falácia do que a Vale tem construído. É muito triste receber uma ligação pela manhã de que há um helicóptero do presidente da Vale ancorado dentro do hangar do governador do Estado, sendo que não havia nenhuma reunião do governador do Estado naquele dia, deputado Sargento Rodrigues, pública com a direção da Vale e algumas horas depois vinha a divulgação pública de que a Vale está fazendo uma grande doação de 20 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros. Isso não é doação. A Vale simplesmente começa a pagar uma dívida que tem, porque não é preciso ser especialista em matemática para ver se em 30 dias se gastou só de material 16 milhões de reais que o prejuízo que a Vale deu extrapole muito isso só com o Corpo de Bombeiros, só com o Corpo de Bombeiros. Então, é lamentável que o governo do Estado esteja propiciando um palanque para uma falácia, uma mentira pública da Vale de uma doação que nada mais é do que uma maneira de começar a pagar aquilo que é impagável. porque nós sabemos a situação financeira do Estado, nós sabemos as dificuldades financeiras do Estado e sabemos que o Estado está em petição de miséria e que se não tivesse esses 20 milhões daqui a uns dias nem o trabalho poderia continuar. Dizer que a Vale está doando é a mesma coisa de dizer que alguém que entrou numa casa, roubou todo o seu patrimônio, meteu uma arma na sua cabeça, te espancou, está te fazendo uma doação para a sua casa depois daquilo. Então, por parte desse deputado, esse tipo de falácia não será legitimada nesse Parlamento. A Vale não está doando nada, a Vale não está fazendo mais do que a obrigação dela quando ela colabora, quando ela entrega documentos, até porque, se ela não fizer isso, tem que ser decretada a prisão dos seus dirigentes. Eles sabem disso. Então, a Vale não é uma empresa que colabora em nada, a Vale é uma empresa que a única coisa que ela colabora é para a degradação da nossa sociedade e do nosso meio ambiente. e gostaria também de dizer que será importantíssimo que seja precificado esse custo para que nós possamos, como eu tenho certeza que faremos ao final desse processo, tirar essa lamentável ideia que é colaborada pelo governo de que a Vale hoje, de vilã, tentam construir através da publicidade nos canais de rádio, TV e jornal e através da própria colaboração do governo, fortalecendo um discurso que é muito ruim para a nossa sociedade de uma Vale colaboradora, proativa, altiva com a nossa sociedade. O senhor, doutor Bruno, que admiro muito, tem enorme respeito e que disse aqui agora há pouco que isso mudou a vida de vossa excelência, do senhor, tudo que o senhor passou, então o senhor tem a noção exata da gravidade do que é para a nossa sociedade o que está acontecendo e não dá para tratar, deputada Beatriz, uma empresa que proporciona isso tudo como uma empresa altiva em prol da nossa sociedade. E aí eu inicio as minhas perguntas, os meus questionamentos, farei então com a deputada Beatriz, aquele que se sentir mais à vontade para responder, peço por gentileza que nos responda. Primeira questão, uma questão que me incomoda muito e aí eu gostaria que nos fosse respondido pela polícia civil, pela polícia federal, me incomoda muito o processo de que a Vale faça o acolhimento dessas vítimas. Quando nós temos hoje uma vítima fragilizada, destruída emocionalmente, até pego a fala do senhor, doutor Bruno, que isso mudou a vida do senhor, então nós podemos imaginar o que muda a vida de uma família, de um filho, de um pai que perdeu o seu ente. E a Vale hoje é responsável pelo psicólogo, dessas famílias. A Vale hoje faz o monitoramento psicológico dessas famílias e o acompanhamento diário dessas famílias, praticamente uma tutela dessas famílias. Gostaria de saber se os senhores consideram que esse modelo que temos hoje no Brasil, ele é o adequado, ele é o ideal, inclusive, para a apuração dos fatos, uma vez que essas famílias também podem contribuir para a elucidação dos fatos. então eu nunca vi alguém que estupra, que agride, que ataca, que assassina, tutelar a vítima ou a família da vítima. É apenas esse processo da mineração. Gostaria de saber, por parte de vossas excelências, se os senhores consideram que seria importante, através, inclusive, de medida legal, que esse processo fosse modificado no Estado de Minas Gerais. Segundo ponto, eu gostaria que o nosso doutor Luiz Augusto, Luiz Augusto Nogueira, que o senhor pudesse falar um pouquinho mais para a gente de como a Polícia Federal está vendo na investigação essa questão que eu considero muito importante e determinante até pelo que a gente recebeu previamente da sociedade civil, de integrantes, por exemplo, do Ibama, e que, inclusive, pode ter impacto direto na questão do gatilho, é essa questão do descomissionamento, porque, na nossa visão, doutor, há uma grande diferença entre o simples descomissionamento, o processo de desativação da barragem para o processo de descomissionamento com a utilização do rejeito de mineração. E, no entendimento que nós temos de tudo que acompanhamos previamente, um dos fatores que pode ter sido gatilho, para esse processo, é o próprio fator de reutilização da lavra, daquilo que estava ali estocado como rejeito, e, no processo de remexer naquilo ali, pode ter levado a uma instabilidade da barragem, ao processo de liquefação da barragem, que levou à sua ruptura. Então, acho que seria muito importante que o senhor, caso possível, e caso não atrapalhe as investigações, o senhor nos desse um pouquinho mais de informações sobre a linha que está sendo conduzida pela Polícia Federal, porque, por muito que conversei com técnicos, com especialistas, inclusive, do IBAMA, a respeito disso, é uma linha que tem sido trabalhada por alguns órgãos técnicos, que esse processo de licenciamento, que, no meu ver, foi desastroso, autorizado pelo governo do Estado, em 11 de dezembro, que ele pode ter colaborado para esse processo que foi detonado poucos dias depois, em 25 de janeiro. Dentro disso, gostaria também de já engatar uma questão que também considero muito importante. Sei da responsabilidade do nosso trabalho, do trabalho dos senhores também, por isso sei que a palavra de uma autoridade policial, ela só deve ser dada conclusivamente a respeito de um assunto após a conclusão das investigações, mas nós que estamos aqui no Parlamento, e eu tenho denunciado isso há alguns anos aqui nessa Casa, sabemos da força de pressão, de ação do setor minerário contra autoridades de todo tipo, inclusive contra autoridades dessa Casa, como denunciei no microfone desse Parlamento por algumas vezes. Partindo desse pressuposto de que nós temos, como o senhor disse, um processo e ouvi a fala do senhor atentamente pela TV Assembleia, um processo de autorização extremamente falho, as nossas câmaras, elas são falhas e a gente tem levantado no debate aqui nessa Casa, gostaria de saber se, dentro daquilo que eu acredito que acabará sendo o final desse trabalho aqui na Assembleia e creio que também chegará, mesmo não tendo indícios iniciais ou provas iniciais, até gostaria de usar o termo provas ao invés de indícios, se é possível haver uma investigação um pouco mais profunda da Polícia Federal e da Polícia Civil dessas relações entre poder executivo e empresas e setor da mineração, porque nisso consiste boa parte dos problemas. A ruptura da barragem, ela não é causa, ela é consequência de um problema pretérito muito grave e enraizado na nossa sociedade. Gostaria de saber se é possível que vossas Excelências falem um pouquinho mais a respeito disso. Gostaria também de perguntar aos senhores, principalmente ao senhor, doutor Luiz, o senhor falou de uma diferença de pressão e de chantagem da Vale a respeito da Tuf Sud. Gostaria que, se fosse possível, o senhor nos explicasse o que o senhor considera pressão, o que o senhor considera chantagem a respeito dessas referidas empresas e como isso pode fazer a diferença no processo de criminalização dos responsáveis nessa questão do que é chantagem, do que é pressão e do desenrolar disso para as consequências desastrosas que nós tivemos. O senhor também disse que essa barragem deveria ter sido esvaziada há muito tempo, principalmente pela questão dos laudos de estabilidade que não garantiam a estabilidade das barragens. gostaria de saber se isso, por si só, não implicaria dentro da linha que nos foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues e que é uma linha que também acredito ser muito útil, muito importante e a linha com a qual compactuo. Vamos fazer um exercício de lógica. Nós temos uma empresa que recebe um laudo dizendo que a barragem não tem estabilidade. essa empresa permite que 300 pessoas continuem trabalhando debaixo de uma barragem que não tem estabilidade atestada. A empresa permite isso, essa barragem cai. Isso, por si só, não é um indício muito forte, mesmo sabendo da questão da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva do direito criminal. Isso, por si só, não é uma questão muito forte de um indício de uma culpa, mesmo que não não haja o dolo, mas pelo menos o dolo eventual assumir o risco por parte das autoridades que ali estavam constituídas pela Vale para o acompanhamento desse processo, porque a minha leitura é muito parecida com a do deputado Sargento Rodrigues. Até ouvi o senhor dizendo e concordo com o senhor, doutor Luiz, ninguém pode atestar eternamente a estabilidade desse prédio. Pode acontecer um terremoto aqui em Belo Horizonte e que a estabilidade que hoje existe amanhã passar não existir. Mas a partir do momento que o presidente Agostinho tiver um laudo na mão dele dizendo que a estabilidade desse prédio está comprometida, é o mínimo irresponsável por parte dele que permite que todos nós continuemos aqui trabalhando. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa questão que acho que é crucial inclusive para a responsabilização criminal das autoridades constituídas pelo organograma da Vale. Também gostaria que o senhor nos falasse, que os senhores nos falassem a respeito da questão dos piesômetros e daquilo que os senhores já receberam de informação dos técnicos a respeito daquilo. Me parece quase surreal que uma empresa do tamanho da Vale instale piesômetros após uma série de processos que já foram aqui trazidos pelo senhor. Nós todos que acompanhamos essa questão mineral de perto sabemos que essa barragem já vinha há muito sendo monitorada pela Vale. Tanto que a Vale já tentou uma série de ações anteriores. A Vale já tentou fazer o esvaziamento da barragem através do que eles chamam do processo quase que manual que é colocar mangueiras, fazer uma sucção quase que manual. Depois eles tentaram os drenos horizontais profundos. Eles foram fazendo de tudo. E eu, inclusive, vou pedir para que seja ouvido aqui nessa CPI um técnico de São Paulo que fez um acompanhamento com o georreferenciamento de 2009 até o dia da queda dessa barragem. E esse georreferenciamento que ele me enviou e que se dispôs a gratuitamente vir aqui apresentar um estudo dele, um trabalho técnico dele nessa comissão e que eu acho que pode ser útil para todos nós, é muito claro a gente ver que aquela barragem vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando e o desespero da Vale de tentar esvaziar aquela barragem. Mas esvaziar uma barragem daquele tamanho é mais ou menos esvaziar uma piscina olímpica com furo de prego. E foi isso que ela foi tentando fazer. Então, os recados eram muito fortes. E me assusta como uma empresa como a Vale que instala, depois de todo esse processo, instala os piezômetros, que são equipamentos para medir exatamente a pressão da barragem. Ela passa por todo esse processo, instala os piezômetros para medir a pressão, os piezômetros detectam uma elevação do risco de pressão e nem assim ela manda as pessoas saírem de baixo da barragem e nem assim ela aumenta de um para dois ou de dois para três o risco da barragem. Isso é assustador e me assusta um pouco como uma coisa dessa não pode compor do ponto de vista criminal uma responsabilidade daqueles gestores. Quero repetir, sei que os senhores têm a responsabilidade de dar o laudo, a incriminação apenas após o final e tenho certeza que tem competência de sobra aqui para isso e tem a minha crença e a minha confiança nas pessoas e nas instituições envolvidas. Mas gostaria que falassem o que já se tem a respeito desse estudo, desses laudos do piezômetro e até em que ponto que isso implica na responsabilidade também desses atores no processo. Gostaria também de perguntar a respeito dos laudos que é a segunda parte das anotações, a respeito dos laudos que foram enviados, se a Tuvisud pode responder, por exemplo, e a Vale do Rio Doce também, a Vale, a Vale do Rio destruído, que destruíram o Rio Doce, se eles podem responder, por exemplo, pelo crime de falsidade ideológica, levando-se em conta que eles apresentaram laudos e esses laudos foram utilizados inclusive no dia 11 de dezembro para a autorização que eles obtiveram do Estado, do que a gente considera um novo processo mineratório e tanto considera e creio que todos os colegas dessa casa aqui consideram também, porque todos votaram favoravelmente ao projeto de lei que defendemos, então se todos votaram favoravelmente, exceto o sargento Rodrigues que não estava aqui no dia, mas votou na comissão porque estava em uma emissão e eu disse isso. Mas votei na comissão de administração mais cedo. E eu disse isso que foi importantíssimo para a nossa aprovação. Então se todos votaram a favor, faz-me crer que todos concordam com o texto. Então todos concordando com o texto, todos concordam que estávamos ali com um novo... o senhor não concorda com o texto? Mas o senhor votou nele, não é? Então o senhor votou no que o senhor discorda? Fiz uma declaração de voto a respeito e depois você vai dar uma olhadinha. Ah, sim senhor. Eu só voto naquilo que eu acredito, mas respeito a posição do senhor. Então tirando o deputado Bartô que votou naquilo que ele não acredita, todos os outros que votaram, acreditam que votaram de maneira consciente naquilo que acreditam. E o projeto já fala isso, que esse processo minerário, quando ele reutiliza aquilo que está no estoque da barragem, é um novo processo minerário. Então aquilo que foi dado em 11 de dezembro é um novo processo minerário e nós discordamos profundamente e modificamos através de lei que esse processo minerário seja autorizado sem as três partes de licença como passamos a exigir. Sendo assim, nós temos um processo minerário que foi aprovado através de uma licença dada por um documento falso. Então se isso incidiria e por parte de quem esse crime que nós já citamos aqui agora há pouco. E já em caminho para o final só faltam cinco perguntas, presidente. Se a Vale sabia que não apresentava segurança através do laudo, como é que a Polícia Federal e a Polícia Civil estão encarando isso para termos de criminalizar essa questão já que foram todos laudos falsos, fraudados, inverídicos, apresentados com uma licença em 11 de dezembro. E uma licença que no nosso entendimento gera impacto sim nesse processo que foi infelizmente desencadeado em 25 de janeiro. gostaria de saber se os senhores entendem pela experiência dos senhores se esse processo que foi feito em 11 de dezembro, se ele detinha todos os parâmetros de segurança necessários para uma barragem que já não tinha estabilidade detectada pelo que o senhor disse desde julho do ano passado e depois repetidamente por volta de setembro do ano passado pelo que me lembro. gostaria também aqui de passar, presidente, se o senhor me permite, algumas perguntas que me foram enviadas pela sociedade civil organizada. Eu me coloquei à disposição de movimentos ambientais para apresentar nessa CPI perguntas e questionamentos que eles consideram importantes. Então, as perguntas que farei daqui por diante e são cinco, são perguntas que me foram enviadas por ONG, por entidades ambientais, por militantes da sociedade civil organizada. perguntam de que forma e quando a sociedade terá acesso ao resultado das investigações e o inteiro terror do que vem sendo apurado pelas autoridades da Polícia Civil e da Polícia Federal. Segunda pergunta, até o momento, e aí eu digo, deputado Sargento Rodrigues, do nosso erro, porque eu me incluo nisso, porque participei junto desse processo, de não termos feito de maneira mais abrangente, porque acaba que as coisas estão conectadas, tanto que estamos vendo o que acontece em Itatiaio Sul, o que acontece em Barão de Cocais, o que acontece em Nova Lima, da conexão da operação dessa empresa chamada Vale. Até o momento, quais são as barragens de rejeito da Vale, sobre as quais existem provas ou indícios de que a empresa também fez pressão para a concessão desses laudos e se já foram tomadas e se já foram tomadas as providências para informar as referidas autoridades dessas barragens que também estão ou estavam até poucos dias em funcionamento com laudos não confiáveis como esse da Tuv Sud de Brumadinho. Quais as consultorias até o momento e laboratórios envolvidos no rompimento da barragem 1 da mina de feijão e nas demais que a população já foi desalojada? Então, os senhores poderiam citar quais são as empresas que deram laudo tanto na mina do feijão quanto em outras que já foram detectados como sendo laudos não confiáveis, caso isso tenha sido investigado e apurado pela Polícia Federal até esse momento da investigação. Em que momento estou lendo ipsis literis o que me foi passado mas daqui a pouquinho completarei em que momento a PF e a Polícia Civil vão investigar os demais envolvidos como órgãos de investigação de licenciamento estadual, federal gestores públicos e todas as autoridades para além dos funcionários da Vale a respeito desses fatos? Quarta pergunta Há indícios de que o modus operandi da Vale possa ter sido responsável também pelo rompimento da barragem da Samarco da qual a Vale era detentora de 50% isso é uma pergunta não é uma afirmação se há indícios de que foi o mesmo modus operandi de operação de mina que levou a tragédia da Vale em Mariana e que teria levado a tragédia e ao crime ambiental e humano da Vale em Brumadinho pergunta se há alguma investigação por parte da Polícia Civil e da Polícia Federal a respeito do trâmite das três licenças dadas pela Secretaria de Meio Ambiente em 11 de dezembro de 2018 se isso está sendo investigado e aí já prometo é de fato a minha última pergunta presidente nós temos um processo e aqui eu pego uma fala do senhor também delegado Luiz o senhor disse isso me chamou muito a atenção que no ano de 2019 haviam alguns fatos que precisariam ser corrigidos pela Vale e que por tudo que vocês investigaram já havia identificação desses fatos questões técnicas que deveriam ser corrigidas no ano de 2019 me parece eu tenho esse sentimento como parlamentar acompanhando essa questão na Comissão de Minas e Energia há oito anos aqui na Assembleia e eu tenho dito isso de maneira repetida que as empresas de mineração elas primam muito mais por entregar um balanço positivo com lucro com lucro e divisão de dividendos para os seus acionistas do que fazer uma operação onde a prioridade seja a segurança da população e de todo o estado de Minas Gerais e a fala do senhor me reforça muito esse ponto eles tinham previsão de questões para fazer no ano de 2019 muito provavelmente questões que já poderiam ter feito no ano de 2018 ou no ano de 2017 ou no ano de 2016 ou no ano de 2015 e que acabam sendo empurradas com a barriga para que fechem com a operação no azul no final do ano e que com essa operação no azul possam ter o ganho de bônus para eles como executivos e a distribuição de dividendos para aqueles que são donos de ações da referida mineradora se o senhor entende que os senhores entendem e se a investigação caminha para um entendimento nessa linha de que essa ganância excessiva pode ter levado a postergação de medidas de segurança fundamentais e necessárias e se isso também pode ser um processo para que sejam incriminados executivos inclusive que estão longe da operação mas que estão perto da decisão do modo operante da empresa agradeço presidente são essas as questões por hora que eu tenho a apresentar muito obrigado quem vai começar a respondê-las aí delegado delegado Bruno 20 mesmo eu economizei viu doutor Bruno a gente vai respondendo aqui bom em relação a primeira pergunta se a gente concorda com o acolhimento das vítimas feito pela Vale uma coisa é concordar não quer dizer que o fato do acolhimento das vítimas está sendo realizado está sendo realizado pela Vale se eu concordo ou não concordo porque o certo obviamente seria que o estado tivesse toda a estrutura necessária e a gente viu que há um déficit histórico da polícia civil do próprio corpo de bombeias de servidores como foi a pergunta da deputada Bia mas no momento desse de crise a gente tem que pensar no melhor na melhor forma de tentar mitigar os danos que foram ocasionados até para trazer maior conforto para a vítima se a gente não pode contar com toda a estrutura do estado como é então então não quer dizer que eu concorde mas talvez seja uma medida necessária só uma questão presidente na verdade o meu questionamento não é se concorda eu acho que conheço o senhor conheço ninguém vai concordar com isso mas o senhor acha que isso pode trazer impactos inclusive para o desenvolvimento das investigações haja vista que as vítimas elas estão sendo tuteladas pelo autor do fato e de que isso pode inclusive levar a uma manipulação das posições vou dizer porque eu vou até explicitar eu vi por exemplo um momento em que um repórter foi fazer uma entrevista a uma vítima e que aí vem um psicólogo e falou assim não por favor não fale não é momento do senhor falar então isso é uma tutela a uma vítima e isso que aconteceu com o jornalista pode acontecer inclusive da indução dessas pessoas em relação a investigação criminal sim mas pelo que a gente já extraiu dos depoimentos de várias vítimas de familiares não tem atrapalhado por enquanto não atrapalhou e às vezes uma medida ou outra necessária eu estou fazendo aqui um comentário com a deputada Beatriz Serqueira e o deputado André Quintão a preocupação do deputado ela é muito pertinente mas talvez não seja exatamente a polícia civil quem está apurando porque é como como se o padrasto continuasse tutelando a enteada que ele estuprou algo ou então como se a Suzane Vichitoven cuidasse do irmão dela então é algo assim porque ela a empresa querendo ou não seja responsabilidade objetiva ou subjetiva é responsável pela tragédia diretamente destruiu muitas famílias mais de 300 vítimas fatais devastou o meio ambiente acabou com o patrimônio e ela tutelar no sentido de estar ajudando talvez essa não sei eu não eu não conseguiria aqui traduzir qual seria o termo adequado talvez em qual síndrome que se enquadraria mas essa tutela esse amparo pode levar as pessoas a entender e eu fiquei um pouco preocupado com a fala aqui do comandante do bombeiro quando ele fala ele traz essa fala que a Vale que a Vale fez isso que a Vale fez aquilo que a Vale fez aquilo traz esse sentimento que a Vale está ajudando que a Vale está falando e não é a Vale não está fazendo nada mais do que ela deveria fazer por imposição legal sobre a ótica do direito civil do amparo e da reparação de danos se amparo vítima e reparação então há de se ter cuidado sim com essa questão porque nós temos que separar por mais que ninguém queira caçar bruxas mas tem que haver uma isenção para as pessoas amanhã não serem levadas a um depoimento e falam não a Vale é muito boazinha a Vale fez isso eu entendi exatamente a preocupação dele é muito pertinente desculpa mas eu queria só clarear isso aí pelo que foi levantado até agora da investigação as vítimas não têm se omitido deixado de falar por essa razão então é a percepção que eu tenho e é isso que eu queria colocar são coisas diferentes assim eu entendo o que o pessoal do Corpo de Bombeiros falou eu posso atestar aqui tem sido uma palavra muito utilizada hoje que a Vale tem colaborado com as investigações e ela não tem obrigação legal de colaborar se ela não quiser me fornecer determinados documentos eu tenho que obter judicialmente e assim a gente trabalhou muitas das conclusões que a gente vem chegando foram inclusive através de documentações que a Vale nos forneceu após requisições que nós fizemos claro que ela não foi entregando toma tudo aqui e tal foi assim para mim na visão de quem está conduzido a investigação no âmbito federal a Vale para mim cometeu um crime ambiental sem dúvida alguma e crime ambiental aqui eu já posso afirmar que houve o crime ambiental como pessoa jurídica a Vale que a Vale pode ser sim indiciada e denunciada por crime ambiental segundo a nossa constituição questões doutrinárias e tal a gente não vai entrar no mérito agora se indicia-se ou não se tem vontade jurídica se tem elemento subjetivo e entendo que há grande responsabilidade de funcionários da Vale pelos demais crimes que estão sendo apurados isso não impacta a minha visão em relação a Vale agora eu concordo sim que pode gerar alguma síndrome de estocoma em relação às vítimas isso eu concordo mas pelo menos no âmbito da nossa investigação as vítimas assim até mesmo aqueles que estavam no local ou familiares que perderam pessoas da família e tal elas não têm sido fundamental para as investigações é isso que eu também acho que é importante então questões técnicas documentais elas têm sido mais importantes para a investigação do âmbito da polícia federal agora no âmbito da responsabilidade civil eu acho que isso é muito importante dando o meu pitaco aqui numa área que não é minha acho que isso é muito importante ser levantado sim só para fazer uma complementação nós tivemos audiência pública na cidade de Nova Lima tem a ver com a questão de Brumadinho que foi colocada a situação de Brumadinho porque tinha vítimas de Brumadinho na cidade de Nova Lima e nos foi relatado o coronel Godinho que estava nessa reunião e uma cobrança muito grande para que a empresa contratasse psicólogos e desse o acompanhamento psicológico e psiquiátrico então a minha avaliação até é que nós temos que determinar qual é e pensar qual é o modelo a ser implantado porque também não adianta a gente cobrar uma coisa a questão ela é atendida e a gente tem divergência depois e dúvidas sobre esse posicionamento é lógico que eu entendo e seria necessário que o Estado oferecesse esse serviço e cobrasse a posterior só que eu não vi condições dessa forma ser prestado vamos lá a gente vamos tentar otimizar o tempo que já são já passamos das 18 horas diria os senhores que continuassem na mas foram muitas perguntas eu sei não é só só para a gente não fugir talvez tem até algumas viu deputado que tem algumas que acho que teve uma confusão entre quase duplicidade de perguntas outras eu não conseguia anotar tempo exatamente eu não sei exatamente quando você tomou meu nome algumas vezes então acho que algumas foram para a Polícia Federal mas enfim vou tentar da forma que eu anotei aqui o senhor pode completar se eu não tiver anotado da forma que o senhor quer colocar a pergunta se o processo de descomissionamento pode ter provocado a liquefação em relação a isso o descomissionamento ainda não havia se iniciado a barragem realmente estava totalmente inativa então nesse não foi a causa porque ele não não havia sido iniciado ou seja nem maquinário nem próximo nada tinha se iniciado em relação ao descomissionamento se ele tivesse se iniciado com certeza poderia ser um fator de gatilho para a liquefação possível investigação sobre a relação empresa e governo a gente já tinha até comentado isso aqui mais cedo isso isso eu no primeiro momento desde que eu instaurei a investigação a gente essa foi uma das vamos dizer assim das linhas de investigação não como causa do rompimento como o senhor mesmo disse o rompimento ele é uma consequência de coisas lousas como diria minha mãe que aconteceram muito antes mas não vi elementos que pudessem me indicar que há aí uma relação espúria uma relação por debaixo dos panos e que facilita uma coisa a gente tem que ter consciência a Vale é uma das maiores contribuidoras pelo menos era na época que a doação por empresas e tal para campanhas eleitorais e tal principalmente nos estados em que a mineração é muito forte em Minas Gerais é um desses estados então claro que existe aí uma relação muito próxima entre governantes o senhor citou até as ações que estão acontecendo ultimamente e tal que também não vou entrar no mérito mas fato concreto de um toma lá dá cá alguma coisa nesse sentido eu não tive ainda nenhum elemento que me indicasse isso como eu disse a gente viu imprensa jornal e tal e começou a correr atrás começou a correr atrás e tal teve momentos até que cheguei a pensar em quebrar alguns sigilos bancários em datas x e tal e depois a gente foi vendo que não era bem por aí e tal então assim nesse momento não vejo mas é que nem eu falo tudo pode mudar investigação inclusive a gente instaurou essa investigação para apurar basicamente quatro crimes ou vamos dizer assim quatro gêneros de crime ambiental contra a vida e três que no caso seria falso que são falsidade ideológica e os documentos falsos e três gêneros de crime então mas lá na própria portaria eu já falo dentre outros que porventura venham a ser identificados durante as investigações então isso é está sempre aberto a essa possibilidade é claro a mesma pergunta e eu relacionei a três com a treze a três é possível haver investigação mais profunda envolvendo o executivo com as mineradoras sim é perfeitamente possível como disse aqui o doutor Luiz porque a investigação ela trabalha com um fato concreto e à medida que os elementos vão surgindo novas linhas de investigação vão aparecendo até o presente momento ainda não há elementos que caminham nesse sentido dentro da investigação em que pese haver denúncias anônimas que já chegaram no nosso departamento as quais serão checadas mas no âmbito da investigação ainda não surgiram elementos suficientes para que a gente pudesse afirmar que haverá uma investigação nesse sentido que bate com a treze em qual momento a investigação envolverá outros atores como servidores então acho que bate no momento em que surgiram elementos suficientes que nos permitam avançar na investigação sobre isso aí acho que foi especificamente para mim porque eu citei a questão da pressão e chantagem eu falei eu e o senhor quiserem o que seria qual seria uma e qual seria a outra em primeiro lugar e também se o senhor puder qual o desdobramento de uma ação e de outra para uma criminalização eu acho que para para fins criminais o desdobramento é o mesmo isso aí é muito mais em relação à percepção de quem está sofrendo aquela ação de pressão ou de chantagem então nos depoimentos que eu tomei que também acabaram ficando famosos e tal e eu gosto sempre de frisar eu sou uma pessoa que não vaza informação e sou sempre surpreendido com o vazamento das informações é incrível então assim a gente fica às vezes até chateado mas enfim as pessoas funcionários da Tuvisud me colocaram que se sentiram pressionadas aí eu falei assim mas pressionado em que sentido em perder contrato houve uma chantagem senão nunca mais vai ser contratado não não é exatamente isso mas que haveria uma má vontade que perder contrato não mas futuramente outros contratos e tal nesse sentido então eu usei mais a linguagem de quem me respondeu porque eu perguntei a questão da chantagem é o mesmo o chantagem o chantagem ou o pressionador e o chantageado ou que se submeta à pressão eles responderão da mesma maneira é porque ele levou a um atestão a atestado de declaração de condição de estabilidade fraudulento a partir do crime de falsidade ideológica ele foi atestado ou seja foi atestado algo que não deveria ter sido atestado então a a a tuve surto cedeu a pressão ou a chantagem que foi feita entre eles com certeza e a Vale de fato pressionou ou chantageou isso é ponto pacífico exatamente então porque eu estou antecipando algumas coisas porque eu já antecipei que nessa parte a minha investigação já está muito robusta e eu vou encerrar nessa parte por isso que eu vou desmembrar e tem que ficar uma coisa que eu gostaria que faça claro aqui, é que não é um reinício ou um início de uma investigação. Eu vou dar continuidade à investigação de crimes ambientais e de homicídios. Inclusive, tudo o que eu já obtive na investigação até hoje, que vai ser desmembrado, vai ser utilizado obviamente para essa investigação. Então, isso tem que ficar bastante claro, para não haver um equívoco de, ah, vai ser uma nova investigação. Ela vai ser uma nova investigação porque tem que ter um número e tal. Mas, inclusive, o doutor citou aí, o nosso inquérito hoje está com 14 volumes, cada volume de 250 páginas. E nós temos seis apensos. Os apensos, eles não são... 14 volumes de 250, eu nem sei, tem que fazer as contas aí. Os apensos, eles não são contabilizados. Uma apensa pode ter 5 mil folhas ou pode ter 10, depende. Então, eu não posso dizer tudo de página, mas o volume é fácil de identificar. Então, para o resultado, isso aí é indiferente, o resultado penal. Se o DCF foi autestrado... Ah, uma coisa que eu acho... Bom, eu acho que o senhor pode ter feito alguma confusão, porque, assim, efetivamente, a declaração de estabilidade foi atestada. Então, a Vale e o Estado, ele não trabalhou com algo que tinha sido... Porque o senhor colocou, assim, a Vale tinha um documento falando que não tinha estabilidade, o Estado foi informado que não tinha estabilidade. Mas, só para a minha compreensão, em algum momento o senhor disse que, internamente, o senhor até disse o seguinte, que deveriam ter sido esvaziadas há muito tempo, porque a própria Vale, internamente, tinha essa informação da não-estabilidade. Não, não foi isso que eu disse. Então, compreende errado. Porque as barragens à montante já têm uma previsão legal de que todas elas sejam descomissionadas. Isso foi logo depois, no ano de 2016, logo depois daquela tragédia de Bruma. Mas isso foi modificado depois. Foi um decreto do governador Fernando Pimentel, que depois foi retirado, inclusive, pela atual equipe da secretaria. Isso não estava em vigor. Eles não tinham obrigação de se funcionar naquele momento. Sim, naquele momento. Mas aí ela já tinha iniciado o projeto. Então, projeto, não a execução do projeto. Então, todas as barragens da Vale, à montante, elas vão ser descomissionadas. Agora acabou, não é? Mas elas já vinham em processo de descomissionamento. Então, independente da questão da DCE. A DCE, ela era necessária para que a... O que acontece? Uma coisa também que eu tive dúvidas, então eu tive que me esclarecer sobre isso. Se a declaração de estabilidade não fosse atestada, aquele complexo iria ser paralisado? Provavelmente. Mas não automaticamente. Isso foi tanto técnicos do DNPM e da FIAN que me formaram, quanto o pessoal da própria Vale. E aí... Mas a chance era muito grande. O que eles iriam ter que fazer? Eles encaminhariam uma equipe para verificar, fazer uma equipe técnica para verificar, fazer uma nova análise, aí verificar se aquilo ali se estava em risco de rompimento, evacuar a população ajusante, e aí fazer o que deveria ser feito, de acordo com a recomendação da declaração, e aí sim voltar com o processo. Mas não teriam, provavelmente, sem esse laudo, a autorização que conseguirem... Exatamente. Isso aí, sem dúvida alguma. É esse o ponto. E é exatamente por isso que eu coloquei que o crime de falsidade ideológica cometido por técnicos da Tuvisud, e o crime de uso de documento falso cometido... Aí a gente não pode falar pela Vale, porque não há previsão de que uma empresa possa cometer crime de uso de documento falso. Cometido por funcionários da Vale, eles estão totalmente lastreados em cima da declaração de estabilidade e estão muito bem robustecidos a comprovação desses crimes. É por isso que eu vou... Coloquei aí para a Beatriz que eu vou dividir essa investigação. Por quê? Porque as outras, ambiental e a de crime de homicídio, que aí a gente tem que também enxergar... Porque, assim, uma coisa que tem que ficar clara é o fato de haver a declaração de estabilidade de forma fraudulenta, de ter sido usada pela Vale, não é automaticamente responsável pelo rompimento da barragem. Então, se não, já estava tudo resolvido. Se não, já tinha... Já tem o crime de falsidade eológica, já tem o crime de uso de documento falso, e aí já matei aqui as causas do rompimento e dos homicídios. Entendeu? Então, não tem, assim, uma relação totalmente direta. Óbvio que tem uma relação indireta muito forte. E aí nós estamos apurando, a partir daí, mais elementos para dizer houve ali dolo eventual, que é uma hipótese muito forte, que a gente trabalha com ela, ou culpa consciente, também é uma hipótese, que a gente não pode deixar de levar em consideração, e os crimes ambientais. Isso aí também. Doutor, quer falar alguma coisa sobre isso? Pesômetros. Vamos lá. Na verdade, a Vale já tinha... Esses pesômetros já estavam instalados há bastante tempo. O que a Vale estava fazendo, ela estava... Ela estava fazendo a automação dos pesômetros, metade dos pesômetros foram automatizados, para que ela pudesse fazer a leitura remotamente daqueles pesômetros. Na minha forma de entender, como eu coloquei aqui mais cedo, barragem de regiões mirais em condição não drenada não deveria existir. O pesômetro, isso aí, eu até fiz essa analogia, que eu criei, ele deveria ser, para ele servir realmente, como algo que você possa confiar, ele deveria ser como um granulado em cima do brigadeiro. A barragem deveria estar completamente tomada pelo pesômetro. Eles fazem um sistema que chama interpolarização. Um pesômetro, ele fica mais ou menos a distância de outro, 100 metros dentro da barragem. Aí ele pega, e pega aquela pressão ali, com essa pressão aqui, calcula quanto que vai dar aqui. Mas isso é fictício. É aceito internacionalmente? É aceito. É feito assim? É feito assim. Mas é um dado fictício. Ele não sabe com certeza se aquilo ali é o resultado daquela parte da barragem. Ele fez uma coisa que chama interpolarização, que é prevista dentro da ciência geotécnica e tal, da engenharia de... Mas, enfim, na minha visão, ele não funciona como 100%. Então, ninguém pode dar segurança de que aquilo ali está... Aquele dado é verdadeiro. O que houve foi o seguinte. Um funcionário da Tuvisud, que estava no processo de implantação da automação, então, eles estavam, vamos dizer assim, eles ainda estavam... Foi o primeiro mês que eles fizeram a leitura remota do pesômetro. Foi no dia 23 de janeiro. Esse funcionário da Tuvisud, ele deu um alerta, falou, olha, esses pesômetros estão todos com alteração em relação às leituras dos meses anteriores. Aí ele mandou para o pessoal da Vale e para o pessoal da Tuvisud. Dois dias antes. Dois dias antes do rompimento. Do rompimento. Esse pesômetro, quando chegou no pessoal da área operacional da Vale, inclusive, Arthur Ribeiro, Cristina Malheiros e tal, o Arthur, eu questionei muito a esse, inclusive o Arthur estava lá no dia do rompimento, ele estava no refeitório, foi um dos sobreviventes, e o Alano, que era muito amigo dele também, que era gerente da barragem, de operações da barragem, faleceu no dia, e o Arthur estava, ele escapou, ele conseguiu correr da Alano. Então, o Arthur me disse o seguinte, a gente fez verificações em campo que não constatou aquela variação. E a ideia do problema de tagueamento dos pesômetros já foi levantada desde o início. Então, a gente praticamente descartou que aqueles dados estivessem corretos, que, para mim, é uma postura completamente inadequada. Mas eu acredito que ele tenha realmente descartado, porque ele estava lá no dia do rompimento. Presidente, só queria colocar uma coisa até para o nosso relator, para que fique bem caracterizado no nosso processo de investigação, que também é o que nós estamos falando. Acho isso de uma gravidade sem tamanho. Uma empresa instala um equipamento, dois dias antes da catástrofe humana que aconteceu, indica uma irregularidade. E, mesmo assim, segue tudo normal, a vida cega. Acho isso de uma gravidade sem tamanho. Mas, só para ficar claro, esses dados não subiram. Então, ele ficou realmente em uma camada de funcionários, vamos dizer assim, de baixo escalão da varia. Segundo ponto, a Vale contratou uma auditoria independente para fazer a leitura desses piesômetros. Essa auditora fez um laudo e me apresentou esse laudo, dizendo que realmente houve um erro de tagamento nos piesômetros. Ou seja, os dados não eram aqueles. Os dados corretos seriam os do mês anterior, comparando, eles estavam bem próximos. Obviamente que eu não sou tão engenheiro, peguei esse laudo e determinei ao meu setor de perícia que fizesse, vamos dizer assim, um laudo do laudo. E aí eles vão ter que pegar os meus instrumentos, os meus softwares e tal, vão fazer de novo para chegar à conclusão se aquilo ali está correto ou não. E isso está em fase de elaboração. Inclusive, eles vieram até semana passada, no final da semana passada, me solicitar algumas providências para que eles possam realizar esse laudo. Então, assim, hoje o que eu tenho é que o problema não existia, foi só um erro de tag, segundo uma empresa de auditoria externa contratada para a Vale, que está sendo checado pela perícia da Polícia Federal para confirmar ou não essa informação. Não posso, então, afirmar se é ou não realidade que houve um problema de tag. Então, agora, de toda maneira, o que eu achei muito estranho, e aí a famosa pergunta que eu fiz para o Marco Otnamo, o senhor de posse da informação desse pesômetro e seu filho estivesse trabalhando na barragem, o que o senhor ia fazer? Ele falou, eu ligaria para ele para eu sair na mesma hora. De toda maneira, eu acho que houve ali uma certa negligência, no mínimo, do Arthur, do pessoal da parte operacional que estava na barragem, porque aciona a sirene, tira todo mundo, e depois vamos verificar se é ou não. Eu tenho utilizado muito... Mas eu gostaria que isso não fosse pegado fora do contexto da minha frase. Não, sim, sim. Porque está todo o contexto do que eu estou dizendo. Não, sim, com toda certeza, até porque o que a gente mais quer é... Nós não queremos também culpar ninguém que não tenha culpa. Nós queremos que responda aqueles que são responsáveis. Mas eu tenho usado muito a metáfora, comparando, deputado Noraldino, com a questão da aviação civil. Caíram dois aviões da Boeing. O mundo inteiro proibiu que esse avião voe até que se tenha certeza tecnológica. Eu nunca vi um piloto ou uma empresa de aviação decolar com um avião que um aparelho, por mais simples que seja, detecte um problema mínimo. Então, me assusta como... Eu não tenho condição de avaliar se estava certo ou não o piezômetro. Até o senhor, que é uma autoridade com muito mais capacidade de investigação do que eu, tenho certeza que sim, está utilizando sua equipe técnica para tal. Mas me assusta, sob maneira, deputado André, que recebam e não façam nada. Assim, olha, podia ser, podia não ser, mas vamos contar com a sorte de ser ou não ser. Isso por si só já é assustador. É a mesma coisa de alguém estar na pista do aeroporto de Confins para decolar com o jato, falar o seguinte, olha, o aparelho, nossos queridos bombeiros tão competentes, eu duvido que um comandante da aviação dos bombeiros decole com um helicóptero que apresenta algum problema no seu painel. Vai mandar todo mundo descer do helicóptero, ele não vai decolar com ele. A explicação que eles me deram foi a seguinte, é que a hipótese do erro de tag era tão provável, porque o que aconteceu? Isso é o que eles me deram, tá? Então, tem lá, eles chamam de PZ, vamos supor, PZ 230, ele leu o dado do PZ 130, e o PZ 130 leu o dado do PZ 70, por exemplo. Aí o que eles me falaram é o seguinte, que a leitura dos meses anteriores dos PZ e assim a pressão. Aí, de repente, do PZ 130, do PZ 130, do PZ 70, aí de repente ela fez assim e continua assim pelos 13 dias que foi feita a leitura. Do PZ 130, do PZ 230 e do PZ 70. Então, ele falou que isso é impossível, ele falou que assim, segundo o que ele me explicou lá, fisicamente, tecnicamente, não sei exatamente o que, ele falou que seria impossível, porque ele teria que estar fazendo assim, ele não poderia ter feito assim e assim, ele deveria ter feito assim. Mas, eu não sei, eu só estou falando assim, por que ele falou assim, eu tinha tanta certeza que era, por causa que a leitura não poderia ter sido feita assim, ela deveria ter feito assim e não assim e assim. Enfim, é só, eu estou reproduzindo o que ele me disse. bom, aí o senhor falou sobre falsidade ideológica e os documentos falsos, que sim, vão responder a funcionários da Vale e da Tuvisud, e eu já tenho convicção sobre isso. Só fazer uma observação, então, o PZ estava com defeito, no mínimo, com defeito. Não sei dizer. No mínimo, se não funciona adequadamente, no mínimo, está com defeito. Não, mas eu não sei se ele estava com defeito. A empresa auditora disse isso, que houve, não é nem no pesômetro, é no tagueamento, ou seja, tagueamento a gente está fazendo um... Cruzamento de dados. Eu estou fazendo um anglicanismo aqui. Tagueamento e cruzamento de dados. Tag é alvo, é como se, eu tenho, por exemplo, eu tenho um home theater lá em casa, aí cada fio vai para uma caixa de som. Aí, se eu desconectar uma caixa e colocar em um outro lugarzinho ali e fizer ao contrário, eu vou ter problema com essas caixas de som, podendo vir até estourar, porque cada uma tem uma função. Se o meu técnico que instalou lá, ele não me diz qual fio é de cada caixa, na hora que for limpar e não sei o que, eu não consigo colocar de volta. Então, foi isso que aconteceu. É como se o fio que levava uma informação fosse instalado em outro lugar. Então, aquela informação estava sendo... Isso é o que foi dito. Estão refazendo a afirmação. Então, com certeza, no mínimo, o piesômetro não estava funcionando adequadamente. Estava mal instalado. É, mas... Não, nem isso eu sei dizer. Isso aí, minha perícia é que vai afirmar. Eu não estou falando isso. É uma hipótese. E essa foi a hipótese que me foi alegada por uma pessoa que aí, eu, vamos dizer assim, eu dei um valor para essa hipótese, porque eu ouvi, o pessoal da Tubestude falou a mesma coisa, outros funcionários da Vale falaram, mas a pessoa que recebeu a informação e que deveria ter feito alguma coisa e não fez nada, estava lá no dia do refeitório, no refeitório, no dia do roubamento. Então, eu falo assim, doutor, eu tinha tanta certeza que não era problema, não havia problema com o pesômetro, que eu estava lá almoçando tranquilamente. Mas a gente pode, pelo menos... Deixa eu só interromper aqui, só por uma questão regimental, eu tenho que... Porque vamos encerrar, estamos encerrando agora as quatro horas iniciais da reunião, a presidência nos termos do artigo 125 do redimento interno prorroga o horário da reunião por até duas horas. Pronto. Vamos lá. Só para dizer, dentro do que disse o deputado Bartô, e, obviamente, respeitando o que o senhor está dizendo, porque quero dizer aqui, o senhor tem que esperar como delegado que conclui a perícia técnica. Exatamente. Mas eu quero fazer com o deputado Bartô, porque a questão é o seguinte, se nós temos um equipamento que tem que dar uma resposta e ele dê uma resposta equivocada, seja por qual motivo, ou o equipamento estava com defeito, ou ele estava mal instalado, o importante é, ele não servia àquilo que ele se pretendia. Mas pode ser pior do que isso. Pode ser que ele estivesse correto e não foi feito nada. Sim, sim. Então, assim, porque uma hipótese... Sendo generoso, sendo generoso com a Vale, no mínimo, o equipamento que se prestava para medir a pressão da barragem, no mínimo, na melhor das hipóteses, ele apresentou algum problema. E aí, é o que eu tenho dito da constante imperícia do setor. Isso é normal, isso é considerado normal, tanto que o cara que fazia a leitura ficou lá de baixo. Na minha concepção, isso é inaceitável. Uma coisa que pode ter um desdobramento como esse, se, no mínimo, estava com algum problema no equipamento, é a mesma coisa de dizer o seguinte, olha, o negócio que... como é que chama aquele negócio que marca o combustível da aeronave, do carro, né? Aonde marca lá aquela setinha que vai para baixo e para cima? O marcador de combustível. Obrigado, Sessão. É, no mínimo, dizer o seguinte, olha, não, eu decolei com o marcador de combustível, sabendo que ele estava com algum problema, mas eu tinha certeza que estava abastecida a aeronave. Eu tinha certeza. Alguém faz isso? Alguém entra numa aeronave dessa? Alguém se permite voar num avião? Não, está com defeito, pode ser, olha, eu tenho certeza que o combustível vai chegar até Varginha e que nós vamos pousar em Varginha em segurança. Isso é inadmissível em outros setores, então tem que ser inadmissível no setor de mineração. Não dá para ter um setor que convive com o eu acho, o eu pensei, o eu tinha certeza. Isso que me preocupa e me assusta muito, sabe, doutor? É, eu, 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 é, bom, eu concordo com o senhor completamente, com o senhor está falando, só que, assim, eu vou mais longe em relação às declarações de estabilidade. Esse pessoal dava declaração de estabilidade, então, é, de algo que eu volto a dizer, a liquefação, ela é um fenômeno pouco conhecido. Então, para mim, é, é algo muito grave afirmar que aquilo é estável, que é a estrutura, sabendo que a liquefação é um fenômeno pouco conhecido e que existe uma população ajusante. Tem uma coisa curiosa, a Vale, ela fez um estudo, e aí, eu tenho acesso a esse estudo, isso era a documentação interna da Vale, e, é, ela, ela apresentou o seguinte, que minha meta é que todas as minhas barragens têm um fator de segurança de 1,3. Em alguns casos, desde que não tenha população ajusante, desde que não tenha o risco ambiental seja um risco muito pequeno, pá, 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 ele pode ser 1,2. Essa barragem, o fator de segurança dela, calculado, foi 1,09. É muito estranho. Você tem todas as outras barragens com fator de segurança 1,3. Dá a própria barragem, no mínimo, no mínimo, o mais baixo era 1,3. Eu não me lembro agora qual que era. Tem uma lá que tem 1,3, aí só vai subindo. Tem até 1,6, 1,7 e tal. Essa tinha 1,09. Não era exigência legal? Não era. Mas as boas práticas internacionais recomendavam 1,3. O compliance não estava sendo cumprido da empresa, pelo menos. No mínimo. No mínimo. Bom, continuando, senão nós vamos até amanhã. Repercussão da DCE no processo de licenciamento. Eu anotei dessa forma aqui, só para... Vou tentar entender, tentar lembrar o que o senhor perguntou. Foi uma pergunta da sociedade civil. Se eu quiser, eu tenho ela. Eu coloquei como assim, repercussão da declaração de condição de estabilidade no processo de licenciamento. Eu não... Agora eu não lembro exatamente o que era. Assim, porque para o processo de licenciamento haveria necessidade de ter o atestado de declaração de condição de estabilidade. Sem dúvida. Então, assim, inclusive, para emitir aquela... A licença para o descomissionamento e tal, que eu falei mais cedo. O descomissionamento é uma coisa boa, eu não sou conta, pelo contrário, nenhum de nós é doido de achar, não é que eu falei, se eu não quero que exista, como é que eu vou ser conta? Mas, para que houvesse a licença operacional, funcionamento, etc., não lembro o nome dessa licença agora, precisaria... Ela precisa do declaração de condição de estabilidade. Precisaria, Bom, quanto será dado acesso ao resultado das investigações? O senhor mesmo já colocou aqui, a gente tem um limite do que a gente pode falar. Eu acho até que eu sou falastrão, eu já falei muito. Mas, assim, eu falei de uma parte que já está bastante robusta e que eu pretendo relatar. Então, por isso que eu já dei essa informação antecipando ao relatório. Mas, aqui, não falei nomes, indiciados, quantos serão, quem vai ser, se tem vale, se não tem, se tem tudo isso, não tem nada. Então, eu só quis dizer, em relação a isso, eu tenho essa convicção. Então, isso aí já é uma forma da gente estar dando uma prestação de contas à sociedade. Eu tenho, assim, uma certa... Até pela natureza, apesar de que eu sempre ouvi dizer muito isso, críticas e tal, que a Polícia Federal é cinematográfica, a Operação Adora, não sei o quê, que vai ter a Operação da Polícia Federal, cinco horas da manhã a Globo já está na casa da pessoa e tal. E, assim, é muito estranho, porque, em primeiro lugar, que eu acho, a nossa instituição, se a imprensa vê alguém com camisa da Polícia Federal, já vai seguir o cara, alguma coisa tem ali. Então, onde a gente aparece chama muito a atenção. e, ao mesmo tempo, a questão da compartimentação é muito importante para a gente. E a gente tenta ser muito discreto. Porque é por isso que, normalmente, as entrevistas só acontecem quando há uma deflagração, porque aí, nessa deflagração de uma fase ostensiva da investigação, nós vamos lá, acontece de prender algum político, de prender algum empresário famoso, ou acontece de fazer uma busca numa instituição, etc. Então, aquilo é quase que automático a gente dar uma satisfação e explicar por que está sendo feito. Então, eu diuturnamente, e diuturnamente mesmo, sábado, domingo, esse final de semana, eu falei, olha, vocês me desculpem, falei com dois repórteres, me desculpem, mas eu estou descansando agora, eu sei que o senhor está trabalhando, o senhor precisa da informação e tal, mas eu estou descansando. Repórter é uma raça chave. É. Então, a gente... Digo isso como tal. Eu tento, tento, sem nenhuma... Esqueci que o senhor era repórter. Então, assim, eu tento ser o máximo discreto possível, tanto é que poucas vezes os senhores me devem ter visto na impensa, e todo dia a Globo, a Record, a Band me pede, vamos gravar, vamos fazer sonora, vamos não sei o quê, não sei o quê. Eu até aprendi sonora, o que é sonora? Mas eu acho que essa prestação de contas vai ser dada no momento que for conveniente, que não prejudica as investigações, mas ela vai ser dada. E, assim, eu, sinceramente, eu estava até comentando aqui mais cedo com o doutor Bruno, parece que nós vivemos 60 dias, mas parece que são dois anos, porque, assim, o tanto de provas que já conseguimos, e, assim, o dia, para mim, está muito pequeno. Meu problema da coluna piorou muito, porque eu parei de fazer fisioterapia, eu tenho toda dificuldade de fazer uma série de coisas, não faço mais compra, minha esposa está reclamando que não faço mais compra. Então, assim, a gente tem que trabalhar tanto que parece que tem muito mais tempo. E final de semana, aquela coisa toda. Então, enfim... Vontade. Mesmo porque essa audiência pública, de certa forma, já é uma prestação de contas para a sociedade. Quantos assistem a TV Assembleia? Isso aqui já é uma prestação de contas. O doutor Luiz já passou, inclusive, muitos detalhes da investigação. Mais cedo, em uma entrevista aqui fora, a repórter perguntou quando é que terminam as investigações. A gente não consegue dar prazo também, porque diligências estão por acontecer. Claro que a gente não pode passar tudo. As perícias são necessárias. Ela me disse, é possível que conclua ainda esse semestre? É possível. Mas eu não posso afirmar. E quando, então, a população terá acesso à investigação? Que é a pergunta do internal. Assim que emitimos o relator final da investigação, quando encaminhado ao Poder Judiciário, aí a população terá o acesso. O inquérito, a gente sabe quando começa, não como termina. Então, é uma coisa assim... A gente está abrindo, literalmente, uma caixa de Pandora. A gente não sabe como vai terminar. Eu tento trabalhar com metas. Então, eu falei para a Beatriz que até pretendo terminar essa primeira parte, desmembrar até o dia 15 de abril, e pretendo terminar essa investigação até o mês de julho. Mas isso é meta. E aí é o problema do prestador de serviço, que fala que vai fazer o serviço em uma semana. Aí a gente fala, pô, 20 dias depois ele não terminou. Aí você vai me cobrar. Pô, mas em julho, você falou que iria terminar, e em dezembro não acabou nada. Então, assim, é uma meta. É justo. É justo. Bom, vamos lá. Então, quantas barragens, laudos falsos, providências? Quais empresas deram outros laudos falsos? Na verdade, a pergunta era relacionada à questão seguinte. Já há a conclusão de que a Tuv Sud dava laudos falsos? Esse, já há neste caso. Se há indicação de que esses laudos falsos foram dados para sustentar a autorização de funcionamento de outras barragens? E se, nesse caso, havendo se alguma providência foi tomada, e até entendo o que eu gostaria de dizer, essa pergunta me foi passada por militantes dos movimentos sociais que se preocupam muito com as pessoas que estão lá na ponta, para que não é o ideal alguém ter que sair de casa. Agora, se tiver que sair, é melhor sair do que a barragem que é em cima. Claro. Não, eu acho, assim, que o episódio, ele já tem gerado uma série de repercussões. Muitas empresas já não estão dando mais declaração de estabilidade, populações têm sido evacuadas, complexos têm sido paralisados e tal. Obviamente que, a partir deste caso específico, então, aqui é só uma ilação, é uma conjectura, que nós podemos questionar todas as outras declarações de estabilidade que foram atestadas, e não só pela Tuvisud, e não só para a Vale. Agora, o inquérito policial, ele precisa, para ser instaurado, ele precisa ter justa causa. A gente pode, a partir dessa conjectura, chamar isso de uma justa causa? É uma notícia de crime? Não sei, tem que pensar. É pouco provável que a Vale tenha pedido só para esse caso, a Tuvisud, para falsear. Mas, então, vamos lá. Eu ouvi diversas outras empresas de auditoria externa, inclusive a Tractebel, a Pótamos, a Valme, a Geoconsultoria, estou lembrando algum nome que eu esqueci, não tem mais algum? Bom, eu ouvi seis, pelo menos mais seis. Eu ouvi mais seis empresas, pelo menos. E todas elas eu questionei. Não, nunca fui pressionada. Então, talvez, todas elas estivessem preparadas para essa pergunta, porque seria uma pergunta óbvia depois do que foi divulgado e vazado. Talvez eu já estivesse preparado para isso. Mas, obviamente, que durante os interrogatórios, dentre outros questionamentos que eu fiz, esse foi um deles. E todas foram, e um nisso não quis dizer, não, nunca vi, nunca soube e tal, a Vale. Então, é complicado dizer que sim. Agora, que é válida, é legítima essa... Pô, será que as outras também não foram dadas dessa maneira? Claro que é legítima, eu concordo. E tanto é legítimo que, por que agora? Se o negócio é setembro, aí a Vale começou a se adiantar em relação a março. Ela começou, os problemas começaram a surgir logo depois, em fevereiro, algumas já tinham falado que não ia dar mais declaração e tal. Então, se setembro tinha dado a declaração de estabilidade, poucos meses depois, eu não vou dar mais. Então, claro que eu acho muito legítimo esse questionamento. Na minha visão, é muito legítimo. Em que momento serão investigados servidores públicos? É aquela que... Se há relação entre Brumadinho e Samarco, Mariana, eu anotei dessa forma. Se, pelas investigações até aqui, como a Vale é detentora de 50% do projeto de Mariana, se há, pelas investigações, entendimento que os modos operantes são similares e que esse modo operante pode ter levado à réplica de tragédias e crimes ambientais? Sim, há uma semelhança entre uma situação e outra. Há uma semelhança. Recomendações que não foram realizadas, mesmo sabendo de situações, se isso não pode alcançar os executivos. Eu coloquei de uma forma... O senhor disse dessas questões, inclusive... Me chamou muito a atenção essa frase do senhor, porque é muito do que a gente vê no dia a dia. Que essas comunidades deveriam ter sido esvaziadas há mais tempo, porque eles, internamente, sabiam, talvez em graus diferentes de informação, mas eles sabiam do risco. E todo mundo que mexe com mineração sabe que uma barragem amontante tem um risco, como o senhor disse, e fico muito feliz do senhor dizer isso, que é o que a gente defende aqui há muitos anos. Partindo desse princípio, que eles sabiam do risco, que eles tinham informações internas, que eles tinham dados internos, e não tomaram a devida precaução de determinar o esvaziamento das comunidades nas zonas de autossalvamento e também dos funcionários que ali trabalhavam, se isso não poderia, dentro do que levantou, de maneira muito inteligente, o sargento Rodrigues, e que percebi depois, por alguma das suas respostas anteriores, esse caminho de investigação para a questão do dólar eventual, pelo menos, e que o senhor me disse aqui agora há pouco... A gente trabalha com a hipótese do dólar eventual, é uma das hipóteses mais fortes que a gente trabalha. Dólar direto, aí eu já posso afirmar também, para mim, dólar direto na declaração de estabilidade fraudulenta e no uso do documento falso, e eu trabalho com o dólar eventual na questão dos crimes de homicídio e na questão dos crimes ambientais. O grande X da questão, a gente tem que, volta a falar, a gente tem que fazer uma separação aqui da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. Porque é um... Desculpe a forma de falar, mas é muito simplista dizer, olha, o cara é presidente, então ele é o responsável. Ele é o responsável pela empresa, em última instância ele é o responsável pelas decisões da empresa, mas é uma empresa que tem mais de 120 mil funcionários, são mais de 120 mil funcionários, que é dividida em vários setores, e que, para eu dizer que ele é responsável, eu tenho que ter algo que me leve, ou presidente, ou diretor, porque eles são divididos, é presidente, diretor-presidente, diretor-executivos, diretor de departamento, gerentes-executivos, aí gerentes operacionais, e cada um tem uma série de ramificações e tal. Então, a gente tem uma linha vertical e horizontal muito grande dentro da Vale. E eu tenho pegado muita documentação, a gente apreende documentação, a gente apreende telefone e celulares, analisa, 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 eu estou tentando chegar no máximo dessa cadeia. E, obviamente, que se eu já tivesse chegado aqui, eu não estaria falando, mas eu trabalho muito com a hipótese de que o presidente pode ser responsável, o diretor-executivo famoso, Peter Popinga, diretor-executivo de Carvão e Ferrosa, pode ser responsável, os diretores de compartimento podem ser responsáveis, só que não adianta eu achar, não adianta, a gente tem que, nesse caso, a gente tem que ter a prova, eu tenho que ter um elemento de convicção muito forte para falar, olha, criminalmente ele é responsável pelo crime doloso de homicídio qualificado, na modalidade dólar eventual. Ok? Acho que, em relação às minhas perguntas... Foi só, ficou faltando só uma, presidente, ficou faltando só uma pergunta. A questão, dentro disso que o senhor me falou também, o senhor falou que, em 2019, algumas, pelas investigações, algumas ações seriam tomadas corretivas de problemas. E, pelo menos, faço essa ilação de uma busca eterna por maximização do lucro, minimização da segurança, que poderia estar levando a esse tipo de incidente, e se isso poderia ser uma linha de investigação, inclusive, para criminalização, como o senhor disse agora. Eu até questionei o presidente, eu ouvi o presidente, tem recentemente, o diretor-presidente, eu ouvi o diretor-executivo, Peter Popping, e os diretores de departamento. Inclusive, requisitei que me entregassem voluntariamente os passaportes e os quatro me entregaram, os passaportes dos quatro estão comigo. E um dos questionamentos que eu fiz foi a questão da participação nos lucros, a questão das metas e resultados. E a Vale, ela criou uma meta dentro da empresa, acho que eles me explicaram lá, e aí depois eu ouvi documentalmente, que são três metas. Tem a questão ambiental, de segurança e de lucros. Então, em locais que estivessem com problemas de segurança, que não estivessem atingindo a meta, eles perderiam nos resultados a divisão dos lucros. E o peso era o mesmo. Não tinha um peso menor para receber ou não lucro. Se eles tivessem problema com segurança das instalações, de barragem, só que são tantas... Não, e assim, ele estava me explicando lá, por exemplo, parece que em outubro morreu um funcionário da Vale em uma mina lá na África, não sei o que era. Aí eles tiveram perda no PLR dele por causa dessa questão da segurança. Ele estava me explicando assim, porque eu questionei, obviamente, pensei, porra, eu vou maximizar meu lucro aqui e vou ser negligente com a segurança. Então, ele falou assim, que a questão da segurança, pelo menos formalmente, no papel, era importante realmente eles me apresentaram para a documentação nesse sentido, dessa tríplice que forma a PLR lá, que eles recebem pela PLR lá e tal. E aí eu coloquei isso também para o Peter Popin e tal. Ele foi e também teve o mesmo discurso, tem advogados diferentes, mas a gente sabe que eles poderiam ter conversado e tudo mais. Mas foi um questionamento que eu fiz. Eu acredito que, obviamente, a gente tem que pensar nisso. Na minha visão, pode sim ser um fator que contribuiu, porque, se eu sou tão preocupado com a segurança, por que eu vou pressionar uma empresa a me dar uma declaração de estabilidade? Não é? Então, uma coisa que eu questionei muito, inclusive, o pessoal de baixo, o pessoal de cima, eu fui pegando de baixo, dos menorzinhos para subir, eu questionava, é uma diretriz da Vale? Esse tipo de pressão, ela vem de onde? É uma coisa cultural dentro da empresa? Então, é uma coisa que a gente se preocupa, que a gente tem tentado também comprovar dentro dos laudos, e é por aí que eu estou tentando, vamos dizer assim, separar, desmembrar as inquéritos, porque falta muita coisa. A questão dos laudos, por exemplo, são muito complicados, são muito complexos. O gatilho da liquefação, o que provocou a liquefação? Hoje, a gente tem uma boa probabilidade de dizer que a liquefação provocou o rompimento. Agora, o que provocou a liquefação? A gente não sabe, ainda não sabe dizer. E é um laudo muito complexo. Lá em, não sei se o senhor sabe, mas a barragem do Fundão foi liquefação, e as causas, nove gatilhos. Eles não deram um, não. A perícia da Polícia Federal apontou nove gatilhos que provocaram aquela liquefação. Então, é muito difícil a gente definir, neste momento, ou quando vai definir, o que provocou o rompimento, o que levou a não ter determinado tipo de cuidado, o que poderia ter sido feito. Uma coisa que eu afirmo com convicção, convicção absoluta, falastrão que sou, a tragédia humanitária poderia ter sido evitada. Eles tinham informação suficiente para ter tirado o pessoal de lá. Tragédia ambiental, não. Porque eles tentaram, eles tentaram, e isso aí eu também tenho dentro dos outros, eles tentaram fazer o rebaixamento do lençal freático, eles estavam, o projeto da Berma de reforço, era o projeto, ele não tinha sido indicado em 2017, ele só foi indicado em 2018, como recomendação. Ele estava também previsto para ser construído, era um projeto mais complexo. O negócio dos lenços horizontais tiveram dificuldade, tiveram problemas na instalação dos lenços. Então, assim, ou seja, tentei resolver um problema, sei que tem um problema, e tem uma população ali, vou deixar, eu não resolvi o problema, concorda? Eu tentei, beleza, você tentou, mas não resolvi. E por que eu estou deixando essa população aqui? De várias maneiras eles tentaram, e sabiam que não estavam resolvendo. E por que eu deixei a população aqui? Então, essa é a responsabilidade para mim, é que eu tento dizer quem que tinha, quem tem o poder de, sei o que estava acontecendo, e tenho a caneta para tirar o pessoal dali. É aí que eu quero chegar. Muito obrigado, doutor. Muito bem. Deputado Bartô, para as suas considerações, e logo em seguida, liberar os convidados, que aí nós temos que aprovar os requerimentos da comissão. Prometo ser breve, presidente, mas tem que tecer algumas palavras. Então, até o João Vítor, eu não ia esclarecer, não, mas já que o Noraldino me recomendou esclarecer, só explicar que eu votei a favor do projeto, mesmo sendo contra ele, porque até as conversas aqui deixam mais claras o possível que não foi por falta de regulamentação que a barragem caiu. Acho que está bem claro isso para todo mundo. Ele acabou de falar que não sabe o motivo. Como é que isso pode ser isso? Ele acabou de elencar vários motivos. O chefe da Polícia Federal disse que não sabe os gatilhos, então acho que não está bem claro isso, não. Ele acabou de elencar vários motivos que você também concorda, onde houve negligência e houve até questão que técnicos falam que não deixaria os filhos lá debaixo da barragem. Mas, enfim, não vamos discutir, não, porque o presidente é com pressa. Então, queriam discutir comigo aqui? Mas, enfim, estou falando qual é a declaração do meu voto. Você estava querendo saber? Então, para mim... Ah, já viu? Enfim, então vou falar para vocês. Eu votei contra, eu votei a favor, apenas a poder... É questão do... Não, 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 o projeto de lei que foi votado as barragem há 20 dias atrás. O projeto que nós votamos aqui, doutor Luiz Alves. O projeto foi aprovado em plenário. Te trata do licenciamento. Vamos voltar ao assunto da comissão. Vamos lá, deputado Bartô. Sim, mas só concluindo, votei a favor, porque a população necessitava de alguma coisa que tranquilizassem eles, mesmo sendo contra do projeto. Enfim, queria corroborar aqui a fala do sargento Rodrigues, onde ele pleiteia por um rigor maior na punição, que é também o que eu acredito, elencando como é nos Estados Unidos, que as punições são exemplares justamente para poder acabar com qualquer cálculo que a empresa possa fazer se é válido ou não é válido estar sujeito ao erro. E bem como também o recado, porque é assim que eu acho que funciona a prevenção, com a punição exemplar. Dentro disso, até levanto os dados pelo delegado civil, com relação ao tanto de pessoas que estão faltando dentro do efetivo da polícia civil, justamente porque a gente prioriza muito fiscalizar e regulamentar, em vez de priorizar, punir, na questão de justiça e polícia. Então, é em prol disso que eu trabalho. Voltando agora para o assunto específico, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente estava trabalhando com uma tese que poderia ter alguma relação entre o custo do acidente e o custo de parar as operações. Só que, para mim, foi bem descartada essa questão, visto que a barragem em si que caiu é justamente uma barragem que estava inativa desde 2016. E também a questão de que, outra coisa que chamou a atenção nossa era a questão do cálculo de custos. Eu já imaginava que era uma normativa, eu estava para poder tirar essa conclusão, mas você já deixou isso claro, que é uma normativa onde a empresa tem que fazer esse cálculo de custos. Então, eu não sei se é tão forte mais essa questão para mim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi a questão das licenças, do qual você falou bastante. Aproveitei para dar uma folheada aqui no meu celular, atrás de algumas informações. E o que me chamou a atenção foi justamente isso. O relatório do TuvSuv, que garante a estabilidade, ele prevê que não poderia haver explosões nas redondezas, que não poderia ter veículo pesado trafegando em cima da barragem, e também mais controle na parte do nível da água e de pressão da barragem. Explosão. A gente tem questões que mostram que tinham placas nos locais mostrando que tinha explosão, e você mesmo falou, acho que foi você que falou, que é inerente à atividade da amenação, ah, não, eu li aqui, é inerente à atividade da amenação explosões, então tinha cavas próximas havendo explosões. A questão do veículo pesado, tem vídeos que mostram que tem veículos pesados lá, mas a gente até fez um requerimento aqui para poder saber se tem ou não tem. E com relação ao nível de água, a gente já ficou claro que o piesoma estava com problema, seja técnico ou de medição, o que seja, e então não estava havendo o devido controle. E mesmo assim, na comissão minerária, foram passadas as licenças, que inclusive, eu relendo aqui as matérias, foi visto que foi muito a toque de caixa. Teve até um documento que foi juntado de 4 mil laudas, e, 4 dias úteis depois, tinha sido aprovado esse documento. Então, uma das conselheiras também afirmou que as licenças que foram totalmente às pressas, as licenças, era um processo que deveria durar em torno de 6 meses e durou 4 dias. Me chama a atenção também que foi bem no final do ano, no 11 de dezembro de 2018. E você também comentou sobre a vontade da Vale de pressionar rápido esse relatório de estabilidade, provavelmente deve ser para conseguir essas licenças. Então, até falando se é chantagem ou se é pressão, acho que se o meu patrão chega para mim e fala assim, vai dar para fazer ou não? Está claramente, meia palavra já deixa claro, dá para fazer, então estamos ok, não dá para fazer, temos problema. É necessariamente isso. Então, ver necessidade também da Vale cobrando mais agilidade desses laudos para poder adquirir essas licenças e a gente vê que a declaração de estabilidade foi forçada, como o senhor disse, que eles deram a declaração de estabilidade desde que se comprometessem com alguns ajustes, que até mesmo gera muita estranheza isso daí, como é que alguém pode fazer um negócio desse? Realmente está sendo, isso comprova ser o dólar eventual, do meu ponto de vista. Comprova o processo a declaração. É. Sendo assim, eu queria saber se vocês estão atentos a essa questão da licença que foi retirada de forma rápida, se vocês estão fazendo alguma investigação, se tem alguma questão a ser levantada nesse sentido e se possam compartilhar com a gente. Presidente, só... Presidente. Por favor. Antes, deixar os delegados responderem, em seguida, o relator, deputado André, que pediu para fazer um último questionamento. Bom, a investigação ainda não chegou nesse ponto, como eu disse, que é a pergunta que eu respondi para o deputado João Vítor Xavier, se poderia ter um aprofundamento das investigações em relação ao Poder Executivo e a mineradora VAT. Sim, a partir do momento que os elementos começarem a surgir em uma linha de investigação, isso será investigado e nós estamos atentos com isso. Tem algum motivo para tanta pressa assim no seu... Não sei avaliar. Está ok. Então, sendo isso, agradeço pela atenção, refaço aqui minha grande estima a toda a força-tarefa, em especial os bombeiros, com o relato aqui do coronel Almeida pelo incansável comprometimento em salvar as pessoas. E também a Polícia Federal, que a gente é um grande fã dela. Acho que posso falar pelo Bruno também. Somos muito fãs da Polícia Federal por todas as apreensões que você tem feito realmente em engrandecer o nosso país. Obrigado. Agradecendo, deputado Bartô. Deputado André, aqui então, para o último questionamento. Sim, essa audiência foi justificada previamente à ausência da defesa civil. Eu estou até para ler aqui. A defesa civil encaminhou um e-mail a esta presidência. Vou fazer a leitura dele aqui rapidamente. Bom dia. Me reporta a Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem Brumadinho para acusar o recebimento do convite para audiência pública no plenário 4 desta Casa, Andarese, realizada no dia 25 de março de 19. Cumpre-nos informá-lo que devido às inúmeras atividades surgidas, devido aos problemas decorrentes com as declarações de estabilidade de diversas barragens no Estado e ainda a manutenção do monitoramento das ações que estão sendo desencadeadas no município de Brumadinho, esta coordenadoria não terá como enviar representantes para este evento. Colocamos-nos à disposição para reuniões vindouras que, porventura, venham a tratar do assunto em pauta. Agradecemos a atenção pelo convite, bem como a deferência que esta Casa sempre nos dispensou, respeitosamente. um bloco de preocupação. Os delegados e o doutor Luiz Augusto concentraram e atenderam bem as questões do laudo, questão de declaração de estabilidade, ali, de fato, tem uma centralidade no processo de investigação. A outra questão é exatamente o plano de emergência, o plano de ação emergencial. A portaria do DNPM de 2017 estabelece várias responsabilidades quanto a isso. Então, várias perguntas seriam dirigidas à defesa civil sobre o plano, sobre a área de autossalvamento, sobre a questão da mancha, caso ocorresse o rompimento, simulação com a população, o que, inclusive, me parece justificar a ausência hoje, hoje mesmo é feriado, em Barão de Cocais, é também no sentido de realizar. Então, nós faremos essa argüição, esse diálogo com a certeza com a defesa civil, mas, do ponto de vista da investigação, naquilo que puder ser adiantado, se os delegados tiverem informações, uma vez que eles estão aqui hoje presentes, para a gente também ter a mesma clareza quanto tivemos com relação aos laudos de declaração de estabilidade. Eu vou passar a palavra para o Dr. Bruno, que eu já falei muito. Posso até falar se ele é esse senador? Eu trabalho o senhor poderia repetir a pergunta? Com relação no processo de investigação, se a empresa, o empreendedor, se eles seguiram as recomendações com relação ao plano de ação de emergência previsto na portaria do DNPM, em relação à comunicação ao órgão público, à simulação, providências que foram eventualmente tomadas ou não? Silêncio, em relação especificamente ao PIPM, havia o PIPM, a previsão e havia o documento em si e quem seriam as pessoas responsáveis por cada setor, quem deveria estartar, ou seja, quem deveria iniciar o PIPM, quem deveria administrar a situação. Estamos e as investigações já estão muito pormenorizadas em relação a quem deveria ter feito o que no PIPM, só que isso vai impactar exatamente do nosso resultado, da nossa investigação. Até porque nós entendemos que, logicamente, o PIPM tem uma importância muito grande. Se existe uma população ajuzante, se existem problemas, é lógico que nós vamos verificar quem deveria ter acionado, quem não deveria. Então, isso já está bem sedimentado nas investigações e iremos compartilhar assim que for feito o ofício para a gente formar. O ofício já foi feito. Já está até aqui já em mãos. Vamos lá. Então, agradecendo mais uma vez a atenção, a presença, a atenção, para vocês estar sempre conosco aqui, agradecendo o coronel PM Alexandre Magno de Oliveira, diretor de apoio operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar, ao coronel bombeiro militar Anderson de Almeida, comandante do primeiro comando operacional de bombeiros, representando o coronel bombeiro militar Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, ao delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira, chefe da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal, representando o senhor Cairo Costa Duarte, superintendente da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, ao senhor Bruno Tasca Cabral, chefe, delegado do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Civil de Minas Gerais, representando também o senhor Wagner Pinto Souza, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, tenente-coronel do Ângelo Gomes da Silva, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, ao senhor Eduardo Vieira Figueiredo, delegado da Polícia Civil que aqui esteve, e ao delegado também da Polícia Civil, o senhor Luiz Otávio Braga Paulon. Muito obrigado a todos. Os senhores fiquem à vontade agora para se retirar, porque nós ainda temos que votar alguns requerimentos e recebermos outros, tantos que foram sugeridos no dia de hoje. se suspender por dois minutos para nos despedirmos dos nossos convidados. 796 de 2019, 798 de 2019, 801 de 2019, 802 de 2019, 803 de 2019, 816 de 2019, 822 de 2019, 823 de 2019, 824 de 2019, 825 de 2019, 826 de 2019, 827 de 2019, 828 de 2019, 829 de 2019, e 900 de 2019. Todos esses foram recebidos e lidos na reunião passada. Coloco cada um dos requerimentos para ser votados, os requerimentos para serem votados cada um por sua vez. Os senhores e os ditados que os aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. agora os requerimentos que foram recebidos, serão recebidos na reunião de hoje. Primeiro requerimento, requisito ao secretário de Estado e Meio Ambiente, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ofício requisitando os documentos abaixo listados, com referente aos processos de licenciamento ambiental da barragem B1 da mina Córrego do Feijão de propriedade da empresa Vale. Primeiro, a ata de toda e qualquer reunião que a vida entre a Vale e os servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no mês de outubro de 2014, em que foram discutidos entre os participantes aspectos relativos à legislação que dispõe sobre licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais e que estava em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado. Por oportuno, requer que seja enviada a relação contendo o nome de todos os participantes da aludida reunião com seus respectivos cargos. Outro requerimento. Os deputados que eles subscrevem nos serviços regimentais seja enviado ofício ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais solicitando informações com detalhamento dos custos envolvidos com as operações decorrentes do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019. Também ao chefe da Polícia Civil solicitando informações com detalhamento também dos custos com as operações decorrentes do rompimento da barragem ao coordenador da Defesa Civil também solicitando o detalhamento dos custos envolvidos com as operações recuindo do rompimento da barragem. Que seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e à Diretoria-Geral do IGAM pedido de informações sobre a gravidade e extensão dos impactos ambientais provocados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão no tocante aos recursos hídricos do Estado de Minas Gerais especificando especificando se existe algum estudo técnico ou levantamento por parte dos órgãos técnico-ambientais do Estado acerca da extensão desses impactos. Segundo, se positiva a resposta ao item anterior, já seria possível cogitar-se do custo econômico total desses impactos para o Estado de Minas Gerais. Terceiro, se positiva a resposta ao item 1, qual a natureza desses impactos e qual o tempo provável para que os recursos hídricos atingidos possam se recuperar? Quarto, quais os setores da economia mineira mais atingidos com a afetação dos recursos hídricos pelo rompimento? Quinto, quais as medidas emergenciais tomadas e qual o grau de eficácia delas para apresentar os impactos provocados pelo rompimento, seja no curto, médio ou longo prazo? No que toca a bacia do Rio Paropeba, qual a estimativa dos custos? Qual o impacto do ocorrido sobre o reservatório de Três Marias e sobre os usuários dos recursos hídricos do Rio e São Francisco? Também outro requerimento que seja encaminhado ao coordenador adjunto e ao superintendente de gestão de desastre da defesa civil do Estado, ofício requisitando a elaboração e envio a esta comissão de relatório contendo respostas aos seguintes questionamentos. Foi aquela que você já fez? Ah, então é aquele que você já fez. Só formalizando. Então, os requerimentos que foram formulados, perguntas que foram formuladas da primeira manifestação do relator. Então, são os três aqui. E aqui mais dois. Os deputados que eles subscrevem sejam enviados ao superintendente e ao Jornal da Polícia Federal em Minas, delegado Rodrigo de Mello Teixeira. Tem outro... Não é o doutor Caio e o Cairo? Tem outro nome aqui. Acho que o superintendente não é o Rodrigo, acho que é o Cairo. Enfim. Ao superintendente da Polícia Federal em Minas, requisitando as seguintes informações sobre os inquéritos que investigam o rompimento da barragem em Brumadinho. Primeiro, especificações gerais sobre a instauração do inquérito. Segundo, providências adotadas durante as investigações, considerações breves. Terceiro, na atual fase de investigações, é possível dizer que os danos materiais pessoais e ecológicos causados são crimes? Em casos positivos, quais crimes de qual modalidade? Crimes dolorosos ou ocuposos? Muita coisa que já foi conversado hoje. Em casos de resposta positiva, houve pedido de medida assecuratória, arresto ou sequestro em desfavor da empresa Vale em razão dos crimes ocorridos com o rompimento da referida barragem. Terceiro, na atual fase das investigações, já é possível apontar a autoria dos delitos. E quarto, quais diligências ainda estão pendentes de realização? Se existe também previsão de data de conclusão. O delegado da Polícia Federal disse que a dele, para se resumir aqui, até julho, ele acredita que consegue... Previsão até julho. As mesmas perguntas para a Polícia Civil, delegado responsável. Então, estão recebidos os requerimentos, mais um requerimento para ser recebido. Já, os primeiros já foram todos. Seja enviado ofício ao senhor Paulo Maçom, responsável pelo envio de estudo de geomonitoramento da barragem de córrego do Feijão em Brumadinho, com o objetivo de convidá-lo a participar de audiência pública dessa comissão de inquérito, para que ele possa apresentar suas conclusões a esta comissão. Estão recebidos os requerimentos? Cadê o final? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência do Parlamento. Desculpa, Beatriz, com a palavra. Obrigada. Só quero informar a todos os colegas da CPI que nós agendamos para a próxima sexta-feira, às 9h30, na Comissão de Direitos Humanos, a audiência pública que vai debater a situação da população de Barão de Cocás com todas as situações relacionadas à mineradora e à violação de direitos. Então, faço o convite a todos os membros da CPI, porque, conforme nos foi lembrado, existe um modo de operação das mineradoras em relação aos municípios, à violação de direitos, e, dada a situação da população de Barão de Cocás, nós já havíamos apresentado um requerimento, que já havia sido aprovado, então, está agendado pela nossa presidenta da comissão, 9h30, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Leninha, na próxima sexta-feira, agora, dia 29, 9h30 da manhã. Ok. Desculpa, viu? Você tinha me pedido e eu esqueci. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.